Rapaziada, tamo ao vivo, mais um Fala Grau Podcast, Podcast 218, hoje recebendo uma dupla aqui, pô, Thelma e Leandro, pra mais um podcast aí, sensacional naquele padrão, já sei que o fã clube da Thelma, Thelma maravilhosa, linda, perfeita, já tá aí em peso, então ó, já começa deixando like aí, já começa comentando com a gente, é isso aí Thelminha, já tá aqui todo mundo, ai, maravilhosa. É, mas não foi do dia pra noite, né? A folha de pagamento tá grande aí, hein? Ah, que zera, hein? Que zera, que zera. E aí, Thelma, boa noite. Boa noite. Bem-vinda aí, já manda um beijão pras suas meninas aí, porque, como você disse, né, do dia pra noite, né, muito tempo de trabalho pra conquistar isso. Então, é que vocês não estão vendo chacoalhando as pernas, eu não sei lidar com elogio, eu fico um tanto quanto constrangida, mas, meninas, obrigado. Obrigado por tanto carinho. E, assim, elas me motivam, elas que, elas e eles, né, mas é que a maioria são mulheres. Mas elas que me motivam. E vamos que vamos. O que eu puder fazer aí pra, ah, você me inspira, eu voltei a estudar por sua causa. Mano, o que eu puder fazer, vou continuar fazendo aí por elas também. É isso, da outra vez, foi a mesma coisa aí, falaram assim, é, também que é, Thelma é necessária. Thelma é maravilhosa. E é isso aí, é necessário, tanto é que tá aqui de novo. E aí, pô, não se sinta acanhado, tá? Tem um fã clube aqui pra você também, tá bom? Minha mãe, minha mulher. Minha filha, minha esposa. Seja bem-vindo aí, grande. Valeu, vamos juntos aí. Vamos conversar, espero que seja agradável. E não vem com esse papinho de motivação das meninas, não, que já faz quase 30 anos que você é motivada e isso começou agora. É, eu acho que não, eu acho que eu tô recebendo retorno, mas as meninas me motivam a postar essa coisa, né? Porque o Instagram também é muita mentira, né? Sim. Talvez mais mentira do que verdade, né? É, muita mentira. E a gente tem essa consciência, acaba se cobrando e se travando porque acha que ela não consegue. Ninguém consegue, cara. Não é fácil, é. Mas o Instagram é do mesmo jeito que... Porque assim, eu reconheço o que o Leandro disse agora, óbvio que eu reconheço. Ah, você sempre foi desse jeito, 30 anos, tal. Eu reconheço isso em mim, ok. Mas com a vinda do Instagram, eu tô recebendo o retorno. Antes eu tinha o retorno dos meus amigos, dos meus parceiros ali do plantão e aí vira quase família, né? Você aceita o elogio, mas ele não cai tão, assim, né? Impactante. E é diferente, né? A forma do carinho. É, não é tão impactante. Agora você, eu chegar em, vai, um ano e meio do Instagram com 100 mil seguidores e as pessoas falarem assim, Thelma, você inspira? E eu parar pra pensar e falar assim, mas no quê? No quê? Eu só falo que eu amo o que eu faço e, olha, quer fazer? Faça com vocação, faça com amor. Então, assim, o retorno do Instagram, pra mim foi maravilhoso. E quando eu me envolvi no Instagram, tem dia que você fala assim, eu vou excluir minha conta. Não quero mais participar disso. Porque é mentira, porque é palhaçada, entendeu? As pessoas falarem de caso dos outros, meterem o pau numa perícia onde nem participou, falarem, ler, simplesmente leu um livro, fez um compilado ali e virou o pica. Porra, é mentira. Você trabalha com a pessoa, você conhece a pessoa, mas aí você vai entrar, o quê? Num debate? Aí você vai fazer da sua vida pública, um da murro em ponta de faca, murro em ponta de faca. Não teve aquele maluco lá que veio que foi querer dar pitaco no caso da Matsunaga, lá, num outro... Essa semana, a seguidora falou assim, Thelma, você viu o podcast tal com fulano? Eu falei, nem conheço. Nem sei quem é. Nem sei quem é, mas vou dar uma olhada. Ah, porque ele falou que vocês erraram. É lamentável vocês terem entrado no local da Elize Matsunaga e não ter tido nem... Ele não fala a palavra capacidade, mas assim, que pena que eles não conseguiram nem localizar aonde ele foi atingido e se houve ou não, arrasto no apartamento até o local de escortejamento. Aí eu fui procurar quem era o fulano, né? Nunca vi na minha vida, não sei quem é, mas o pouco que eu vi ali no Instagram, ele só comenta crimes reais. E aí estava ali numa propriedade absurda. É uma pena que a perícia não soube na hora, mandei um texto, eu falei, olha, eu acho que daquelas... Acho não, tenho certeza que daquelas oito a dez horas de perícia entre Luminol e reconstituição, eu tenho certeza que esse cidadão não estava lá. Eu gostaria de saber da onde ele tirou essa informação. E ele com milhões na audiência, pessoas que estão se inspirando em perícia e se inspirando nesse assunto, falando, nossa, olha que mentira, a perícia de São Paulo não descobriu. E o cara ali numa pompa, numa postura, falando, infelizmente a perícia não foi capaz nem de identificar onde ele foi, onde tomou o tiro, é lamentável. Porra, mano! Porra, quem é você na ordem do dia, cidadão? Você nem estava lá, você nem faz parte do processo, você não é advogado, você não é perito, você não é autoridade policial, não estou entendendo quem é você. E o cara lá, com não sei quantos milhões de visualizações numa mentira. Olha, eu quero te fazer perguntas sobre esse caso para entender essa polêmica. É, quem é eu não faço questão, mas eu quero que você sorria. Porque da última vez que você veio que você estava tensa, eu falei, Thelma, eu quero que você... E eu quero que você pergunte, porque você também não me perguntou nada. Oi, agora que eu perguntei... Eita, porra! Zumbo trocado, meu dói! Meu Deus do céu! Como é que você aceita convite para participar desses lugares e os caras não sabem nem fazer uma pergunta? Ah, porque eu gosto de fazer... Caridade, né? Não, 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 porque, ó, trazer o Leandro... Mas o Leandro vinha sozinho, não tem problema. Ah, mas aí eu vou perder a oportunidade de dar um rolezinho. Então, alguma coisa... E alguma coisa está servindo. Ai, eu fiquei vermelha. Mas olha só... Eu estou vermelha. Até uma saída aqui, meu irmão. Não vou mais participar de podcast, porque esse cara não sabe fazer perguntas, sacanagem. Não foi isso que ela falou, não. Mas aí, tem isso, né? Tem um monte de pessoas que têm o poder de comunicar e aí vai tendo esses descuidos. Mas o nosso foco, né? Eu acho que tem que estar sempre pensando nisso, é quem assiste, né? Então, infelizmente, uma parcela de pessoas vão acompanhar quem não participou, que está criticando, mas aí quem participou tem a oportunidade também de esclarecer, né? E quem bateu uma informação com a outra vai seguir o melhor caminho, né? Mas nesse caso aí, vocês estavam na perícia desse caso e aí vocês não conseguiram desvendar? Qual foi a questão? Não, foi... Elize Matzonaga desenrolou tudo muito bem, entendeu? Então, você tem a notícia crime de um corpo... Você tem a notícia crime de uma pessoa desaparecida. Então, o BO inicial é com o Marcos Matzonaga desaparecido. Até então, ninguém sabia onde ele estava, certo? Então, nós temos sempre... Quando você tem um caso de pessoa desaparecida, vamos para os últimos passos dele, né? Então, vamos ver se aconteceu alguma coisa de uma maneira violenta na residência. O último lugar que ele foi visto foi na residência dele. Então, nós fomos para a casa do Marcos Matzonaga fazer o exame conhecido como luminol, né? Então, ali onde tem um sangue oculto, você passa esse produto e você consegue fazer uma leitura de uma limpeza, de um sangue que estava lá e foi limpo, né? A casa era muito grande, era uma cobertura. E nós fizemos, elegemos o andar superior para fazer o luminol, que é demorado. Não daria para fazer no apartamento todo. Daria para fazer. Só que já começou a amanhecer. E você precisa ter um ambiente extremamente escuro. Uma vez só, eu fiz. Já começou a amanhecer, nós resolvemos parar, né? E fazer a parte de baixo no outro dia. Quando o advogado, Elisa e Matzonaga, ficam sabendo que o apartamento vai ser lacrado e que os trabalhos vão continuar no outro dia, aí ela confessa para ter o benefício da confissão. Aí ela confessa. Então, antes ela estava irredutível, que não sabia onde ele estava. Nós passamos o luminol na parte de cima inteira e ela irredutível. Quando ela soube que a gente ia voltar, ela obtém o benefício da confissão. Ela confessa e aí a gente aproveita para voltar fazer o luminol, né? Porque não basta a pessoa confessar. Você tem que provar cientificamente o que ela está falando. E aí a gente volta, faz o luminol e aproveita e faz a reconstituição dos fatos. A narrativa dela, né? E a gente já passou 10 horas no apartamento. Então, foi um caso bem feito. Mas aí, com essa confissão dela, vocês fizeram o procedimento padrão que falia de toda forma. Só um lapso aí que eu não contei. Entre a notícia crime de desaparecimento, marcar a ida no apartamento para fazer o luminol, aparece um corpo esquartejado na região de Cotia. E aí, confirma-se que sim, é o Marcos Matsunaga. Por que a gente elegeu a parte de cima? Porque falando de um corpo esquartejado, tinham muitas banheiras no piso superior. E por dedução, eu iria esquartejar na banheira, que é mais fácil limpar. Tu faz essa pergunta sempre? Como que eu faria isso? Ah, sempre tem uma maneira. Isso quer dizer, então, que vocês têm uma mente, né? Não, olha... Uma mente... Ah, por que que você quis voltar com o Leandro? Por que que você quis voltar com o Leandro? Leandro, esta criatura, esta criatura me mandou um laudo. Falou até ler o laudo, olha como ficou. Aí comecei a ler o laudo. No dia tal, 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 o laudo foi feito com o epitâmetro de quintiliano. Falei, que porra é essa? Epitâmetro de quintiliano? Tá certo o nome, Leandro? Falei, que porra é essa? Agora ele explica. Não, na verdade, não são as perguntas básicas que a gente sempre tem que fazer quando a gente faz uma perícia, né? Sim. O que aconteceu? Quando aconteceu? Como aconteceu? Quem é o autor? Quem é a vítima? Tudo isso vai auxiliar na própria investigação e na gente... Na elucidação, na dinâmica do fato, né? É um checklist aí de qualquer perícia. Exatamente. Então, a ideia é o quê? A gente sair daquele local com essas perguntas respondidas. Sim. Se a gente conseguir responder essas sete perguntas, a gente já... Se a gente não conseguiu elucidar a dinâmica... Porque, às vezes, a pessoa acha que a perícia vai dar dinâmica, né? E, muitas vezes, você não dá uma dinâmica. Você consegue mostrar o que pode e o que não pode. Às vezes, é só o que não pode. Às vezes, o suspeito tem uma versão e você fala... Ah, não. Essa versão não existe. Essa versão não tem como. Você pode não falar como foi de fato. Não tem também toda essa, né? As pessoas acham que... É que é muito. Dexter, né? Não, foi assim. O cara estava ali e pá. Não é tão bonito assim, né? Tudo tem exceção na teoria, né? Exceto nas séries, né? Exatamente. E aí é foda, né? Porque aí você tem essas séries. Aí você tem os especialistas, né? E aí começam a criticar por conta dessas coisas. Mas a ideia é essa. É a gente responder essas perguntas. E a gente respondendo todas essas perguntas, a gente sabe que o nosso trabalho foi bem feito. E a pergunta que a Thelma fez, seguiu o quê? Não, porque eu fiquei... Não, esse nome é que ele até esqueci. Eu fiquei admirada porque ele narra o laudo dele falando que, baseado na teoria do epitâmetro de Quintiliano, com as perguntas, essas sete perguntas, ele fez o laudo dele. Eu falei, puta, que gênio. Eu achei, eu nem sabia que tinha uma teoria pra você fazer essas sete perguntas, né? Eu nem sei se é necessariamente para a perícia, de repente pode ser pra vida, né? Exatamente. Eu achei sensacional, né? E aí você ter quem, como, quando, por quê, né? Meu, você consegue se situar dentro da cena de crime. E aí que a gente tenta viajar na cena, né? Você tenta se colocar. Aí chega na mente fértil do criminoso, né? Como é que ela faria? A Thelma falou das banheiras, né? E aí você vai se fazendo essa pergunta. E aí, no caso, você encontrou elemento lá na banheira, em cima, andar de cima? Zero. 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 E aí bate a frustração, né? Que é, porque assim, às vezes você tem uma ideia. E às vezes essa ideia, ela é tão grande que você fica até fechado para outras opiniões. Não é verdade? Sim. Então assim, um esquartejado com um apartamento totalmente limpo, não dando indício nenhum. Você fala, mano, então não foi aqui, né? Você já começa, sabe? Ou foi na banheira, ou não foi aqui. Porque é tão óbvio, né? Que eu faria na banheira, que você acaba não aceitando outro lugar, né? Então é aí que você tem que saber ser isentão. Você tem que fazer esse exercício. Por mais que você não goste, por mais que aquela cena te traga repulsa, você tem que fazer papel do advogado, do diabo, e você tem que ir para todos os lados, senão você não anda, senão você não caminha numa cena de crime. E aí como é que ficou nesse caso? Porque aí ela confessou, então ela falou como é que foi, né? Isso. Na versão dela. Na versão dela. E aí a gente já faz a reconstituição. E aí bateu, como é que desenvolveu o Leandro? Ah, a Thelma vai saber, foi a melhor que ela que participou. Eu ainda estava no... Onde eu poderia dizer que eu estava? Então o logo não foi teu, né? Não, não, não. Sim. Mas aí quando ela confessa, uma hora da história, foi em outro lugar? Não, foi na parte inferior, onde a gente ainda não tinha feito o nominal. Por isso que ela rachou e confessou depois. Por isso que ela confessa antes da gente passar o... Isso mesmo. E aí também entra a crítica de quem não estava lá, dizendo, pô, por que foi só não dar de cima? Você entendeu? Sim. Então assim, tente entender toda essa dinâmica, né? Ah, por que que não foi feito num dia só? Porque não tinha tempo hábil. Porque não tinha tempo hábil. Então assim, nós estávamos num conjunto residencial, onde a primeira luz da manhã já interfere na leitura do luminol. Mesmo à noite, a gente tendo que fechar todas as cortinas, porque a luz dos outros apartamentos já interferia na luz pra você fazer uma boa leitura do luminol, entendeu? Então as pessoas acham que é... E pensa assim, o luminol, a gente vai usar uma área, por exemplo, a gente vai jogar o produto, tem que ser um ambiente totalmente escuro, né? E aí a gente vai jogar o produto numa área pequena. Não é tudo. Às vezes você pega uma área tipo dessa mesa, um pouquinho maior. Agora você imagina um apartamento que eram duas coberturas, que ele juntou duas coberturas, né? Isso. Eram duas coberturas. 500 metros no mínimo. É, porque além de ser uma cobertura, ele comprou a do lado e fez um apartamento só. E é muito louco isso que ela está falando, né? Do trabalho, que eu levo muita coisa até da minha formação, que eu sou formado em veterinária. E uma coisa que a gente sempre aprende, por exemplo, tanto na medicina é a mesma coisa. O médico, quando ele atende um caso, a ideia é o quê? Ele tem o paciente, ele vai pensar primeiro nas coisas mais lógicas. Ele não vai pensar que o cara tem uma doença rara. Isso daí é o do housing, né? Que é só os negócios. Mas o primeiro, você pensa o quê? Qual que é o mais lógico? E você vai nessa linha, né? Então é o... Do mais simples, do mais complexo. O que você fala, puta, não bateu aqui. Então o que pode acontecer? O que pode ter sido, né? Então assim, é meio que nessa linha. E na medicina é a mesma coisa. O cara pensa nas doenças mais comuns e geralmente trata daquilo. Não deu, aí o cara vai indo... E na perícia é a mesma coisa. A mesma coisa. Agora, esse caso deu muita repercussão porque é um empresário, né? Com muito dinheiro e tal, deu mídia. Mas é comum no dia a dia, dos 29 anos da Thelma, dos 10 anos do Leandro aí de carreira. Isso mesmo. Você pega cenas desaparecidas e cenários parecidos com esse aí. Isso contamina muito a opinião pública. Você pega, por exemplo, o caso que a gente sempre fala, vai, o caso da Raiz. Foi uma menininha de 9 anos que a gente atendeu junto. Ela era autista e quem matou ela foi um menino de 12 anos. Um anjo, né? Um anjo. E aí começou todo mundo batendo na perícia no começo, dizendo o quê? Que não foi um menino. Um cara mais velho que tinha obrigado, blá, blá, blá. E aí é engraçado que eu tenho até uma imagem que eu uso em palestra que mostra um repórter de uma emissora, uma emissora grande, mostrando a região onde ela estava amarrada. Pendurada. Pendurada. Primeiro, ela não estava pendurada. E a região onde ela mostra, eu coloco a foto onde ela estava e onde o cara mostra. E aí, claro, do que o cara aponta, você fala, não, não tem como ser um moleque de 12 anos. E aí quando você vê, você fala, puta, realmente teve. Só que é o que passa na televisão. Então, esse caso aí, a gente, porra, a gente cercou em todos os lados esse caso. A gente, a promotoria foi sensacional, o juiz foi sensacional. E o moleque, ele foi, ele foi condenado em todas as qualificadoras. Só que depois que ele foi condenado, não passou mais nada na televisão. Agora, antes que falava que tinha um autor que obrigou o moleque, aí passava. Aí a gente foi trucidado. E aí, esse é o problema. E às vezes uma pessoa de fora, ela estuda o caso pelo que viu na televisão. Isso. Que é uma coisa totalmente contaminada, sem sentido. Pelo que tá público, né? Exatamente, pelo que tá público. Por isso que eu te falo, que eu te conversei, que eu falei que eu tenho até um receio, às vezes, de comentar casos baseado no que tá passando na televisão. Você vai vendo, porque os caras, eles estão tão preocupados em dar furo de reportagem, que você vai vendo, cada hora eles estão falando uma coisa, nada a ver. E eles precisam falar antes da outra emissora, né? Você tem essa concorrência. O cara, ele quer chegar, ele quer falar, ah, não, foi eu que descobri. E aí, depois que ele fala, saem vários outros portais com base no dele, sabe? Isso mesmo. E vira verdade. Então, a multiplicação de erro vira verdade. E vira verdade. Aí, depois, o que aconteceu, que nem no caso da Raíssa, que um moleque foi condenado, blá, 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 passa mais nada. E aí, o que fica na cabeça dos outros foi o quê? É aquela primeira impressão. Sim, mas aí no caso da Raíssa, pô, só uma menina de nove anos, né? E aí, vocês vão levantar. E aí, na tua cabeça, irmão, quando que você paga e fala assim, pô, não é possível que foi essa criança de 12 anos. Não, isso daí ficou na... Até pegar negra também, deve ser um exercício mental de vocês de dúvida, né? É que assim, fica. Mas nesse caso, ficou mais nem tanto. Porque o lugar onde ela foi encontrada... A maneira... Era um lugar próximo de uma estrada, de uma rodovia, não era de fácil acesso, a não ser que fosse moradora dali próximo. A gente não viu muita coisa, né, de entretenimento no lugar. E... Só que aí foi... A pessoa que viu foi um moleque. Só que isso a gente foi descobrindo conforme a perícia rolando. Então, não foi uma coisa que a gente já chegou sabendo. Quando a gente foi pro local, falaram que era uma mulher, amor. Ele mesmo... Ele leva os guardas municipais até o local. Ele que dá conhecimento. É, ele falou, olha, encontrei uma... Acabei de encontrar uma pessoa morta. Amarrada numa árvore. Ele que leva. E aí você pensa, eu, como quem não é do ramo... Bom, se fosse ele que fez o crime, pra que que ele ia, pô, levar o guarda lá? É. Não, e aí você pensa, né, porra, é aquilo. Nenhum adulto quer crer que uma criança de 12 anos vai fazer isso, né? Sim. Você não vai pensar, você fala, porra, a criança, ela é do bem, né? Ninguém quer acreditar nisso. Então, a gente mesmo queria provar, entre aspas, né, que tinha alguém que obrigou e tal. Só que a gente vai procurando elementos e nada prova. Nada prova essa teoria. Você não conseguia colocar outra pessoa na cena. É, igual um trabalho científico. Você tem as hipóteses e você vai tentando negar ou comprovar alguma... E nesse aí você vai, vai, vai e você fala, puta que pariu, foi o moleque. E foi. E foi. E foi. E a motivação? Ele fala depois? Não. Aí vocês também já não conseguem... Depois eu fiquei sabendo que ele tá preso já e tal, né? Tá preso. Aliás, era pra ele sair ano passado, né? Que são três anos só. Foi em 2019. Era pra ter saído em novembro do ano passado. Não fiquei sabendo se saiu ou não. Porque nessa idade nenhum psiquiatra quer laudar que ele tenha algum distúrbio que teria que ser internado. Ninguém quer colocar o nome ali. Por quê? Porque ele tá em desenvolvimento. Exatamente. Ele tá em desenvolvimento. Então é muita... O Champinha, ele foi... Lembra do Champinha? Lembro. Ele foi... Assinaram porque ele fez 18 ainda cumprindo essa primeira pena. Então ele já era bem mais velho. Agora você imagina o anjo desse moleque com 12. Só que aí eu fiquei sabendo depois que ele na fundação casa, ele ficava se vangloriando do que ele fez. Então já tava... Porque ele foi até instruído em não falar nada, né? Mas não ia ter graça, né? E é o que mostra. Quando ele mostra... Quando ele leva os guardas pra mostrar o corpo, tem uma foto. Lembra dessa foto? Tem uma foto que aparece ele chupando pirulito e vendo o corpo da menina. Chupando pirulito e tipo assim... Embora não esteja a nossa área, mas o pouco que eu sei, a psicopatia tem isso, né? O ego. O ego do assassino. É como se fosse um troféu pra ele, né? Isso mesmo. Ele precisa... Ser visto, né? Isso mesmo. Porque senão não vale de nada. Sim. E... Dois, né? Tipo, olha só o que eu fiz. Isso mesmo. Isso mesmo. Senão não vale de nada. E aí é... Bom... Jogando contra a defesa dele, ele fica se gabando do que fez. Sim. Ele tinha uma mancha de sangue na blusa, né? Deu positivo do sangue da vítima. E aí... É uma série de... Não, dá pra fazer um livro desse caso. Dá pra fazer um livro. Porque assim... Não sei se você já assistiu um filme, até que é bem antiguinho, chama Os Suspeitos. O filme se passa numa sala de interrogatório, né? Então, ele vai contando que não é ele e vai delatando todo mundo e ele vai dando nomes e ele vai dando situações e enquanto ele tá ali prestando depoimento dele, os investigadores estão saindo pra ver se é verdade ou não, sabe? E o final do filme é mágico. Quando ele é liberado, o investigador para e olha assim na sala de interrogatório. Então, ele foi lendo determinadas coisas na sala de interrogatório e foi criando a história, sabe? Você deu elementos pra ele criar aquela história. Foi a mesma coisa. Foi o que aconteceu com o menino. Então, os primeiros contatos com ele, não foi feliz ao ponto de achar que poderia ter sido ele. Então, assim, não foi você, né? Não. Você tá sendo ameaçado, né? Tô. Já deu a resposta da pergunta. Você entendeu? Então... E era muito louco que a versão dele ia mudando conforme as coisas que iam saindo na televisão. Isso mesmo. Entendeu? Primeiro o... É... Bom, até posso que é apelido. Posso falar. Mas primeiro ele falava que o cara... Primeiro ele confessou que foi ele. Falou que foi ele e tal. Aí... Ele confessa, mas muda as versões. Confessa. Ele confessa pra tia. Levam ele pra delegacia de novo. Pra tia, né? Pra tia. Aí ele confessou pra tia. A tia falou, não, então você vai falar isso pro seu pai e pra sua mãe. E aí ele fala pro pai e pra mãe e confessa e eles falam, não, então nós vamos na delegacia. E ele chega confessando na delegacia. Só que aí na própria delegacia ele já muda que teve um cara. E aí esse cara... Porque as pessoas já falam, você tá confessando porque você tá protegendo alguém? Já dão aquela ideia, né? Sim. E aí esse cara, ele era o Baianinho. O apelido dele era Baianinho. E aí depois que saiu, que ela não tava pendurada, era um lugar mais baixo, aí virou Baixinho. O apelido do cara já mudou de Baianinho pra Baixinho. Aí teve uma situação... É, aí teve uma situação e você vê que as respostas que ele dava eram muito infantis, sabe? A primeira justificativa dele do sangue na camiseta foi que ele matou o pernilongo. E deu sangue da menina. É, mas assim, me parece também razoável pra uma criança de 12 anos, né? Sim. Essa inocência. Exatamente, mas você vê que... Então, mas é isso que vai mostrando cada vez mais que ele tá... Ele que tá criando. Ele que tá mentindo. Sim. E aí depois a outra justificativa é que tava suja de sangue, que o cara pediu pra ele ver se a menina tava viva. Então ele encostou pra ouvir no peito dela pra ver se o coração batia. Que também é uma coisa... Então você vê que... E vai mudando. E assim, ele ia mudando... Nossa. E tem toda aquela crença, né? Que criança mente pra chamar atenção, né? Não, mas nesse caso... E de fato acontece isso, né? Mas nesse caso, né? Também falar o outro lado. Ele tava pedindo atenção. Ele tava pedindo socorro em algum momento. Ele tinha 80... Mais de 85 ocorrências no Conselho Tutelar. Antes disso? Antes disso. Com 12 anos, cara. Desde os 7, se não me engano. Então ele tava pedindo... Ô, tô aqui. Ó, me nota. Ou não. Tá. Então, pô... Com isso aí, já dá alguns elementos da capacidade dele de fazer mal. Isso. Certo? Agora, esse trabalho aí... É trabalho da investigação? É trabalho da perícia? Como é que vai chegando a esses elementos? A ficha dele? É conjunto? De ambos, né? Eu acho que a nossa equipe tem a felicidade de trabalhar junto com a investigação, né? Então, você tem outras equipes em São Paulo, de perícia, que trabalham isoladamente, não trabalham no mesmo ambiente que a investigação. Nós não. Como a gente lida com homicídio de autoria desconhecida, é um crime muito específico, né? Então, o corpo tem que estar no local. Se o corpo não for socorrido, a gente não atende. É autoria desconhecida. Vai uma equipe de investigação e aí a gente caminha junto. Ó, a testemunha ouviu dois tiros. Leandro, doutor Leandro, tá? Você já viu? Tem dois ferimentos? Ó, tem dois ferimentos. Então, a testemunha tá falando a verdade. Então, a gente caminha junto. Esse caminhar junto, no decorrer da investigação e até no decorrer das vindas dos resultados laboratoriais, a gente se comunica muito. Então, o delegado o tempo todo, ó, Leandro, chegou mais uma informação, acabei de ouvir não sei quem. E por isso que a gente tem conhecimento de tudo isso. E às vezes nas diligências a gente tem que ir, né? Até pra... Acompanha. Se tem uma necessidade, de repente, de coletar de material biológico, aí é interessante, né? Porque a gente vai ter a conduta, vai ter o procedimento mais adequado pra seguir a cadeia de custódia e tal. E aí a perícia acaba participando. Então, a gente acaba participando ativamente da investigação. É, porque quando a equipe de investigação vai suspeitando, vocês vão entrar como elemento probatório pra fundamentar ali aquela suspeita, né? Agora, parece um caso fácil, né? Não sei. Porque como já tinha sangue da menina na roupa dele, não torna isso fácil. Mas você não fica sabendo na hora, né? Só no Cia Sai Miami que você fica sabendo na hora, né? Mas aí na hora, passou, foi dias, né? Como é que foi? Não, na verdade, o que que acontece? O crime foi num domingo, mas aí, até aí, pra você ter noção, quando ele vai na delegacia, a primeira vez ele vai como testemunha. E já suspeitam que é sangue. Mas não recolhem. Mas não recolhem. Aí temos uma falha. Aí, beleza. Aí ele volta e tal. E na segunda vez que ele justifica, na segunda vez que ele justifica, ele fala e tal, e muda a versão, a camiseta também não é recolhida. É mesmo? É. A gente deu muita sorte que a camiseta tava ainda com o material dela e tal, e a gente recolheu no dia seguinte. E não foi descartada. Não foi descartada, porque foi à noite isso daí. E até então não era o DHPP que tava atendendo. Então, quando ele confessa, aí vai pro DHPP e aí o DHPP começa a fazer as diligências. Mas até então, o fato de ter a camiseta dela não tira a possibilidade de ter outra pessoa envolvida. Você tem que abrir esse leque. Que andou dois quilômetros e meio até aqui com a menina, uma menina autista. Você conseguir fazer a cabeça dela pra ela vir até aqui? Como que ele veio? Será que alguém trouxe? Eles vieram a pé? Sabe? Então tem muitas questões. Conjunto de provas. Não baixa só a cabeça. E outra, e outra. Às vezes é um caso que parece ser fácil, só que a opinião pública tava batendo muito contra. Teve uma perita aposentada que começou a falar, ela falou até, que a menina não foi estuprada porque ela tava com a roupa. É. Tá, dá onde ela tirou isso? Aí vão acreditar no tonto do Leandro, né? Perito aí há, sei lá, foi 2019? Sete anos. Sete anos ou vão acreditar na aposentada? Trinta anos. Ah, o trouxa do Leandro sabe nada. Entendeu? E aí quando mostra, acho que foi no dia seguinte, mostrou que ela tinha sofrido violência. Aí ninguém fala nada, né? Eu continuo sendo trouxa. É, vai lá entrevistar ela de novo então? É engraçado, porque às vezes tem casos que parecem ser simples, mas a situação, ela acaba voltando a muita dificuldade. É, pois é. Aí acontece essas coisas, você quer que eu sorrio mais. Aí você... Me ajuda, né? Mas até vocês citaram o CSI, né? É porque ali, porra, é um documentário, é uma série, é uma coisa de TV, então tá tudo resumido, né? Isso, é. Em... A dinâmica, né? Tudo acontece num episódio. Em 15 minutos, né? Isso, não, tem que acontecer num episódio, né? E a gente tem aquela síndrome do cão vira-lata, né? Que a gente acha que tudo que é de fora é muito melhor, que aqui a gente não é capaz. É, mas eu ia dizer o seguinte, pô. Porque lá, como é que é? O cara chega, não recolhe isso, já pega, já leva pra análise e tal, que sai minutos depois e tal. Mas também, como é que você pega a camisa de uma criança de 12 anos e recolhe? Exato. Não é tão simples assim, ei, me dá carinhas aqui que eu vou recolher. Exato. Exato. Não pode ser de qualquer maneira, por qualquer pessoa. Essa pessoa tem que ter um curso, tem que ser um ambiente lúdico. Tem que ser acompanhado. Não pode ficar... Tem que ser acompanhado, tem que ser filmado, tem que ser gravado. Não pode ficar todo mundo perguntando ao mesmo tempo pra pessoa. Você entendeu? Não pode ficar perguntando outras vezes pra não ter aquela coisa de revitimização. Não é mais os anos 70, né? Onde você tava? Onde você tava? Onde você tava? Não, não pode. Isso acaba atrapalhando muito, né? Porque é isso, fica todo mundo com receio de fazer alguma coisa errada que acabe colocando nas costas. E aí quando você fala, pô, não foi recolhida a camisa logo no primeiro momento, mas também pra quem tava no local... Não, mas você também... Mas olha só, você chegar, a autoridade policial ou quem ali, né, esteja, fala assim, Mãe, por favor, traz uma camiseta pro seu filho, porque nós vamos recolher essa blusa. Não tá acontecendo nada demais. Você pode fazer isso? Eu faria. Sim. É, pode um monte de coisa, né? Mas assim, as consequências e tal, o cuidado, eu tô te entendendo, né? Mas assim... Fica todo mundo com medo, é mais delicado. É mais sensível, né? Então, é sensível, mas você também tem que pensar, que é o que eu... Muitas vezes eu fico o pé da vida. Seja o que a gente tava falando agora há pouco, Elize Matzonaga, seja esse... Para de pensar só no autor. A gente tá lá em prol da vítima. Vamos pensar na vítima, você entendeu? Então, ô policião, você tá vendo sangue na blusa da menina. E esse sangue aí, menino? Ah, porque eu encostei nela pra ver se ela tava respirando. Ah, é? Então, para pra pensar. A partir desse momento eu tô acendo e a partir desse momento você... Você entendeu? Para pra pensar. Ah, tá, então tá bom. Não, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. E se esse sangue não fosse da raiz? Olha o problema que você tá ali, né? É que ainda a gente conseguiu vários elementos. A gente conseguiu o DNA dele numa meia que tava amarrada no braço dela. Encostou naquela meia. Então, assim, foram vários elementos. Então, o que acabou não prejudicando, né? Se vamos supor que essa prova da camiseta fosse invalidada. A gente tem vários outros elementos que colocam ele na cena do crime e tal. Só os dois caminhando na filmagem. Tem a filmagem com tudo que ele usou numa sacola. Então, assim... Tem filmagens de onde ele pegou ela até o lugar que ele cometeu o crime, que são dois quilômetros. Dois e meio. Tem vários pontos de filmagem. Só aparece os dois o tempo todo. E ela sendo conduzida por ele numa boa. Então, porque... Porque a criança também, né, cara? O autista, ele tem essa dificuldade, né? Mas ele era o único que ela... Que ela conhecia. Que ela dava confiança. Que ela dava confiança. Isso dá dó. Sentir a vontade, né? Isso dá dó, né? É, isso é. Porque, infelizmente, essa... Essa repulsa que o autista tem, né? Não a protegeu. Sim. Doze anos também era a idade do caso lá do... Do policial lá da Rota, né? E muita gente teve dificuldade... Eu acho que ele tinha mais de doze, né? Treze, quatorze. Acho que é por aí doze e treze. Mas é. Fez pequena, né? É. Só que ele era maior. Ó, o Perseguini... O porte dele. Ele era maiorzinho. É, bem maior. Ele era quase do meu tamanho. Quando eu olhei... Quando eu vi esse moleque que a gente foi fazendo a dirigência e foi passar pra pegar ele... Olhei, eu falei... Não, não é possível que você não fez isso. Sabe? Você olha e fala... Esse tamanhinho... E se fazia de sons... Ficava com um ursinho de pelúcia debaixo do braço. Você é louco. Mas ele... Isso... Porque falaram na internet que a foto que era ele antes... Ah, não. Esse que ele tá falando é o da Raíssa. Ah, tá. Tudo bem. Tá. É do Perseguini... Já era um porte maior. Não, e realmente... E realmente... Foi outro tipo... Eles... A imprensa explorou uma foto que não condiz com a realidade dos fatos. E aí entra nessa exploração midiática que vai formando a opinião pública. Muita gente tem dificuldade de acreditar que o resultado daquela perícia foi isso de fato. Entendeu? Então, é... E aí entra a teoria... Dentre todos os elementos... Eu também participei do caso... Perseguini. Perseguini. Dentre todos os elementos tem um que eu acho que é o... O mais pica. O mais legal. Que é o tempo de morte. Existem determinadas coisas que não tem como você mudar. Não tem como você mudar. Então... Os livores... Os... Os... Como chama? As manchas. As hipóstases. A rigidez cadavérica. São coisas... Que não tem como você mudar isso. O que vai mudar é o ambiente. Muito calor. Um pouco mais frio. Mas aí vai ser comum a todos. Os corpos que estão naquela região. Então, se você tem um médico legista. Um grupo de médico legista. Falando. Que entre pai, mãe, avó, tia-avó e o menino. Passam-se 12 horas. Passam-se 12 horas. Isso é ciência. Ah, mas foi o crime. Foi a máfia. Foi. Não sei quem que matou. Então, tá bom. Mataram pai, mãe, avó, tia-avó. E falaram pro menino. Olha, lugar de criança na escola. Você não vai faltar na escola não, hein. Você vai pra escola. E na escola... Você fica quieto. Você fica quieto. A gente vai estar te vendo. Ele não tem a oportunidade de falar pra ninguém. Ó, meus pais estão mortos. E ele, inclusive... Ele comentou com o coleguinha, né? Mas que foi ele que fez. Não é isso? Então, assim... Ele falou que ele queria fazer, né? Ele chegou a falar que ele tinha feito? É, um colega lá de São Paulo comentou aqui no podcast que a história foi... No final foi isso. E eles tinham um grupo, né? Isso mesmo. Como se fosse uma seita. E aí eles combinaram que eles iam fugir, que eles iam criar... Isso mesmo. E aí ele comete o crime, chega na escola e fala pro amiguinho... Olha, eu fiz. Agora vamos fugir? O cara, você tá doido? Amiguinhas, né? Na verdade, parece que... Se eu não me engano... Ele entra em contato com esse menino. Não é na escola. Ainda durante a madrugada. O menino nem vai pra escola. O menino... É, eu escutei a história que lá na escola eles se comunicam. Não, é então... E aí o menino chega em casa, conta pro pai... Não, aí quando... Esse menino, tipo, teve até um piriri lá, sabe? Ficou com medo até de ir pra escola. Isso mesmo. Não foi pra escola. Quando estoura na imprensa, no final da tarde, aí ele fala pro pai e com a mãe. Entendeu? Aí entra esse elemento suspeito em cima do menino. E aí vem os especialistas que o... É, aí ele começa. Não foi encontrado residográfico na mão do menino. Não foi. Realmente não foi. É verdade. Não foi. Mas isso não ignina o fato... Esse exame... Mas foi encontrado residográfico na luva que tava dentro do carro. E por que a imprensa não falou isso? Ah, porque não é conveniente, né? Você entendeu? Então, assim... É... E a imagem dele dirigindo? E a mala de viagem que ele tinha? E o quarto dele picado no chumbinho? Ele atirava. Ele atirava. Ele não era... É... Um bobinho. Você entendeu? Não era um menino inocente que não tinha contato com arma nem nada. Não era... Não era isso. E aí, outra questão foi... Como é que uma criança de 12 anos consegue neutralizar e matar dois policiais treinados? Inclusive um da roda. Mas o pai tava dormindo. É, exatamente. Mas a dinâmica... O pai tá dormindo. O pai está dormindo na sala, no colchão. A porta do quarto, né? Abria pra sala. Então, ele vai ali no pai, dá um tiro na nuca. O pai nem se mexeu. Ele retorna pra cá. A mãe já não localiza a arma dela, porque... Aí tem barulho, a mãe acorda, é meio tonta. A mãe vai no guarda-roupa, pega o cinturão, joga em cima da cama, mas ela vai pra sala. Quando ela vai pra sala, ela se ajoelha ao lado do marido. Ele vem novamente pelas costas e executa a mãe com outro tiro na nuca. Pega as coisas dele e no mesmo terreno tinha a casa dos pais e das avós. Ele vai pra lá. A única que tomou dois tiros foi a tia e a avó. Porque eu acho que a gente deduz que ela sim escutou. E visualizou, né? E aí ela tá deitada, ela dá uma meia levantada. Quando ela dá essa meia levantada, ele tá atirando. Então, pegou um tiro de raspão e o outro, ele acerta e mata a avó. Pega o carro e vai pra escola. Tem as imagens disso. Tem as imagens dele conduzindo o carro de madrugada e parando perto da escola. Então, a imprensa também alimentou tudo isso. É isso que eu tô pensando aqui, né? O interesse da imprensa em alimentar a notícia e ficar de... A própria doutora Norma... Não quer que resolva no primeiro dia das primeiras horas. A própria doutora Norma, que na ocasião era superintendente, né? Da Polícia Técnico-Científica de São Paulo. Ela vai ao IML logo cedo. Porque foi um caso de repercussão absurda, né? E a própria doutora Norma, que por profissão, ela é médica legista, né? Ela entra no IML procurando uma criança. Ela entrou no IML procurando uma criança. Tá, então ali a avó, o pai, a mãe e a criança. E ela passou por um corpo na maca. No tamanho, né? Ela não percebeu que ela era criança. Entendeu? E a imprensa batendo no Marcelinho. Marcelinho, sempre falavam Marcelinho. Marcelinho. E mostrava aquela foto, ele com a mãe e o pai, no pátio da rota. E ele realmente um pouco menor. Mas é uma coisa que choca demais. Você ter uma família de policiais executados, né? Sim. E numa época que tava aquela coisa com o crime organizado. Isso mesmo. E tem uma história também, né? Que foi um ano ou dois anos, exatamente, após uma... Uma treta da mãe, né? Que tinha tido errado. Não é possível. A imprensa chama de... De... De chacina e tal. Parece que mataram um grupo grande de criminosos. A rota, no caso. Não sei disso. E aí foi no mesmo dia. É, começa a levantar um monte de coisa. O dia exato. Teve na época também que falava que a mãe já tinha tido treta de denúncia, de coisas assim. Isso, é. Mas é isso. Você vê, esse caso começa a ser levantado por conta do especialista, que não é da área, que começa a adaptar. Então, independente do residuo gráfico, que é aquele exame que vai ver resíduos de disparo na mão do atirador. Esse exame é uma merda. Esse exame não tinha que ser mais usado. Em lugar nenhum. Não tinha que ser usado. Isso daí, como método científico, é uma bosta. Entendeu? É um exame que você vai botar um esparadrapo e você vai ver se tem chumbo ali. Entendeu? E não é. Pra você... O que vai comprovar, você vai ter que ter os três elementos, ou pelo menos dois juntos ali. Você vai ter que ter o chumbo, o timônio e o cobre. Ou chumbo e cobre, você vai ter... Então, assim, só você passar um esparadrapo e jogar um produto pra ver se coloriu e falar se tem ou não tem, é jegue. E sem contar o tempo. É jegue. Às vezes dá muito falso negativo. O tempo, o tempo, o tipo do esparadrapo, tudo. Então, é um exame que tinha que ser abolido. E aí, o cara que é metido a especialista, ele vai ler tudo superficial. Então, ele vai falar o quê? Pra que serve o residuo gráfico? Pra ver se atirou. Deu o quê? Deu negativo. Então, não atirou. É aquela coisa simples. Então, só o cara que trabalha mesmo, que sabe realmente o que é esse exame. Esse exame é bom mesmo? Como é que é? Como que ele funciona? O cara que quer aparecer na televisão, ele vai pegar o básico ali e vai falar. Pô, na época, eu não lembro quem foi que falou, que deu a reportagem e falou, não, não foi o moleque. Porque o que acontece? A posição da arma estava de um jeito e quando atira, você vai ter o golpe da arma, ele tem que ir pra tal lado. Meu, não tem essa dinâmica bonitinha. A gente não é uma máquina que atira, apaga e vai bonitinho pra cada lado. Você tem imagens aí que o cara, ele toma um tiro e ele tem aí 10 segundos, você tem. 30 segundos. 30 segundos ainda de... Então, você pode ter um monte de coisa nesse intervalo. Só que as pessoas... É aquela coisa da teoria e da vida real. É, os especialistas. O cara que não faz local de crime... Pô, a gente... Às vezes a gente faz local de crime e fala, porra, como pode, né? Mas só tem essa possibilidade. Você fala, pô, eu fiz um caso, até pelo DH, que não tem outra possibilidade de ser suicídio. Não existe outra possibilidade. Só que o cara, ele tá quase, meu, ele quase arrancou a própria cabeça com faca. E você olha e você fala, mano, como pode? E não existe a mínima possibilidade de ter sido homicídio. Tem toda a dinâmica de mancha de sangue, então você vê que foi um suicídio. Só que quando você olha a lesão... Você fala, ah, não. Caralho. Como que o cara se auto... Exatamente. Como que ele conseguiu fazer um negócio dessa profundidade, desse... E consegue, assim, não é... Pô, a gente pega situações... Juliane. Juliane, caso Juliane... Lembra da... É didático. É didático esse caso. A Juliane, ela era uma policial militar. E foi num bar, numa festa na Paraisópolis e sumiu. Sim. E aí, quando ela foi encontrada... Quando se reparava na questão de rigor, mortes e tal... Não batia com o tempo de morte que tinha, conforme a investigação. O ferimento não batia. Achava o corpo, né? Dentro de um porta-mala. Mas aí, o tempo dos testes ali não batia com o que se tinha de relato. Então, assim, eu não sei precisar exatamente pra você agora o tempo. Mas foi alguma coisa... A ideia era que tinha sido na quinta. Isso, é isso que eu ia falar. O crime foi na quinta. Aí já tinham relatos que nessa quinta-feira mesmo, ela já tinha sido morta. Morta. Só que o corpo apareceu na terça, né? Segunda. Segunda? Segunda-feira. Segunda. E o cara que morava na frente da casa, ele fala que o carro tava estacionado lá desde a quinta. Sem sair, parado. E a última vez que ela foi vista foi na quinta. Isso. Só que, se ela estava dentro do porta-mala de um veículo desde quinta-feira, existem sinais cadavéricos que não condiziam com o que a gente tinha encontrado. Você ia ter, no mínimo, aquele ferimento ali já com um aspecto bem mais preto, né? Não, estava um sangue vivo ainda. A quantidade de álcool que foi encontrado no corpo dela, por ser volátil, não tinha. E ela não estava em estado de putrefação. Eu olhava o cadáver e parecia um cadáver preto. Não tinha que estar lá, você entendeu? Então, assim, ele virou um caso didático. É didático. Quem batesse o olho naquele corpo e falava assim, ela morreu de domingo pra segunda. Quem batesse o olho naquele corpo, por todos os sinais, falava assim, ela morreu de domingo pra segunda. E não. A investigação, as testemunhas, tudo indica que ela morreu na quinta. O que torna o caso muito curioso, a ponto do Leandro levantar dessa forma, é isso. Porque ficou comprovado que foi na quinta realmente, como que esse corpo estava desta forma na segunda. É, é muito isso, assim. A gente vê muita coisa que na teoria é bonito pra caralho. Mas na prática você vê coisas que você fala, porra, teve uma resistência. Foi você e o Edu, não foi? Do Juliane foi eu e o Edu. Não, aquela resistência que foi na Paraisópolis, que o cara tomou um tiro... Foi eu e o Edu. O cara tomou dois tiros de fura. Um no coração e um no... Um no coração e um fraturou o femur. Exposto. O cara, ele percorreu quarenta metros, trocou tiro e foi morrer quarenta metros depois. Você olha o peito dele e você fala, mano, não é possível, é um walking dead. Não, a médica legista falou assim, ele tá com uma fratura no femur, ele não andou. E dinâmica, viu, de sangue, que o cara, você vê que o cara se movimentou mesmo. Não, doutora, ele andou quarenta metros com o femur quebrado. Ela fala, é impossível. Ela fala, é impossível. Ele não andou quarenta metros com o femur quebrado e com o coração exposto. Não, ele andou. Aí nós mostramos todo o local. Como é que prova isso ir no contrário à ciência, né? Porque antes da gente chegar no corpo, as próprias manchas de sangue já davam a indicação, né, pelo distanciamento, né, que a gente falou, ou foi pulmão ou foi coração. E pelo distanciamento das mansas, quando a gente chega lá, a gente falou, nossa, foi coração, coração. No fim, na verdade, pegou uma artéria ascendente, não lembro qual que foi, se foi a horta, se foi a horta, subclávia, qual que foi o ramo de artéria. Mas se olha mesmo, se olha isso. O Edu até fez, a gente foi pro congresso no ano passado e ele fez justamente, que tem aquela teoria dos 10 segundos do homem morto, né? O cara, ele pode se ter ferido fatalmente, ele vai morrer, só que entre ele morrer, ele vai ter um tempo de resposta. Que é onde o policial tem que tomar cuidado. Que a ideia não é você matar o cara, a ideia é você ficar vivo. Neutralidade. O importante é você chegar vivo em casa. Só que é esse o negócio, às vezes o cara, ele sofre um ferimento que é fatal, o cara vai morrer depois, só que até ele morrer, ele pode te matar. Ah, nesse caso ele andou 40 metros. Nesse caso, e deu tiro. E ainda deu tiro. Entendeu? E aí, como é que você resolve um caso desse, Leandro? Como é que vocês conseguem laudar e fazer o teu trabalho artificial contra aquela doutrina científica? Cara, sinceramente, eu não me apego muito a isso, assim, sinceramente, assim. Tem elementos? Cara, você tem elementos, você tem uma mancha dinâmica que mostra a movimentação, entendeu? É esse caso do suicídio que eu fiz da casa. Você tem toda a casa impecável de limpa e no lugar onde foi, você vê toda a dinâmica. Um autor, ele ia se sujar, ele não teve onde se limpar nessa casa. Eu procurei pontos onde ele podia se limpar, não tinha. A região do chuveiro é onde o cara realmente estava morto. Não tinha sangue diluído, que mostrou que alguém pudesse ter se lavado. Então, você tem toda uma dinâmica que mostra que foi aquilo. Só que o ferimento, ele assustava. Mas eu fiquei seguro, porque é isso. O local, ele vai falar pra gente. Por isso que, às vezes, o legista, ele acaba tendo mais dificuldade que a gente, porque ele só está vendo o corpo. Ele não está vendo o local. Limpo já, né? E é uma coisa que já teve delegados na antiguidade, o doutor Desgaldo, né? Que ele fazia legista e ia acompanhar o local do DHPP. Tinha legista que acompanhava o local do DHPP. E hoje já é outra realidade e tal. Mas porque isso muda muito a cabeça do cara. Porque o cara está com aquela coisa de teoria, ele não acompanha o local. E ele vai chegar lá e vai falar, não, não vou. Tanto é que, nesse caso, eu falei com a colega legista. E ela falou que não ia colocar suicídio. Por causa da lesão e tal. Eu expliquei, falei como é que estava o local e tal. Não sei como é que foi no final, mas é isso. A gente está vendo o todo. Essa é a vantagem do nosso trampo, né? Eu acho muito enriquecedor o quê? Ah, eu quero me especializar em homicídio. Daí você perguntou, num caso desse, o que você faz? Então, acho que assim, quando você começa a entrar nessa área, homicídio, vamos falar de homicídio? Vamos. Uma palavra. E não é nenhuma palavra, é um símbolo. Ponto e rogação. Já começa por aí. Se você não tiver acessível a várias opiniões... Várias possibilidades. Abrir o leque de possibilidades, você não vai caminhar. Então, uma das coisas mais enriquecedoras que eu acho que tem na perícia de homicídio é você fazer a reconstituição do crime. Então, quando a gente recebe esse tipo de cota, seja do Ministério Público, seja do delegado, vamos reconstituir porque alguma coisa está obscura, a gente não está entendendo. Então, vamos refazer o crime baseado na versão das testemunhas, dos envolvidos vivos, óbvio, né? Quando você vai fazer a reconstituição e você fez o local, você fala assim, hum, entendi, mas você fica quietinho, né? Você não fica lardeando. Porque às vezes você vai pelo óbvio. Então, o Leandro tomou um tapa na cara. Tá, mas se o Leandro estava aqui, pô, era mais fácil o cara entrar, ó, tem esse vão aqui, ele veio e deu um tapa na cara do Leandro. Ok? Ok. Quando você vai fazer a reconstituição, a testemunha chega e fala assim, não, mas essa mesa não estava posicionada aqui. Essa mesa estava posicionada um pouco mais pra frente e tinha um vão livre por ali e a Thelma estava nesse lugar. Então, daí tudo muda. Você fala assim, ah, tá, agora eu estou entendendo. Agora ficou mais claro. E às vezes o que não é óbvio acontece. Você fala assim, não, não é possível. Não, não é possível. O cara passou por ali e o cara passou por ali. Quando você for em outro local tão complicado quanto essa reconstituição que você fez, você vai usar isso como uma possibilidade. E aí é que vai aumentando essa sua mente de tentar pensar como... Isso mesmo, é o imaginário. Sim. É o imaginário. Você tem que ser criativo. Você tem que abrir esse leque pra caramba. Senão não funciona, senão não anda. E por isso que é complicado a gente traçar uma dinâmica. Porque é isso. Às vezes você tá... E a gente faz isso. Uma coisa que a gente faz lá no DH, a gente tem um costume de fazer revisão de laudo. Então eu faço um laudo de local meu, entrego pro meu chefe e meu chefe manda pra alguém da equipe. E a ideia é o cara da equipe tentar olhar esse laudo, dar ideias e tal, se achar que é viável. E questionar se for questionar. Porque às vezes você tem uma ideia que é clara na sua cabeça. Eu tenho uma ideia que é clara na minha cabeça. E se aí você pega o meu laudo e você olha e você fala, pô, mas não podia ser desse jeito? Você fala, puta que pera, eu podia. Eu tava naquela visão de túnel, pra mim era aquilo, mas não. Então você traçar a dinâmica é muito complicado. Porque é isso. Às vezes você tá com uma ideia clara na cabeça, mas você tem outras possibilidades. E você não tá lá pra ser subjetivo. Você tem que ser objetivo. E é o que a gente tenta ser o máximo nos nossos casos. E até mesmo pra ver o quanto que a sua narrativa ficou bem clara, né? Exatamente. Convincente. É, você lê o laudo do amiguinho e você fala, o epitâmetro de quintiliano, você fala, caraca, o cara usou isso, eu vou usar no meu também. Ou você fala assim, mano, não tô entendendo o que ele tá falando. Que bosta que ele tá falando. Porque é muito fácil eu te contar um caso que eu atendi, porque ele tá nítido na minha cabeça. Sim. E você tá convencida por ele também. Não, e outra, eu vou pular etapas. Eu vou pular etapas, eu vou pular um monte de coisa. E de repente o interessantíssimo pra mim vira um caso qualquer pra você. Porque eu não soube pegar todos esses detalhes que estão espalhados na minha cabeça e passar pra você. Mas o laudo tem que ter tudo isso. É, porque esse trampo na verdade é te colocar, você vai ler o laudo, é te colocar naquela cena. Então a gente tem que ter um cuidado pra colocar isso no papel de forma que seja claro pra você ter toda aquela ideia. Porque quando a gente tá contando, pra gente é óbvio. Mas pra quem tá lendo, não. Você não vai ter aqueles detalhes e tudo. Então a gente tem que ser minucioso nisso. Só que você também não pode ser muito, perder muito tempo com bobeira. Porque a pessoa que tá lendo vai se perder naquilo e não vai entender a essência do caso. Por isso que eu sou importante. Exatamente. Porque ao invés de ficar lendo, o cara vai nas fotos. Vai na historinha em quadrinho e fala, ah, entendi. Mas é, mas mesmo nos meus autos tem coisa que eu... Eu não fico perdendo tempo descrevendo uma camiseta. Sabe? Tipo, porra, você tem uma foto ali que já tá mostrando que ela é azul. Que tá escrito isso, eu falo. É azul e tal, porra. Exatamente. A imagem 27 do laudo. Exatamente. Não, tem coisa que sim. Agora, porra, eu vou falar de estojo. De cartucho. Aí eu já vou ser um pouco mais detalhista. Claro. Né? Que tá relacionado com o instrumento de crime e tal. Mas tem coisa. Às vezes você pega o cara e o cara fica duas horas pra descrever essa sala. Detalhe a distância. E essa sala, tipo, o caso não tem relevância nenhuma, sabe? É. A distância do caso. E aí, às vezes, não tem relevância no caso. Então, porra, você vai fazer o cara que tá lendo, encher o saco e pular o seu laudo e ir pra conclusão. Mas você se... Nós falamos três casos, né? Da Juliane e da faca. Juliane. Juliane. Juliane e da faca. E um outro que, tipo assim... No normal, não seria aquilo e ela. Como é que você vai fazer, depois disso, pra, de alguma forma, ter que provar cientificamente ali que, pô, um corpo ficou três dias, quatro dias, não amá-la? Ah, tem um testemunho do... Quando você falou isso, eu pensei, pô, então ele tá no crime. Na minha opinião, ele já tinha que ser investigado. Não, o carro tá parado aí o tempo todo. Hum, será que tá mesmo? É, porque ficou em frente de uma casa. Sim. E o cara até ficou meio puto, porque caso ele precisasse sair, né? Não foi isso? Ele não conseguia sair com o carro da garagem, né? Então, tipo assim, será que esse cara tá mentindo? A gente vai se fazendo as perguntas, né? E vai indo. Mas como é que tu diz que um corpo foi o álcool, fez que estava alguma coisa de álcool também? O Leandro, ele foi muito feliz no começo, quando ele falou assim, é mentira que você entra num local e você já traça essa dinâmica toda. Ele foi muito feliz em falar isso. Porque é mentira mesmo, você não entra num local e fala... Ah, sou fodão. Tem muita gente que dá um ideia que é assim, né? É, porque eu cheguei num local e bati o olho, pá, já sabia o que era. Meu ovo. Não é assim, você entendeu? Então, é óbvio, é óbvio que às vezes você entra num local e as coisas estão mais claras pra você do que pros outros, né? Mas, primeiro que não é legal você só falar em primeira pessoa. Por mais que você tenha sido o pulo do gato naquele local, não é bacana. Porque você não trabalha sozinho. Entendeu? Então, o perito não trabalha sozinho, o fotógrafo trabalha pra alguém, o papiloscopista, o delegado, o investigador... Se o local não tivesse sido preservado de uma forma... Hoje, hoje, fica bem mais fácil responder isso que você falou por quê? Porque você tá no local, você já tem uma dúvida e você já entra em contato com o IML lá no local. Fala, olha, quem é o médico legista que tá de plantão? Ah, doutor Leandro. Ô, doutor Leandro, tô aqui num local de suicídio, de homicídio. Tem um ferimento que eu não tô entendendo. Assim que esse corpo chegar aí, o senhor troca uma ideia comigo? Ou, doutor, o senhor pode esperar o corpo chegar? Eu também tô indo aí pra acompanhar, que é o que nós fizemos no caso Raíssa. A gente precisava saber do que que ela morreu. Então, nós fomos acompanhar a necrópsia. E isso, por quê? Por curiosidade? Não, porque vai dar um respaldo e uma base pra você fazer o laudo. Então, você tem um prazo pra entregar esse laudo. E durante esse prazo, você fica o quê? Sentado, assobiando? Não, você vai ver como a investigação tá se desenvolvendo, se o médico legista já tem alguma coisa pra te contar. Você vai conversar com outros profissionais da sua equipe. Olha, eu tive essa impressão. O cara que tem um pouco mais de experiência vai falar Porra, Leandro, mas você não viu que tinha uma caneca do lado do cara? Você entendeu? Então, esse laudo pronto, não há de se falar que é apenas a mente de um profissional. É um conjunto. É um conjunto. É mais ou menos isso, né, Leandro? Total isso. O próprio caso da Raíssa, eu fico puto quando a pessoa fica me elogiando e tal, porque eu fiz esse laudo... Parabéns, Chico Caso. Não, porque assim, eu fiz esse caso, eu entreguei o laudo pra todo mundo da equipe, pra outras pessoas de fora, todo mundo deu pitaco, mudei coisas, assim, a forma de escrita, por conta... Então, assim, não foi uma coisa só minha. Não foi. Não, mas Leandro, é que você se dedicou mais. E pela sua dedicação, é que as pessoas falam tanto desse caso e da sua dedicação. Leandro, nesse caso, realmente, mas quando tiver tudo errado, aí foi só você. Isso, né? Pode ser. Eu não tenho a menor dúvida. Com certeza. Você não tem a menor dúvida. Mas isso é importante, isso, porque a gente fica nessa onda, né? Porque, porra, se é sá, eu sou perito, eu sou foda, né? Só que, cara, é isso, a preservação, a importância que a preservação tem, cara, todo mundo tem a sua importância. Eu nem vou falar que não é mais importante que o outro, não é. Todo mundo tem a sua parcela de importância. Se o cara não preservar e ficar contaminado ali de DNA, de outras pessoas, já era. Já ferrou tudo. Então, não adianta você ser o pica das galáxias, o perito pica das galáxias, se você não tiver uma preservação bem feita. Então, você só vai ter resultado quando todo esse ciclo for bem feito. Então, ninguém é, né? Ninguém é o pica sozinho. A gente precisa de todo mundo e todo mundo é importante. Agora, e quando tu tem certeza ali, cara, é um caso que você, pô, foi essa pessoa e tu não consegue juntar os elementos. Que deve ser comum também, ou não. E assim, tem aquela ideia do crime perfeito, né? Eu já ouvi falar de colegas, né? De profissão de vocês, que não tem crime perfeito. Não tem. E aí, você pode pegar tudo e que sempre tem uma evidência. Não, eu acho que tem crime mal investigado. Não tem crime perfeito. É que eu não gosto. Eu não gosto do mal investigado. É feio. Porque o mal investigado parece que o cara foi e fez uma cagada. Sim. E, na verdade, às vezes você tem um elemento, mas era um... Alguma coisa vai ter naquele local. Não o suficiente. Só que ali, às vezes é foda você. Às vezes era um negocinho no ponto que... Tá bom, Leandro. Mas vamos falar que é feio. Realmente é feio falar o mal investigado. Não, não. Eu falo... Mas a gente não trabalha com o mal profissional? Não, trabalha. Mas o investigado, eu tô colocando a perícia no meio também. É. E aí, vamos supor, teve um crime aqui e o único lugar onde teria o DNA do autor era aqui, assim. Um pontinho onde ele encostou, não tem sangue nem nada. É foda você falar que foi um mau trabalho, porque, caralho, não tem como você... Quem poderia imaginar que o cara encostou ali se você não tem uma câmera que mostrasse? Você entendeu? Então, assim, o elemento vai estar ali. Mas eu não gosto do termo mal investigado, porque eu não acho que o cara que fez essa perícia, de repente, ele trabalhou mal. De repente, o elemento tá lá, mas, porra... Mas eu acho que não é tão pelo lado, assim, esdrúxulo. O mal investigado é... É que me passa essa... Assim, não deixa de ser uma investigação geral, entendeu? E alguma coisa ficou pra trás. Se ficou pra trás... É. É uma pena, mas foi uma... Mas, realmente, no caso que tu falou, pô, tu tem um ambiente grande, as duas coberturas juntas lá do caso inicial que nós falamos aí, da Elisa, né? E, pô, tem uma área enorme. Se você não tem uma imagem, se você não tem um elemento, um sangue, como é que você vai definir que o local é esse ponto aqui, né? Agora, você vai ter testemunha, você vai ter outras coisas. Só que você não consegue botar aquela pessoa como autor daquele crime. Tem casos, assim? Tem, tem. É que aí, muitas vezes, a gente acaba não vivenciando, porque esse drama acaba sendo muito mais a parte da investigação, né? Que tá ali, que... Eu acho bem mais difícil você não sanar o crime de ocasião do que você não sanar o crime arquitetado, planejado. Então, acho que esse crime que foi arquitetado, que foi planejado para não ser descoberto, você vai ter dois trabalhos. O de provar que foi ele, e o de provar que ele fez tudo para mostrar que não era ele, né? Você vai ter dois trabalhos, né? E aí, você tem mais elementos ainda. Então, quando você tenta fazer tudo certinho, você tem mais elementos ainda. É a minha opinião. Agora, o crime de ocasião, esse é difícil. Esse é difícil. Eu não sou de Brasília, certo? Ninguém me conhece aqui, a não ser do fã-clube. Não sou de Brasília, ninguém me conhece aqui. E à noite, antes de eu ir embora, eu resolvo dar uma caminhada aqui, vem o cara na minha direção, eu, ó, pá, dou um tiro nele, volto, pego meu avião. Não tem imagem, não tem nada. E aí? É um crime de ocasião. Eu não esperava fazer isso, você entendeu? Eu não vim para fazer isso. É, aconteceu, não tinha uma cama. Não envolveu um terceiro. Não envolveu um terceiro. Não tem vínculo nenhum entre eu e ele, você entendeu? E esse crime eu acho bem difícil de você esclarecer. O crime de ocasião, eu acho bem mais difícil do que o planejado, do que o arquitetado, entendeu? E aí, nesse caso, você vai buscando aquelas perguntinhas do mais simples pro mais complexo, né? Ele brigou com alguém, pega o telefone, e aí vai te conduzindo uma linha de investigação que vai ficar um tempão naquilo. Quem vai imaginar que alguém que visitava Brasília naquele dia fez isso? Não é? De fato. Cara, você quer um que pareceu ser muito difícil, e foi, mas a gente teve também uma equipe fudida que foi o latrocínio que a gente fez, que eu fiz com a Thelma, do Renan. Ah, é do Renan. Lembra? Você deve ter visto que ficou bem famoso esse caso, de um moleque que ele tá andando com a namorada. Fiu lá. O cara para a moto. No local, a gente não tinha praticamente nada. A gente saiu de lá, Glauber, eu e o Leandro, a gente sempre brinca na viatura, sempre vem conversando, tal. O nível intelectual dentro da viatura é muito elevado, tipo o quinta série, né? Imagina. Mas aquela pessoa que acabou de passar para a quinta série, né? Não é usar o quinta série... Já o Brasil, não. Nós voltamos. Até porque o trabalho é muito pesado, né? Então precisa dessa greveza. Nós voltamos para a base, tipo, sem abrir a boca um com o outro. A gente voltou, tipo, eu sou um bosta, sabe? Porque a família, agradecendo que a gente tava fazendo a perícia, né? Porque a gente tava revirando e procurava e fazia isso, fazia aquilo. Tem locais que é muito pesado você fazer. Ele tomou um tiro de revólver. Esse tiro, ele não transfixou, então ele tava dentro. Foi até uma situação meio complicada que eu tentei falar com o legista pra saber um pouco. Não tive êxito na comunicação. Mas ele tomou só esse tiro e ele vinha daqui de cima. Pegava bem na região superior do crânio. Lento assim. E ele tinha... A gente viu pontos de embate no poste, né? Tinha no poste e tal. E a gente pasculhando, só que é uma área muito grande. E aí não conseguimos achar o projétil. E aí eu cheguei a coletar fragmento da calça jeans. Pra ver se ele tinha tido contato, pra ver se dava DNA e tal. E... Então não tinha, não foi aquela coisa que teve muito contato. Foi um negócio muito rápido. Só que aí a gente teve uma investigação fodida do DEIC. Uma puta de uma investigação. O doutor Tiago, delegado lá, que foi do DHPP e tá no DEIC. Em dois dias levantaram o suspeito, foram pra casa do suspeito. E aí o André, que é o nosso chefe, fez... Acho que o Flavinho tava envolvido também, não tava? Eu acho que não. Acho que foi o pessoal do DEIC. Mas, bom. E aí o que que acontece? A blusa do suspeito foi pra perícia. A jaqueta. Porque a gente chegou a conversar. Falou, meu, esse tiro foi próximo. Então pode ter respingado o sangue da vítima. Mano, a gente conseguiu o DNA da vítima na blusa do cara. Na jaqueta dele. E na alcinha do iFood. E na alça do iFood. Da mochila dele. Agora, tem imagem, não tem, da câmera de alguma casa que pegou esse caso? Tem, mas o problema das câmeras é o primeiro que ele tá de capacete, né? Já não consegue. E o problema das câmeras hoje em dia é que elas têm uma resolução muito ruim. Então você olha, às vezes você olha a câmera de longe e você fala, puta, essa câmera é boa. É quando você começa a aproximar, você fala, puta. Mas é um dos crimes mais ruins que eu tô te falando, que é o crime de ocasião. É um dos crimes mais ruins de você investigar. Não tem relação nenhuma. O cara tava trabalhando e entregando, em tese. É, ladrão. Na verdade, ele já, depois descobriu que ele tinha um latrocínio nas costas já. Então, assim, mas ele atua, mas ele atua naquela região? Será que é a primeira vez que ele tava naquela região? Quantas câmeras pegaram ele? Será que tem um lapso aí, onde de repente você fala, puta, agora já não sei se ele veio da direita, da esquerda. Qualidade da imagem? Você não tem vínculo nenhum entre autor e vítima. Não existe vínculo. É oportunidade. É oportunismo. Se não fosse o Renan, seria o próximo da esquina. Entendeu? Então, pra você criar esse vínculo e essa lógica de investigação, é muito difícil. Pra mim, me choca fazer criança? Choca. Me azeda fazer feminicídio? Me azeda. Mas me derruba fazer latrocínio. Me derruba. Por quê? Porque é você pegar o bem material, ser maior que a sua vida. Isso, pra mim, é inadmissível. Esse cara, pra mim, é um lixo. Esse cara, pra mim, é um lixo. É um escroto. Então, assim, você não sabe quanto custou pra mim, meu iPhone. Você não sabe quanto custou. Você não sabe se eu tô sentada num carnê. Você não sabe se eu tô pagando essa porra aqui em 24 vezes. Você não sabe o que que eu suei pra tá pagando isso daqui. Você deduz. Você deduz. Que eu sou melhor que você por causa de um telefone. E que você pode tomar o que é meu. E ainda por cima, tirar minha vida. E aí você quer... Saidinha? Saidinha? Só se for pro inferno. Sim. Dá pra gente aprofundar muito isso aí, mas eu... Eu já tô chacoalhando o pé. Eu já tô chacoalhando o pé. Mas o Leandro puxou esse caso como um de difícil, né? Um caso difícil de você elucidar ali. Por quê? A primeira vista, né? Foi um local difícil. No local. O local não te conta nada, né? Exato. É isso. Contou assim. A gente sabia, mais ou menos, né? Depois a gente teve uma dinâmica por conta das câmeras. Mas aí que é o legal da investigação correr junto. E aí com a comunicação com o doutor, aí a gente já... Não, doutor, ó, vai fazer a diligência? Então pega isso, isso, isso. Porque tive uma possibilidade que a gente levantou também. Foi do cara ter pisado no sangue naquele volta pra moto. Então coleta também sapato que for parecido com o que tem na câmera. Então é essa comunicação que vai... Ele morreu direlando a investigação, a perícia e tal. E, porra, em dois dias a gente já tinha tudo. O cara que era o nosso chefe, o André, ele ficou a madrugada inteira. Porque o doutor levou essas peças. Ele já fez o laudo das peças. Claro, aí a parte do DNA vai demorar um pouco mais. Mas já mandou as amostras e tal. E a gente já tinha tudo lá. Já conseguiu. Ele já tinha um cara na mão. E a gente conseguiu um local que parecia... Puta, a gente não conseguiu muita coisa do dia pra noite. Por conta de ter uma investigação bem feita. A gente conseguiu fazer uma perícia melhor ainda que chegaram mais elementos. E aí esse cara não sai mais. E curioso que quando a gente vê no jornal, a imagem... Ah, tá resolvido, pô. Tem imagem? É, é verdade. Pô, Pirito, qual é a dificuldade? Tá eu também na imagem. E olha que coisa interessante, né? Recentemente, na equipe, surgiu essa discussão. Então, vamos lá, gente. Como é que a gente... Então, nós estávamos diante de um caso. Onde estava sendo desafiador pro próprio departamento. Onde ele estava acontecendo semanal. Semanal. Os mesmos motos operantes. E assim, desafiador pro departamento e pra perícia. Então, conforme a imprensa ia jogando informações sobre esse caso... Esse caso foi se transformando. Então, eles foram mudando. Então, vou dar um exemplo. Ah, a perícia coletou rosas no local. Eles pararam de jogar rosas no local. Ah, a perícia coletou espinhos no local. Parou de aparecer espinhos no local. Ah, a perícia e o DHPP agora estão investigando as folhas. Parou de... Entendeu? Então, eles foram mudando. Porém, não deixou de acontecer. Né? E foi bem desafiador. E aí, a gente entrou na seguinte questão. Hoje, nós temos imagens. E esses casos, nós não tínhamos imagens. Hoje, nós temos DNA. A gente não estava obtendo tanto DNA. Hoje, você tem kits ali de pronto emprego. Falando assim, tecnologia. Você tem um scanner. Você tem um drone. Você tem detector de metal. Você tem o microscópio eletrônico de varredura. Tá bom. Só que nada disso está adiantando pro nosso caso. E se a gente der um passo pra trás? E se a gente voltar um pouquinho no tempo? E ao invés de contar tanto com a tecnologia, a gente fazer como fazia há 20 anos atrás, quando não tinha toda essa tecnologia a nosso favor. Que era o quê? Então, quando a gente não tinha toda essa tecnologia a nosso favor, a gente utilizava do quê? Dos micros vestígios. Micros vestígios mesmo. Vamos falar do pequeno e vamos falar daquilo que não tinha que estar ali. Não tinha que estar ali. Então, assim, essa mudança de crime. Então, o crime está ficando mais versátil. O crime está ficando mais ligeiro. O crime está... A perícia também. Então, a perícia está com novas tecnologias, a perícia está estudando, a perícia está evoluindo, a perícia está dando um passo pra trás pra falar, opa, peraí, e quando essa tecnologia toda falhar? Como é que a gente faz? Igual aos anos 90? Igual aos anos 70? Mas os caras esclareciam e não tinham tudo isso. Então, vamos voltar pro micro vestígio? Então, vamos estudar caso? Então, vamos nos aperfeiçoar? E eu acho que assim é que a gente, aos poucos, voltando àquela primeira pergunta, vai parar com esse negócio do crime mal investigado. Não, porque... O cara precisa ir mal investigado. Ô? Investigado. Não, mas tem, tem muita coisa realmente. Não, mas vamos ser sinceros. De quando você começou, pra agora, melhoramos ou não melhoramos? Ah, sim. Eu espero que continuemos, né? Melhoramos ou eu digo equipe. A ideia é essa, né? Melhoramos ou eu digo equipe. Superintendência de Polícia Técnico-Científica, eu sempre comento. Nos últimos 10 anos, nós demos um salto tecnológico de 50 anos. Isso não há de se... Hoje nós temos scanner, drone, máquinas fotográficas boas, boas não, ótimas. Nós temos boas viaturas, nós temos testes rápidos pra detectar sangue humano. Então, assim, a gente não tinha tudo isso a pronto emprego. Você citou o DNA, por exemplo. Você falou, hoje tem essa imagem do DNA, então, no passado, não tinha como. Não tinha DNA. Não tinha DNA. E como é que você rachava um homicídio? Pensando? Pegando aquele micro vestígio e linkando ele em alguma coisa? Então, vamos voltar a isso. Tanto isso foi bem aceito, que em dezembro foi lançada a primeira comissão de estudo de micro vestígios da Superintendência de Polícia de São Paulo. Agora, basta saber quem foi, não, né? Tem que saber a motivação também. Você tem que provar. Provar, né? Sim, mas você consegue botar o cara no crime, na cena. e tem elementos. A motivação é importante pra vocês? Sim. Não, porque ela vai até guiar a investigação, né? E até qualificar mais. Você sabendo a motivação, você vai guiar. Motivo torpe é uma qualificadora. E é, exatamente. Tem como qualificadora também. É, tipo, tá preso é uma coisa, e tá preso pra caralho é outra. Exatamente. Não basta só aprender, né? Naturalmente, até por justiça, né? É. A perícia tem que estar com essa querência de achar todas as motivações pra poder aprender, aprender bem, né? É, eu comento com meus colegas fotógrafos o quê? Quando você chega num local, num plantão noturno, de um latrocínio, e o ambiente ali tem uma lâmpada quebrada, é uma rua um tanto quanto escura, por favor, não utilize o seu melhor flash pra fazer uma foto maravilhosa. porque aquela escuridão é uma qualificadora. Aquela escuridão da foto é, sim, um meio de emboscada, né? Do autor para com a vítima. E aí, quando tu bota como prova, né? Então, eu comento com os fotógrafos, falo, gente, vamos fazer a foto do jeito que tá ali mesmo. Depois você até bota o flash, né? Isso mesmo. Depois você coloca aquele flash fodaste, pra pegar um detalhe. Aonde a noite vai virar dia. Porra, porque o juiz vai olhar aquela foto linda, maravilhosa, vai falar assim, emboscada? Não, emboscada não foi. Não é mais uma qualificadora. Você entendeu? Então, até nisso, você tem que tomar cuidado, né? Sim, sim. É, e, porra, ah, é trabalho da investigação? Talvez, é, né? Mas, se vocês não estiverem conectados, você não dá elemento pra investigação, né? Isso mesmo. Não dá elemento pro... Pra autoridade policial, pro delegado. Fundamentar, né, tudo isso. Agora, o trabalho da Thelma, cara, a fotografia. Muitos estados não tem, né, Thelma? Tu me falou isso da outra vez. É uma pena. Verdade, muitos não, né? O perito é fotógrafo, né? É, e tem alguns lugares que tem auxiliar, né? Mas que, do cara que faz a foto mesmo, que se especializa, que é especialista em fotografia, a gente só tem São Paulo mesmo, nos moldes nossos, só São Paulo. É, Goi... Santa Catarina, acho que... Não. Tem mais dois estados, mas não funciona... Goiás, e eu não sei se é Rio Grande do Sul, acho que é Rio Grande do Sul e Goiás, mas eu acho que nesses lugares, pelo que já me passaram... Eles funcionam... Você tem que solicitar... Solicitar. Tipo, ele não tá no dia a dia com você, com a equipe, né? Ele tem uma outra função e ele é levado no local. Eu... É, e provavelmente em alguns, né? Como é que eu ia citar, provavelmente não é... Não seria em todos. Porque não parece óbvio você ter que tirar foto? Parece... É tirado, mas não por um profissional, com olhar clínico pra isso. Olha, eu quero crer, eu quero crer que alguns estados vão mudar isso com a vinda do pacote anticrime. Eu quero crer, né? Porque assim, o perito... Explica pra gente o porquê dessa relação. Então, porque o perito, ele chega no local, ele vai. Já primeiro, bater o olho ali, já tentando vislumbrar o laudo, né? Marco, fazer a marcação... Tem, tem uns que não falam nem mal. É, é, é... Brincadeira. É... Ó o veneno, né? Vocês são... Vocês são muito veneno. Pega a minha aí, vai. Até perdi o fio da meada, mano. O perito tá pensando no laudo. Então, o perito tá pensando no laudo. Tá olhando ali pra marcar todos os vestígios. Vai fazer a marcação dos vestígios. Vai fazer a coleta. Vai não sei o quê. Ele vai ficar se preocupando com uma boa fotografia? É difícil no local, né? Não. Não vai ficar. Ele não vai ficar. Né? Agora, quantos casos já foi passado pra você do tipo me auxilia nisso e só tinha fotografia como base? Não é verdade? Vira e mexe acontece. E aí vem a cadeia de custódia dizer o quê? E uma das fases da cadeia de custódia do local de crime é a fixação da prova. E o que é a fixação da prova? Imagem. Ou por fotografação ou por vídeo. Eu quero crer que com essa vinda do pacote anticrime, com esse item no artigo 153 lá, eu acho que é o inciso terceiro, que vem falar da fixação, eu quero crer que aumente a profissão de fotógrafo técnico pericial. Que aquilo não me chama pra fazer foto de bebê no cestinho que eu não vou fazer. Não sei. Deixa eu te perguntar, tu faz foto de bebê ter nascido, não? Não. Nem casamento? Não, não. Esse negócio é morto, né? Não, mas... Eu acho lindo, eu acho maravilhoso isso, entendeu? Mas o meu negócio não é nem o morto, mas é essa conversa que a gente estava falando que existe no local. É você entrar no local e, mano, começar a conversar com o local. Glauber, eu tô falando... Parece que você é um grande doido também. E resolver, né? Eu tô falando sério. É muito gostoso. É legal, você entendeu? Cara, e assim, sem querer me intrometer, né? Não sou fotógrafo. Sim. Mas eu acho que ainda vai mais além essa questão do fotógrafo. Porque com esse papo de tecnologia nova, você tem o automático, beleza, dependendo de uma foto simples, o leigo, ele consegue fazer. E aí ele acha que não é necessário o fotógrafo. Agora você tem algumas situações que você precisa ter muito embasamento técnico pra conseguir fazer uma foto daquele momento. Fazer um luminol, fazer... Dependendo da luminosidade, você fazer uma macro, você fazer luz forense, você fazer uma macro. Aí é o cara que manja mesmo. Entendeu? E aí nessas situações, aí fudeu. Então assim, às vezes os caras têm um certo preconceito. Pô, tinha um cara que trabalhava no... É foda. Porque às vezes vem da própria instituição. Tinha um cara mais antigo que às vezes tinha local pra fazer, aí você até questionava ele. Fala, pô doutor, esse local não é nem da nossa equipe. Ele, não, amiguinho, vai lá, duas fotinhas, amiguinho. Então você vê que o cara mesmo já, sabe, já joga lá pra baixo. Dá até sono, né? Já joga lá pra baixo. E aí, quando você começa a ter o contato com profissionais que sabem mesmo e aí que você tem situações que desafiam o conhecimento do cara e aí ele faz uma foto e você fala caralho, dá pra fazer isso, caralho, dá pra fazer aquilo, porra, olha isso. Aí você vê a necessidade do fotógrafo. É que é isso. A galera acha hoje em dia todo celular tem uma câmera, pô. Pô, meu filho de oito anos tira foto. Exatamente. É, você fala, pô, tirar foto é pra qualquer trouxa, né? Entendeu? Mas aí quando você tem situações, mas é verdade, você tem situações que, porra, eu vou ficar o dia inteiro e não vai sair a porra da foto, porque a luminosidade que eu não tô entendendo como que tem que abrir a porra do ISO, do não sei o que lá, né? A sensibilidade. E é isso. A granulação. São essas situações que vão mostrar aqui a importância do cara. Mas é isso, infelizmente, às vezes você também tem muitos profissionais que estão na área e que não fazem justo pra isso. O próprio profissional, o fotógrafo, às vezes você tem o fotógrafo que fala que deixa no automático e acha que é isso. Entendeu? Infelizmente, às vezes você pode ter o profissional que ele tá na área e ele não gosta daquela área. Ele tá na fotografia porque ele quis ser policial. Isso é mesmo. Com o custo da vez, né? Entendeu? Não é todo mundo que vende porra. Quantas pessoas você vê falando igual a Thelma, não, eu sou fotógrafo e levantando a bandeira do fotógrafo. Entendeu? São pontos. E daí também vem todo esse interesse e essa repercussão no trabalho da Thelma. Exato. como ela passa e tu não tem muita gente fazendo isso. E outra, não vou ficar... Ah, porque eu sou... Um monte de gente fala, ah, olha, ah, você é a perita. Não, eu não sou perita, eu sou fotógrafa. Eu trabalho com perito. Eles que precisam de mim. Já fala mal do perito. Eles que precisam de mim. Eu faço um trabalho sério, não é igual a gente perita, não. Exatamente. Mas olha só, pra fechar agora a fotografia, quem quiser contatar a Thelma, aonde que te acha, Thelma? É no teu Instagram lá, né? É. Aproveita e fala teu Instagram aí pra quem quiser te contratar. Deixa por escrito, porque provavelmente morreu, né? Caralho. Deixa por escrito pra alguém. Exato. Eu não vou fazer. Tudo bem, tu não faz festas, então. Não. E se for um Halloween? Ah, aí é legal. Aí é legal. Vai depender do que passar o valor, né? Casamento. Casamento eu faço. Quantos casamentos já não saem aí? O noivo mata a noiva na hora, eu passo esse local. Aí eu passo esse local. Aparecer aquela grana lascada. Você faz? Não, não. Não passa. Não passa. E na boa, eu não te contrataria, porra. Deve dar um azar do cacete, porra. Tua câmera tem egípcia de vários mortos. Aparecendo um fantasminha do lado. Não, porra. Não, é verdade. Pô, eu sou o próximo morto aí na tua vida. Não, calma, não sabe. Mas ali a gente brinca. Em local, às vezes os caras estão na frente da foto e falam, pô, não fica na frente não, que dá azar, velho. É só morto no cacete. Eles saem rapidão, velho. Aí sai rapidão. E esse interesse aí, cara, da população por crime, cara, por morte? Toda criança, todo mundo, de qualquer cidade do Brasil, e eu imagino que esse fenômeno é da raça humana, aconteceu um crime, as pessoas vão ao redor. A ponto de sair na foto, como o Leandro falou. Mas eu acho que é cultural, né? É natural. Cultural não. É natural essa curiosidade mórbida. É uma curiosidade. Morte. E eu também acho que tem aquela pitada de educação, né? Tem aquela pitada de educação. Ai, não, morreu, eu não vou levar fulano no velório, porque criança não pode ver morto. Né? Então, desde pequeno, você vai cultivando isso, que não pode ver morto. Aí tu vira adulto, tu quer ver morto. Não, as pessoas têm curiosidade. Deve ser isso. Porque as pessoas têm curiosidade. Você vê, às vezes você pega a estrada, tem mais trânsito do lado que não teve o acidente, do que do lado que tá o acidente. Porque a curiosidade, né, de passar do lado pra ver o morto, ai, eu não quero ver. Ai, eu não quero ver. Mas a pessoa quer ver. Eu quero ver, mas eu tô passando a 10. A pessoa quer ver. Pô, você fala isso, eu lembro uma coisa quando era criança, um bagulho que ficou na cabeça, assim, e era absurdo. Ia pra praia, né? E quando tinha afogado? Né? Como é que era? Alguém se afogava, você só via a multidão correndo. Né? Ah, alguém se afogava. Aí você olhava a rodinha formando. Fala, caralho, o povo gosta mesmo. É. E eu lembro muito de estudar de criança, né? É. Antes da... Ah, não pode ver, não. E aí você... Pega uma criança e fala assim, não come brócolis. Não pode. Você jamais tem que ficar comendo brócolis. Mano, a criança vai lá e come brócolis. Você pode ter certeza. Ah, boa ideia. Eu vou fazer isso, hein. Por que o não chama a nossa atenção? O não chama a nossa... Olha, não vai lá. O proibido, o proibido. Eu acho que tem essa questão do não. Eu acho que tem essa questão do não, mas tem esse fascínio que a morte causa também, né? Tipo, as pessoas têm. Você vê o sucesso dessas séries de crime, de podcast mesmo, né? Que fala sobre isso e tal. Por que é isso? Não sei o que é, mas é intrigante. A pessoa tem curiosidade e tal. Não sei se é só essa questão do não. É uma coisa que... É uma coisa que tipo... Sinceramente, mas eu acho meio besta essa coisa do curioso só pelo curioso. Obrigado pela minha... É besta, né? Não, não. O curioso só pelo curioso. Não, o curioso só pelo curioso. E aí você valoriza determinadas coisas que não tem que valorizar, né? Então você valoriza assassinos, né? É, mas é... Você glamoriza assassinos, né? Eu ia chegar nesse ponto, né? Tu falou do... O que eu acho interessante das séries e muito bacana é que tem uma valorização profissional, né? Então aí você mostra um profissional de perícia, de fotografia, de qualquer investigador sendo foda o picão das galáxias que descobriu um crime, porra. Então tu mostra... Com um band-aid que tava caído no local. Como ele pensou nisso? Ele pensou, pô. Porque ele é o perito, né? Por outro lado, tem toda essa repercussão pra casos bárbaros. Aí tu pega agora Fros de Lis, todos esses casos de muita repercussão vira livro, vira série. E se é assim, a exploração da imprensa já bem antes do livro, né? Tem uma semana de exploração da imprensa, o julgamento, a imparacidade e tal. Mas eu também acho que... Dá um destaque muito pro autor. Então, mas eu acho que o que entra aí também... Então eu vou falar por mim. Eu não sou curiosa do assassino, assim... Ai, eu quero ver como morreu, eu quero ver como... Não. Mas eu sou consumidora de séries de crimes reais porque eu gosto de entender como funciona a cabeça do assassino. Isso é interessante. Então, se é por esse lado, os crimes reais realmente estão em alta porque as pessoas também querem saber como funciona a cabeça de um assassino. O que leva a pessoa a ser um serial killer? O que leva... O que é a psicopatia, né? Como identificar esse cara na nossa vida? Então eu acho que esses crimes reais não é pelo mórbido, mas é pelo curioso de como que o cara fez tudo aquilo. Você entendeu? Mas é interessante... Aí sim, né? O que você falou porque realmente se o cara que vai... Eu tô dando de cineasta, né? Sim. Mas é isso. O cara, se ele não tem essa sensibilidade, ele faz o que, ao meu ver, foi o Carandiru. O filme, o Carandiru. O filme, o Carandiru, ele mostra os personagens gente boa pra caralho, né? Os caras que estavam no Carandiru, um tava preso porque matou o cara que estuprou a irmã. Sim. O outro era ladrão de banco, mas era gente boa pra caralho. Então é só... E aí o Estado, os PMs, são tudo filha da puta. Você pega uma simpatia. Exatamente. Aí a pessoa começa a ter empatia pelo banco. Na casa de papel. E o negócio, e o negócio ele tá no inconsciente. Então, porra, tanto é que no próprio filme do Carandiru, meu irmão, meu irmão, meu irmão, ele saiu, quase arranjou briga porque os negros xingaram polícia militar, esses filha da puta, não sei o que lá e tal. Só que é isso, você passa uma história, você cria todo um conteúdo ali que gera uma certa simpatia, uma empatia pros caras que estavam presos. E, por outro lado, você gera uma antipatia pelos policiais, que os policiais ali chegaram lá matando, roubando, que tem até aquela cena que o cara rouba a corrente de um dos presos e tal. Então, esse é o ponto. Às vezes os caras... É interessante você mostrar como que formou aquela característica do assassino, mas se o cara não tiver um certo cuidado, ele vira... Porra, o Ted Bundy lá, o cara do... O cara era super eloquente e tal. Todo mundo parava pra assistir o cara. Então, se você não tomar um certo cuidado, esse cara, ele vira... as pessoas vieram cobrar de mim sororidade. É verdade, né? As pessoas vieram cobrar de mim. Thelma, você tem que ter sororidade. Você é uma mulher e a Elize Matzonaga é uma mulher. Você tem que ter sororidade. Eu falei, você tá de brincadeira, né, mano? Acho que você não entendeu, né? Acho que você não entendeu. Sororidade com o quê? Eu vou ter sororidade com qualquer outra pessoa, mas não com o assassino. Eu não quero saber se é um homem ou uma mulher. Se eu tô do lado de cada vida procurando assassino, provando tecnicamente, e eu tô do lado de cada... Eu vou ter sororidade com o assassino? Eu não vou ter. Não vou ter. É, porque aí contam, né? Ah, pô, mas ela era violentada e tal. E aí vão tendo casos, né, que aí entra um convencimento, né, social de que, pô, tinha motivo para isso e tal. Tinha motivo para esquartejar e mentir para a família, ficar enganando. Converse com cada dez mulheres, quantas não sofreram um abuso, quantas não sofreram um assédio, quantas não sofreram um relacionamento tóxico, e quantas saem matando, esquartejando o companheiro. E é muito fácil, né, você jogar a culpa nas costas de quem já morreu e não consegue se defender, né? Aí é fácil ela contar a história que sofreu isso e aquilo. E ela sofreu o quê? Sofreu o que ela tinha feito com a ex-mulher dele, né? É, ela tava passando... Que ele tava arranjando uma outra, ela tava passando a história de novo. A história se repete. É complicado. Mas essa de querer entender a mente do assassino também é meio bizarro, né, cara? Não, é demais. É demais, Glauber. Você entender como é que o cara... Como que o cara consegue... Vamos falar do maníaco do pai. Você faz o quê com essa informação? Você entendeu? O que eu faço enquanto policial? Eu digo... Não, não. Você é profissional. Eu digo nós. Nós? Quem assiste as séries. Eu tô dizendo o seguinte... Você pode vir a identificar um vizinho psicopata. Por uma série? Por um filme? Eu acho. Você acha? Eu acho que você pode... Você pode amadurecer um pouco mais essa sua sensibilidade de acreditar em qualquer pessoa. Eu acho que você pode desenvolver um... Um presta atenção, sabe? Não sair confiando bestamente. Eu acho que você pode desenvolver um alerta do tipo... Caramba, isso não é normal. Isso não é normal. Uma pessoa pegar uma criança dessa maneira, colocar no colo e fazer determinado... Não é normal. Eu vi... Eu acho que desenvolve N... É... Coisas que estão ocultas. Pelo entretenimento, né? Que estão ocultas. Se ele for parar pra escudar isso, é muito mais difícil. Então, tu vê um filme, uma série... O que eu tô colocando é o seguinte, né? Assim... Até que ponto... Esse é o grande motivador, né? As pessoas querem isso. Eu acho que se alcança isso que você tá falando. De fato. Vocês estão no game. Vocês são profissionais. Mas agora... Cinco milhões de pessoas que assistiram... Pô... O seriado lá... Talvez as pessoas não estão... Com essa conexão profissional, né? Quando morreu alguém na esquina... O pessoal não vai ali pra entender. Eu acho que o povo gosta mesmo do... Da desgraça. Da desgraça. Eu acho, né? Não, eu gosto. Eu acho não, né? Você deveu a audiência. Tá claro, né? Exato. Você vê que... E mesmo porque... Essas pessoas que hoje viraram... Mulheres... Né? Seja pela repercussão... Seja pela comoção do crime... Seja... São pessoas que... Que chamou a atenção... Uma pelo... Loirinha... Bonitinha... Carinha de boneca... Sim. A pastora... A outra... Olha, acolhedora... Cinquenta filhos... Adotivos... Olha, que bem... São... Quantas vezes... E é legal que a própria... Isso foi uma coisa legal até... Esse gancho que ela deu... É uma coisa importante... Que no caso do Jeff Dahmer... Lá daquela série... Mostra o quanto que o racismo... Não prejudicou... O racismo lá no inconsciente... Ou até no consciente... Não prejudicou isso daí... Porque, por exemplo... Ele tava com... O moleque lá... Quando chegaram lá... Com a denúncia e tal... Viram que era um cara loiro... Que era um cara... Blá, blá, blá... Dez as costas e foram embora... E aí ele foi e matou esse moleque... Podiam ter preso o cara ali... Prendido o cara ali... E ele foi e matou... Então se fosse de repente... Um cara negro... Aí já ia prender... Mas não... Era um cara que não tinha os padrões... Que eles tinham em mente do criminoso... E... E aí eu acho que foi uma coisa interessante... Desconstruir... Que passou na série... Por conta disso... É uma coisa que... É desconstruir mesmo... Claro... Não tem nada a ver com a parte psicológica... Do... Do assassino... Mas tem a ver com... Com a situação... Eu acho que é a mistura de um monte de coisa... Eu acho que... É o Isis... Não é o rapaz que escreveu os livros lá... Ele até passou dos podcasts e tal... Eu fui no Flow... Fui em outros podcasts... Tu vê um caso desse... Que nem aconteceu aqui em Brasília... Pô... Morreu 10 pessoas da minha família... Eu já estou te pegando a série... Já vai sair uma série... Vai... A gente... Pô... O caso do Lázaro... A gente já fica esperando... A gente fica esperando a Lázaro... Entendeu? E quem é o destaque? Sempre o criminoso... O criminoso... É verdade... O criminoso... Eu não tenho dúvida... Não vou contra nada do que a Thelma falou... De fato... Você tem um... Te desperta... Através de um filme... Através de uma... É um entendimento... E aí você glamouriza o assassino... Glamouriza o assassino... Glamouriza o assassino... Um pouco... Sim... Esse caso... Tu dá pena da mulher... Fica como coitada... Aí fala... Pena de quem? Dá... É que eu acho... Sinceramente... A impressão que eu tive... Não... Não... Mas eu entendi o que ele falou... E eu... Também não fiquei... Mas a ideia... A ideia que eu tive da série... Foi muito mais uma coisa... Como se fosse uma... Uma matéria comprada... Mas uma série comprada... Gente... Tem hora que fala da risada... Do que... Realmente... Mano... Porque ela passa... É muito... Tem situações do crime... Que não... Não foram faladas... A questão da troca do cano da arma... É... Não foi falada... Não foi falada... Por quê? Porque não interessa... Né... Foi falado o quê? Foi falado na série... Que ela que passou os e-mails... Em nome dele? Não lembro... Acho que não, né? Não lembro... Eu acho que foi... Será que não? Mas... Mas é... Ela passou o e-mail... Ela passa... A ideia é passar ela como uma coitada mesmo... É... Ela passava e-mail... Não sei se a ideia é... Em nome dele pra família... Falando que ele tava bem... Com a filha... Né... Tentar uma aproximação... Sei lá... Se a ideia não é essa... Mas a ideia... Eu também... Não me sensibilizou... Mas eu entendo... Como tendo sido nessa ideia de tipo... Ela não foi tão ruim assim... É... Eu não sei se isso é intencional... Ou se é nessa coisa de tentar entender, né? Pô... Calma aí... Vamos entender... Aí você vai tentando entender demais... E aí... É... Tu acaba chegando assim... Pô... Mas aí... Imagina... Uma pessoa que era violentada... Aí eu tô... Botando qualquer caso... Pô... A pessoa passou por isso... Essa pessoa foi judiada na infância... E tem essa coisa muito, né? Abusada na infância... Então, pô... Lembra do caso que você falou do menino de 12 anos? Você falou... Ele já tava querendo chamar atenção faz tempo... Ele já tinha 85 anotações... Então a gente fica tentando entender... Pô... Agora eu entendi... Porque com 12 anos ele matou... Uhum... A gente chega no convencimento natural... Que de fato deve ser isso... Aí já é outra área, né? É... Não é nossa... Mas... Exatamente... A gente tá na ponta do iceberg... Não é nossa função... Mas eu... É muito isso... Agora... Que sempre deu certo... Pô... Desde que eu sou moleque... É filme policial... É verdade... Por isso que a gente faz podcast de polícia... A gente gosta... Uhum... Né? As séries... Os podcasts... Pô... Quem... Quem chamou o primeiro pra falar de crime... Pô... Sacado... E aí dá muito certo... Porque... As pessoas querem saber isso... E... São esses crimes que dão muita repercussão... E deu muita repercussão... É conhecido pelo Brasil todo... Então quando você coloca o título ali... Muita gente quer ver... Lançaram agora o caso da... Da boate lá, né? Ah, eu assisti... Saiu agora... Eu assisti... Não, meu filho tá chorando quase todo dia... Não, a série é foda... Então... Eu não assisti o documentário... Eu assisti... 20... Não, 10 anos... Não, 10, né? 10, né? 10... Então... Mas... Mesmo 10 anos depois... Fez 10 anos agora... Ainda tá quente... Ainda tá quente... Por quê? Porque... Pô... O Brasil parou com aquilo... Tá quente mesmo porque ninguém tá condenado ainda... É... Isso é o que mais é foda... Recorreram, né? Recorreram... Teve um problema do Covid... Eles foram condenados... Eles foram condenados... Condenados recorreram e ainda estão respondendo a liberdade... E no fim... Botaram no rabo só do... Do pessoal da banda... Do pessoal da banda e do dono, né? Tipo... Prefeitura... Os órgãos... Os órgãos públicos envolvidos simplesmente... Foda, né? Silenciou e é foda... E o que eu acho que é muito foda disso... É que os primeiros dois capítulos da... Não do documentário, né? Daquela série mesmo... Puta, cara... É foda... Quando você vivencia... Por mais que seja na coisa dramática e tal... Vivencia a pessoa que passou pela história... O filho e tal... Pega muito mais pesado, né? Você vê o drama do pai perdendo o filho... Como é que foi a situação... Você é louco... Não tem como você não chorar no começo... Eu ainda não comecei... Meu filho tá assistindo e... É pesado... Todo dia ele chora... Ai, mãe, vou parar de assistir... E é foda, né? Tipo assim... Os caras perderam os filhos... E ainda foram processados... Os caras quase foram presos... Por quê? Porque chegou um momento... Que eles estavam batendo nessa questão de... De... Porque... Ah, de alguns vícios ali do Ministério Público... De proteger não sei o que lá... E... O Ministério Público quase prenderam... Quase prenderam dois pais ali... Por quê? Porque falaram que estavam colocando uma coisa sem ser verdade... A tal da... Denunciação... Exatamente... É... Não, e aí quase... Foi... Os caras tiveram aqui no... Acho que foi no STJ e tudo... Que vergonha, né? Foi pesado... É, vergonhoso... Exato... É... Agora... E a mesma coisa vai acontecer com o Brumadinho... Alguém foi condenado com o Brumadinho? Também não... Enquanto as pessoas morreram... É... E também foi... Não, a Vale tomou a multa aí depois... Tá, mas dinheiro... As pessoas querem ver... Não é... Não é multa... Isso... Quer ver responsável... É... Você entendeu? Mas nesse caso aí... Que era um local de crime desse... Da boate... Nossa... Você faz parte do Gadema? Faz, né? Então você, o André... Gadema é o que? É... Nós fazemos parte de um grupo que... Que tá pra ser oficializado, né? Falta sair no... Não, é um tempinho, né? Falta sair no diário oficial, né? Teve Covid e tudo... É... Montou-se um grupo em São Paulo... Entre peritos... Médicos legistas... É... Tem fotógrafo... Pra... Pra gente entrar numa... Num sincronismo... E numa... Especialidade... Especialidade não... É... Vamos... Vamos montar um grupo... Caso aconteça... De um acidente... Desastre em massa... Esse grupo... Sabe melhor atuar... Brasil, então, né? Não, na verdade seria pra São Paulo... Todo lugar meio que tem uns grupos de atuação... São Paulo... E aí meio que juntou... Então, por exemplo... A parte de perícia também... Se acontecesse... Uma boate dessa... Ia chamar o Gadema... Pra... Pra acompanhar... Sim... Um... O padrão que é... As operações especiais... Na questão... É um grupo de atendimento de desastres em massa... A gente faz parte... Pois é, cara... Porque, assim... É... Falamos desse... Dessa situação de pessoas que vão lá... Curiosas, né? Ver um morto lá... Um crime... Qualquer... E... Desses casos de grande repercussão... Mas esses casos em massa também... Porra... A boate, cara... Aquilo ali parou o Brasil... Porque, pô... Todo mundo... Todo mundo vai numa boate... Ou já foi numa boate na vida... Então... Quando você coloca... Na televisão... Ou numa série... O poder... O sucesso... De repercussão... É isso... Senso comum, né? As pessoas se sentem... Naquele momento... E, pô... Quando tu vê... Quem depois daquele caso... Não foi pra uma boate... Olhando pra onde... Exatamente... Onde que era a saída... Exatamente... É porque eu acho que assim... Quando foge... Quando foge... De você... Quando foge de você... De uma pessoa que causou... É... É um desastre... É um... É um... Acidente... Choca demais... Acho que... Você não tem... É... Uma pré... Um pré-aviso... Né? Não tô dizendo que os outros crimes... São mais aceitáveis... Não é isso que eu tô dizendo... As outras mortes... São mais aceitáveis... Não é isso que eu tô dizendo... Mas assim... O inesperado... O abrupto... É que... De um... De um... De um acidente... Seja de avião... Um brumadinho... Um incêndio... É que aí a gente acaba entrando... Uma coisa muito delicada... Mano... Você fala assim... Caraca... Né? Agora... Puta... Uma chacina... Pô... O cara foi lá... Pá... Matar... Não sei o que... Você já tem um fio de meada... Pra quem culpar... Tal... Num caso desse... E uma comoção dessa... É... Eu não sei se eu faria... Eu não sei como eu agiria... Eu não sei como eu agiria num local... Aonde você tá procurando... O autor... Como um... Um fenômeno da natureza... Você entendeu? É que assim... A princípio a gente pensa isso... Mas... Por exemplo... Em alguns casos... Que a gente tá falando aqui... A gente vai ver que... Pequenas cagadas... Podem virar uma... Isso... Uma diarreia... E... Não... Que bosta que eu falei... Eu acabei de te falar... Cara... Você comunica... Botando a pessoa... Numa cena que ela já se viu... Então quando tu fala... Pequenas cagadas... Todo mundo já vê... Pequenas cagadas... E... Diarreia... Então muito bom... Parabéns... Mas não... Mas é uma coisa que tipo... Na série mostra muito legal isso... Porque... No caso da Boate Kiss... É... Por exemplo... Ah... Existia um fogo de artifício... Que não pegava... Que ele não... Um fogo de artifício... É... A gente chama disso... Mas ele não queimava... Só que ele custava 40 reais... Aí compraram de 2,50... Existia... É... Tem na lei... Por exemplo... Que a substância... Aquela substância... Que tá naquele ambiente... Não pode... Tudo bem... Os caras vão procurando mais barato... Mas Leandro... Só que... Você tem um dolo casual ali... Sim... Eu sei... Mas o que eu tô dizendo... Que o que choca mais é assim... É você chegar num local de chacina... Certo? Você sabe que alguém entrou lá... Armado... E matou todas aquelas pessoas... É que é uma coisa mais... Mais ali... Mas o que eu tô... Agora... Você chegar num local... De incêndio... Com aquele povo todo... Queimado... Com aquele povo todo... Querendo ainda tirar os queimados... De lá de dentro... Você não... Não... Você não... O seu... O seu primeiro pensamento... Não é assim... Quem causou esse incêndio... O que estava legal aqui... O que estava irregular... Não... Você fica já sensibilizado... Por aquela... Porque tu não tem um alvo determinado... Você ainda não... Né... Você ainda não... É que eu tô falando isso... Porque é isso... Às vezes a gente... Quando a gente fala... Um acidente... Pra quem vivenciou... Pra quem perdeu um filho ali... Não é um acidente... Daqui é um chute no saco... Não é um acidente... Entendeu? É igual o Brumadinho... Você tem vários erros... Que eu... Tudo bem... Ocasionou aquilo... Mas... Sim... Inclusive... Até a deixa... Pra eu fazer um comentário... Um colega no chat... Falou assim... Quando eu disse que... Pô... Tem gente que dá até pena da mulher... E fala... Pô... Não fala isso... Não tem como ter pena... Perdi meu pai no latrocínio... Entendeu? Então... As pessoas que estão envolvidas... Que vivenciaram... Exatamente... Ah, pô... Mas calma aí... O cara comprou um negócio de R$2,50... Ao invés de R$40... E ele não quis matar ninguém... Pra quem tá de fora... Pode ser isso... Mas pra quem é o pai... Pra quem perdeu um filho... Fala o quê? Irmão... É como se tivesse dado um disparo de arma de fogo... Exato... Porque tirou a vida do teu ente... Da mesma forma... Entendeu? É... Então... É muito complicado realmente... Eu concordo com o Leandro nesse sentido... Mas também por outro lado... Só... Esses caras só não vão em cana por causa disso... Porque... Ah... Mas não tem um dolo direto... Ele não teve a intenção... Foi situações... Que não... Não é um cara que foi lá e botou fogo... São uma consequência de várias... Cagadas... Entendeu? Que deu uma diarreia... Diarreia... Entendeu? Como é que você... Quem é o culpado... De Brumadinho... Quem é o culpado da boate que... É um cara e quis fazer aquilo... Aí como é que você dá cana nele... Querendo ou não... Mas a gente nunca vai ser sério... A gente nunca vai ser sério... É o que tentaram fazer na Paraisópolis... Enquanto não mataram... Enquanto não prenderem esses caras... Na Paraisópolis, querendo ou não... O que aconteceu com a... Tu fala do bairro foi... É... Estão jogando... Tentando fritar de qualquer forma... Os policiais envolvidos... Mas querendo ou não... Você tem, por exemplo... Um evento que ocorre lá... Que todo mundo sabe... Que você não tem o controle de quantidade de pessoas... Você não tem o controle de fluxo de pessoas... E aí? Você também não tem... E a fiscalização para isso daí acontecer? Você também não tem... Isso não é culpado... O culpado é o policial... Que estava seguindo um cara... Começou a ter o corre-corre... Aí a culpa é do policial... Agora quem deixou acontecer aquilo ali não é culpado... E você também não tem o aval de todos os moradores... Exatamente... Porque os caras precisam sair de manhã para trabalhar... E ainda está tendo funk na casa deles... E eles não vão sair... E não vão descansar... E também não é essa... A cena não é tão bonita quanto o monstro... Quanto eles mostram... Então assim... Você tem moradores lá que não conseguem sair de casa... Você tem moradores que... Sim... Não é só flores... Tanto é que muitas vezes o bairro ele acaba vivendo em função daquilo... Acaba virando comércio em tudo quanto tem coisa ali... Isso mesmo... Todas as casas comercializam bebidas... Resumindo... Criminoso não é só quem atira e quem bota faca... Quem taca fogo... Esse conjunto é culpado e tem que ser responsabilizado da mesma forma... Exato... Tudo... Mas é isso... O que é mais fácil... O que é mais fácil... Se você botar no rabo do policial... De um cara isolado... Ou botar em... De um órgão que está pecando na fiscalização... Sim... Né? E é o que aconteceu na Boate Kiss... É o que aconteceu na Paraisópolis... Do empresário... É o que a gente vê acontecendo diariamente... Sim... E local de crime, cara... Assim... Esse caso... Paraisópolis... São multivítimas, né? São várias vítimas... São mais... No caso da Paraisópolis... Eles tinham sido todos socorridos, né? Então, assim... A princípio... A primeira... Não tinha local de crime... É... Teve, assim... Mais pra dar uma... Tinha... Só não tinha corpo... Mas era um local prejudicado... Porque você imagina... Uma multidão passou ali... Depois de tudo... Né? Você teve o socorro... Você teve um monte de coisa... Então... É um local que pra você ver alguns elementos... É meio complicado... Né? É um local bem prejudicado... Bem prejudicado... Aí então você vai... Só que aí vai ter tudo... Vai ter a perícia médico legal... Vai ter... Aí vai ter várias coisas... Investigação e tudo... Pra se chegar nisso, né? Então... Aí me ajuda aí... Eu acho que eu cometi um equívoco aqui... Né? Natural de falar... Não tinha um corpo... Então não tinha local... Negativo... Não... O local continua... Só que... Aí o corpo no caso ali... O morto é o quê? Que vocês chamam de quê? É... Que assim... Não é vestígio... É o quê? Não... Também é? Porque a cena de crime... Ela envolve o corpo de delito... Né? O que que é o corpo de delito? Todo mundo acha que é o corpo... Que é só o corpo... O corpo humano... Isso mesmo... As pessoas acham... Também é... Mas é... Aonde você tem alguma materialidade... Daquele crime... Então o cadáver... Também é... Mesmo ele tem... O cadáver também é... Um embate... Na parede... É um corpo de delito... Entendeu? Uma mansa de sangue... Num... Num corpo... Numa calçada... Também é um corpo de delito... Então... Não é porque não tem corpo... Que não tem perícia... Não é porque não tem preservação... Que não tem perícia... Entendeu? Então... A gente vai pro local dos fatos... É... Vamos tomar ciência daquela dimensão... Vamos tomar ciência... É... De... De como... Essas pessoas entraram nesse ambiente... Vamos ver se tem algum elemento ali... É... Relacionado às vítimas... Vamos ver se tem... Sobrou alguma mancha de sangue... Vamos ver se tem alguma coisa ali... Que mostre que elas não conseguiram sair de lá... É... A gente vai fazer tudo... Independente que tenha corpo ou não... Posteriormente... Nesse caso da Paraisópolis... A gente chegou a fazer uma operação... Foi quase toda a equipe de perícias... Né... E a gente fez uma... O escaneamento dessa região... Que era uma região grande... Que... Muito populosa... Né... Essa região da... Povoada... E... Dessa região da Paraisópolis... Então não teria como... Por exemplo... Futuramente... Você fazer uma reconstituição... Envolvendo... Trinta e tantos policiais... Que só de versões de policiais... Eram trinta e três... Trinta e poucas... É... Não lembro exatamente... Mas... As testemunhas... Como é que você faz uma reconstituição... Com mais... Cinquenta versões... Quanto tempo você vai ficar? Porque cada versão... Você tem que levar em consideração... E botar na cena... Exatamente... É... Aquela coisa... Glauber... Você tava onde? O que que você lembra... Do dia dos fatos? Ah... Eu lembro que eu caminhei por ali... Parei aqui... Então tá... Então caminha... Fotografa... Desenhista... Vai fazendo... Próximo... Aí vai indo até cinquenta... E esse caso... Ele foi legal... Porque ele foi um puta salto... Que a perícia acabou dando... Porque... Foi... Não foi a primeira vez... Mas assim... Num caso grande... Acho que foi a primeira vez... Foi a primeira vez de utilizar o scanner... Então foram... Não lembro o número de estações... Que seriam pontos que foram escaneados... O local foi todo reproduzido... É... Era o Edu, né... Do caso... O Gama... Que foi o desenhista que fez essa parte... Uhum... E... E aí foi feita toda uma reconstrução do local... E as... E as... A reconstituição... Foi feita na base... Então o que que acontece... Tinha o cenário... E o... E os policiais lá... Falavam... Tava nessa viatura... Então foi feita toda uma animação... Com a viatura... Foi sincronizada com a comunicação... Pelo... Pelo COPOM... Que é o centro de comunicação da polícia militar... E aí foi... Meu... Foi muito louco... Porque você tinha... Foi muito legal... Você tinha a viatura... Andando pelas vias e tal... A comunicação daquele momento e tal... Baseada nas gravações e tal... E toda a reconstituição... De todas as versões... E aí... Esse scanner... Ele é fodido... Então você consegue... Ver o grau de... De... Declínio... Do... Da onde eles desceram... Que foram... Onde os... Os cadáveres foram encontrados... E tal... Você tem a... Como que é... Meu... Você consegue todas as medidas... A punilação ali... É... Você consegue a medida de tudo... Você consegue mapear tudo... E você dá detalhes absurdos... Então foi bem legal... Nesse... Nesse grau aí... Que a gente tem de detalhamento... É... E foi feito... Foi sensacional... Deu pra fazer tudo... Como é que foi a dinâmica e tal... Então é... É... Foi um passo muito legal... Foi um passo... Uma reconstituição virtual... E tu falou que... Então... Tem uma tendência de querer criminalizar... Criminalizar os policiais... É... Essa ideia de que a perícia... Vai prejudicar o policial... E tal... Nesse caso aí... Pelo que eu entendi... É justamente o contrário... Você entende ali... Que tem elementos... Que é assim... Quem deu causa ali... Foi quem fez o baile... Foi a polícia indo lá... Eu acho que lá a gente mostra... Eu acho que... A perícia ali... Ela mostrou... As duas possibilidades... Eu acho que ela mostrou... É... A dificuldade de você fazer... Um baile... No meio de uma rua... É... Com tantas pessoas... Aonde... Por qualquer outro elemento... As pessoas iam sim... É... Ser pisoteadas... Poderia ter uma briga entre eles... Exatamente... Isso mesmo... Poderia ter uma briga entre eles... E as pessoas sim... Iam ser pisoteadas... Um dos pontos... Levantados... Até pela investigação... Foram 11 vítimas... Nove... Dessas nove vítimas... Nenhuma era moradora... De Paraisópolis... Todas acho que deram toxicológico... Para várias coisas... Lança... Um monte de coisa... Alucinação... Então assim... Uma coisa... É você... Saber para onde correr... Outra coisa... É... É aquela coisa... É a boiada... Entendeu? Então... O efeito boiada... Se tivesse acontecido uma briga... Talvez essas pessoas também... Tivessem sofrido... É... Esse pisoteamento que sofreram... Você entendeu? A polícia... A polícia... É... Eu acho que também conhecia a região... Tinha sim conhecimento... Conhecimento da problemática... Que era entrar no baile da 17... Porém... Porém... Não é porque tem essa problemática... Não é porque é difícil entrar no baile da 17... Não é porque a Paraisópolis ninguém entra... Que você vai desafiar a polícia e falar que vocês não entram... E você vai continuar roubando... E entrando... E passando escrachado na cara da polícia... Falando... Vocês não entram aqui mesmo? Não é assim que funciona... Você se põe na posição do policial... Uma hora você tem que entrar... Entrou... E aconteceu o que aconteceu... Os caras estavam atrás de uma moto... Estavam tendo uma perseguição... Aí o cara está chegando... Está entrando na região do baile... O policial vai falar o quê? Ah... Está chegando aqui... Eu tenho que parar... Porra... Você sabe a cabeça do policial... Não dá para... Pô... O cara está na canarinha... O cara quer pegar... O cara está vibrando... Aí o cara vai chegar e falar... Opa, figuinhas... Vou dar meia volta... Pix... Então é fácil você culpar o policial também... Disso daí... Uma vez eu fui atender um caso... De uma morte suspeita... Era um cara que morreu... Na verdade... Eles colocam às vezes morte suspeita... Que teria que ser morte suspeita o quê? Quando você não tem elementos para falar... Se aquilo foi um suicídio ou um homicídio... Uhum... Mas às vezes a gente tem muita morte suspeita... Que foi morte natural... E colocam só para a perícia ir lá... E aí eu lembro que esse caso... Acho que foi na região do Capão Redondo... Que eu fui fazer... Estava até eu e a Kelly... E foi na época do sangue... E aí eu lembro que... Era um local que estava tendo... Baile funk... E a gente teve que passar... Por ali... E tinha que ser a pé... Então... A gente... O caminho... Da onde a gente deixou a viatura até a casa... Devia ter uns 200 metros... Mas nesse caminho... A gente andando... Só andando... Corre e corre da galera... E a gente não estava fazendo nada... Não estava... Não tinha bomba de efeito... Não tinha nada... E os caras correram... Porque estava entrando a polícia lá... Então é... É complicado você falar... Que... Ah... Porque está correndo... Por causa disso e daquilo... Porque os caras... É... Tem muita coisa errada ali no meio... Então quando o cara vê a polícia chegando... Alguns vão desafiar... Mas outros vão correr... Eu acho que... A gente conseguiu mostrar esses dois lados... É... Eu acho que mostrando esse lado aí... Não tem como tentar criminalizar o policial... Primeiro... Ele é o Estado... Ele está indo ali... Pelo coletivo... Mas essa... Tem... Alguém cometeu um crime... Tem uma vítima daquela moto... E quando ele chega ali... Desculpa... Imagina... Quando ele chega ali... Tu acha que ele vai pensar... Porra... Meu irmão... Vamos correr... Vamos pisotear... Aqui eu vou parar... Isso mesmo... Mas sabe o que é merda... É aí que é o problema... Quando fica muito a coisa na imprensa... Só batendo o lado das vítimas... Fica batendo... Batendo... Fala... Não... A gente precisa colocar um bode expiatório... Precisa botar em alguém... Para não parecer que o Estado... Ele é... Ineficiente... Ele não... E aí... Esse é o problema... E aí... Quem é mais fácil... É mais fácil bater em quem? Que é a mesma coisa do Carandiru... Por que que... A PM entrou no Carandiru... Quantos... Já estavam em quantos corpos... Sim... Quando a PM entrou... Isso não entra... Olha só que absurdo... Só porque é pobre... Só porque é preso... Está morrendo... Isso... Ah... Mas... Eles estavam matando os presos do seguro... Mano... Mas quantos corpos já estavam lá... Quando a PM entrou... Né... Isso também é omitido... Também não é fácil... Não é dito... É aquilo... É o vilão perfeito... Bota na conta da polícia... Porque assim... Não é na conta do Estado... É na conta da polícia... Exatamente... Porque quando é um juiz... É o Estado até determinado... É... Quando é um médico público e tal... Não... É... Enfim... É... Deixa eu jogar uma pergunta pra vocês aqui... Da nossa audiência... Do público que está no chat... Eu estou vendo... Tá... Meninas... E meninos também... Porque tem um público masculino aí também... É... A pergunta da... Gabi... É... Tem caso... Que vocês perceberam... Que... Ela abriu aspa e fechou aspa, né... Que algum peixe grande... Estava tentando impedir que vocês realizassem o trabalho... Então... Aquele caso... De peixe grande... Envolvido... E que... Tentando abafar... Não... As coisas... Não... Nunca peguei... Graças a Deus... Nunca pegamos casos assim... Eu também nunca peguei... Coisa que falam pra caralho... De policial tentando se meter... E atrapalhar o meu trabalho... De querer... Tipo... Ó... Você vai fazer isso no seu lado... Você vai fazer aquilo... Também nunca peguei... Nossa... Eu sinceramente... Eu sempre fui muito respeitado... Eu não sei se é... Eu já ouvi falar... Exatamente... Já ouvi falar... Mas acho que é postura... Imagina... Você com esse nariz aberto... Quem vai chegar perto de você... Não vai... É bravo... É bravo... Ele é bravo... Mas é sério... Eu acho que é postura... Eu acho que é a postura do político... O policial... Faz com que essas coisas não aconteçam... Eu tô indo pra 29 anos... Nunca peguei nem... É... Olha... Não fotografa tal coisa... Não faz tal coisa... É... A dúvida da Gabi... E certamente é de muita gente... Minha inclusive... É porque é o seguinte... A gente sabe que tem um poder... Um poder político... Um poder financeiro... E aquele caso que... O poderoso... Não chega nele... Então... É nesse sentido... Pode ser que atua em outras frentes... Não... Não ali na prova... Antes ou depois... É... Pode ser... Eu não... Não vou falar que não existe... Eu nunca passei por determinada situação... Eu também nunca passei... Já ouvi... Mas eu nunca passei... Nunca passei... Já passei por uma situação... E assim... Não foi nem poder... Nem nada... Era só... É... Querer mostrar que era alguém... Sabe? É... Tava... Não vou citar quem é... Porque já morreu... E eu acho que... É indelicado... Nem do vivo... Precisa... Aqui de lado... E aí... E aí... Tava lá... Tal... E... Porra... Eu fotografando... O cara passou... Com a minha mochila... Né... Eu fotografando... O cara passou... Quase me levou junto... Aí... Ele foi passar de novo... Eu dei uma segurada com a mochila... Aí ele virou e falou assim... Você não tá vendo que eu tô passando? Eu falei... Você não tá vendo que não era nem pra você estar aqui? Ele falou... Sabe quem sou eu? Eu falei... Não sei quem é você... Eu sou Telma Rocha... Prazer... Ele tava perto de mim e falou... Nossa... Sabe quem sou eu? É foda, né? É... Sabe quem sou eu? Eu falei... Não sei quem é você... Eu sou Telma Rocha... Tal... Não era nem pra você estar aqui... Aí você fala... Você sabe quem sou eu? Ele fala... Não... Então vai tomar no seu cu... Isso... É aquele da prova, né? Coloca a prova no meio... Sabe meu nome? Não... Então coloca a prova no meio, né? É legal... E assim... O cara foi arrogante... Porque ele achou que podia estar lá... E eu meti um... Quem não era pra estar aqui é você... Você entendeu? É cena de crime... Nessa hora... Telma... Parabiliosa... É... Nessa hora a galera... Parabiliosa... É verdade... Nessa hora... Como é necessária... Mas é isso... Não, mas eu sou... Eu sou bocudo... Eu sou bocudo... Mas essa cultura da carteirada já foi muito mais forte, né? Hoje tá um pouco mais... Até por conta dessa... Né? Mas sempre tem... Tudo isso que envolve a comunicação... Carteirada... Vira e mexe tem... Você entendeu? Sabe quem sou eu? É sensação... É... Sabe quem sou eu? Eu falei... Não sei quem é... Prazer... Até uma rocha... Sabe quem você tá falando? Veja bem... Né? Esse tipo de coisa... Né? Né? É... Agora... É... Tem esses casos de pessoas famosas... Isso dá repercussão... Aí... Uma pressão pra que vocês resolvam logo... Isso... Isso é natural, né? Isso é natural... Aqui é porque... Causa um certo distúrbio social... É mais ou menos nessa pegada? É... O autor ou não... E aí... Vem uma determinação... Assim... Olha, gente... É piada, tá? Não é pra encaminhar... A peça inteira... É só um pedacinho... Né? Tá bom... Esse que... Esse que não é... Eu não vou nem falar que objeto que é... Pra não... A caneca... A cara do Leandro... O Leandro já falou assim... Já estragou tudo... Já estragou tudo... Então vamos supor... Não é pra... Não é pra encaminhar a caneca, gente... É só pra encaminhar a borda... Ok? Ok... Tá bom... Aí... A caneca era de quem? Do Delegado Geral de São Paulo... E aí, gente... É pra encaminhar a caneca ou só a borda? Não... Pode encaminhar a caneca... É... Eu não vou citar exatamente o que é... Mas essas coisas acontecem... Entendeu? Ah, então você tá esperando um DNA há seis meses... Aí, de repente, num caso de repercussão, ele está aí antes... Até por pressão da mídia... Né? Do... Da comoção... Né? Você pega o próprio caso do... Do acidente aéreo do Eduardo Campos... Isso dá pra entender... Lembra que ele tava, né? Correndo e tal... Caiu lá na... A gente foi em Santos ou Guarujá? Não lembro... Ali no litoral sul de São Paulo... Meu, o pessoal teve que ir pro... O pessoal do DNA teve que trabalhar assim... No final de semana inteiro e soltando o DNA de cada fragmento... Soltaram tudo rapidíssimo... Porque você tem toda essa questão, né? Aí acaba... Realmente tem situações que... Faz algum sentido? Faz, mas é foda, né? Pro cara que tá esperando o caso dele, que é tão importante, né? A vida ali do teu parente é tão importante quanto o outro, né? Mas... Mas... Mas, infelizmente... Né? A força... A força da... Força, situação é igual quando... Da pressão ali do... Da imprensa, principalmente, né? Da imprensa. Ou de quem é a vítima... Nesse caso, concorrendo à presidência... Um político de nome, de família... É. É. Realmente. E aí a imprensa vai ditando, né? Porque a gente vai dizer... O que o político e o que o... O cara que tá no comando não quer... É briga com a imprensa. Cara, já teve... Porque a imprensa martela aquilo ali, ó... Diariamente. Já teve situação... Já teve situação... Não sei se no DH. No DH eu não tô lembrando. Mas num outro lugar que eu trabalhei... Já teve situação... Porque como é que funciona? A perícia, ela só vai atender um local de crime... Quando vier uma requisição da autoridade policial. Então a gente precisa ser provocado... Pra gente trabalhar. A gente precisa ter a requisição... Olha, vocês vão fazer a perícia... Blá, blá, blá. E já teve caso de determinado local tá passando num programa... É... De... Como que eu poderia dizer pra não falar o nome, né? Não pode falar o programa. O programa do Datena. É, era ele mesmo. Fala logo. A gente brinca que o nosso patrão é o Datena. Porque às vezes tá passando no Datena... Não chegou a requisição. A gente não sabe. E o Datena já tá... E o Datena já tá... Não precisa ir porque já tá no Datena. Fala, caralho. Mas eu não sei de nada ainda. O Datena é o diretor geral. Mas ainda nem chamaram, gente. Mas ainda nem chamaram. No final do plantão a gente liga no Datena. Ó, pô... A gente liga pra saber como é que tá a situação. Sim. Porque dependendo do caso, você já sabe que vai passar no Datena, né? É. Não, e às vezes... E mesmo quando não tá com muita matéria, às vezes um casinho até menos... Vai passar, né? Sim. E aí falando do Datena, tem uma pergunta aqui, cara. Que já foi mandada. Ele que mandou? É. Ainda. Ainda não, né, cara? Mas, Datena, se tu tiver aí... Manda o superfet. Pô, nosso patrão, pô. Tu é patrão de geral aqui e tu pode ratar, né, Guerreiro? Acho que é uma situação do Band-Aid. Deixa eu ler aqui a pergunta. Coisa da Thelma, isso daí. Pede pro Leandro comentar o caso do Band-Aid que foi encontrado na cena do crime e passou no Datena. Isso mesmo. O Datena só falava isso. O Datena só falava isso. E aí? Eu não tenho uma nada pra falar. Ele só fala... É. Pronto. Eu não tenho uma nada pra falar. Pois é, qual o nome do Band-Aid? Band-Aid é a marca, né? É. Tu falou que é um patrocínio do Band-Aid. Adesivo. Não tem nome. Igual o cotonete também não tinha nome. É, apareceu uma marca e ele falou que... É, haste flexíveis com algodão. Porra, vai ficar muito comprida, né? Mas são hastes flexíveis. São hastes flexíveis com algodão. Sim. É um adesivo para curativos. Band-Aid. Quem sabe aí nós vamos... Vai chegar o patrocínio do Band-Aid e do cotonete. Mas conte o caso, Leandro. Como é que é? Não, na verdade... A pergunta foi... Cadê, cadê, cadê? Débora. Débora Cardoso. Assim, não pode entrar tanto em detalhe porque é um caso que aconteceu agora. Passou no Datene e tal, mas é um caso bem recente. Foi sábado passado. Não, mas na verdade é aquela coisa. Você tem um local de crime, você tem uma vítima. E a ideia é a gente tentar pegar elementos que coloquem o autor naquele local. Ele esteve naquele local. Se a gente conseguir esse elemento num instrumento de crime, melhor ainda. Mas a gente conseguindo mostrar que ele esteve naquele local é mais uma coisa que ele vai ter que justificar. E aí teve um fato curioso que teve nesse local aí, que no quarto do lado... Você pode contextualizar, sim, qual é o local e tal? Era dentro de uma escola. Isso. E aí tinham encontrado um professor. Me falaram que ele era zelador, depois me falaram que ele tinha sido professor. Porque eu fiquei na dúvida, porque como é difícil você ter um professor que mora dentro da escola, né? E nesse caso ele morava. E aí ele foi encontrado em óbito dentro dessa casa, que ficava numa escola. E aí a gente começou a levantar o pessoal da investigação, da equipe da delegacia que estava junto com a gente. O pessoal da PAP também, os papiloscopistas também, a gente fazendo o levantamento. E aí a gente tinha um quarto do lado, a gente começou a mexer em tudo e tal. E aí a gente viu que tinha algumas vestes ali que não condiziam com a idade da pessoa, a forma de se vestir, o tamanho de roupa. Tinha whey protein, creatinina, sabe? Coisas que... E era um idoso morto. Então tinha coisa que parecia que era alguém mais jovem e tal. E a gente começou a mexer, 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 mexer. E aí uma coisa que a gente encontrou foi um papel, um canhoto, no nome de uma pessoa, que mostrava que ela tinha feito uma coleta de exame de sangue há dois dias atrás. E beleza, procurando, procurando, procurando. Não achava a escova de dente de uma outra pessoa e tal, que acaba sendo um elemento legal para a gente tentar a DNA. Aí eis que, olhando, olhando, de repente, olha para o chão, tem um negocinho redondinho. Falei, que porra é essa? Aí quando eu chego perto, é aquele band-aid que usa quando a gente faz a coleta de sangue. Redondinho. Redondinho e no algodão cheio de sangue. Falei, puta, esse deus lá. Ah, sensacional, né? E aí a gente contou e tal e... É porque... Você está ali procurando alguma coisa que possa vir, talvez, ser do autor. E que é uma coisa muito pequena para a gente achar, né? No ambiente, assim. Ah, porque aí você tem o próprio sangue, né? Exatamente. Por isso que se você não... Se você é um vira-corpo, se você entrou na polícia para ser um vira-corpo, olha, tem um corpo ali, vai lá e faz a perícia, você vai lá, vira o corpo, acabou a perícia. Beleza. Se você não é uma pessoa que entra no local, interage com esse local, toma conhecimento do que está acontecendo, se interessa um pouco por tudo que está acontecendo. Não vai fluir, não vai acontecer. Nós trabalhamos com um perito, que eu tenho ele como meu mestre, né? Que é o doutor Hermindo. O doutor Hermindo, ele fala uma coisa que é muito, muito, muito bacana. Ele fala do tal do tripé de um bom local de crime. O que é esse tripé para um bom local de crime? É você entender de criminalística, de criminologia, onde entra a vitimologia, e você entender de medicina legal. Se você estiver manco em um desses assuntos, mano, exatamente, você vai estar manco para fazer uma boa cena de crime. Você entra num local desse, criminalística, tá? Então, você já tem ali um homicídio. Vai um pouco para a criminologia. Vai ali para a história, né? Então, a criminalística como aconteceu. A criminologia, vamos falar do autor e da vítima. Se você não tomar conhecimento um pouquinho aí do autor e da vítima, qualquer um ia ver um exame de sangue e simplesmente é um exame de sangue. A partir do momento que você toma um pouco de conhecimento do autor e da vítima, aquele exame de sangue vira um diamante. Se você é capenga, em medicina legal, vitimologia, criminologia, criminalística, aquele exame de sangue pode ser um elefante branco na sua frente e você não vai ver. Não é? Sim. Então, assim, qualquer outra pessoa iria ver um band-aidzinho no chão. É lixo. É lixo. É lixo. E o lixo para o policial é muito importante, né? Você entendeu? No caso de vocês, então... Agora, isso aí vai para DNA e aí o sangue dessa pessoa vai dar uma identidade, né? Que é a identidade do morador do lado da vítima. É. E por que ele não estava lá de fusil? É que aí a gente tem um suspeito. Então, você pode fazer um confronto, né? A gente ainda não tem, infelizmente, a gente ainda não tem um banco de dados, de perfil genético que você coloca ali e já vai saber, ó, esse DNA é de tal pessoa. A gente não tem. A gente vai ter o DNA que é coletado em local de crime, ele vai fazer parte de um banco de dados, de perfis genéticos. A não ser que essa pessoa já foi presa. Exatamente. Aí vai dar o match. Então, a ideia é realmente ir abastecendo. Aí você vai jogar o DNA e ele vai falar, opa, esse DNA já passou por aqui. Agora você já tem um suspeito. Já tem um suspeito e tal, aí você confronta. Faz a correta dele. Ele bateu. Sim. Mas, nesse caso, né? Também não trabalhei sozinho. Parece que eu sou o cara, não sou. Tu que viu o Band-Aid lá. Foi. É, mas assim... Estamos falando do Band-Aid. Tá me ouvindo bem? Foi. Tava Amanda, Cida, Dipap, Dr. Guilherme. Bom, bom. Pergunta de novo quem viu o Band-Aid. Quem viu o Band-Aid? Leandro. Ai, Tio. Lopes. Então, irmão, mas aí... Como que isso vai parar no Datena? O Datena sabe tudo, cara. Cara, também não sei. Porque, assim... Eu acho que agora eu sei de quem é a culpa. Não vou nem olhar pra quem. Eu acho que eu sei de quem é a culpa. O problema é que tu citou vários nomes aí. Então, tá entre esses aí. Não, esses daí eu sei que não foram. Não, né? Mas quem... Eu já sei de quem é. A que tira a foto, talvez. Talvez. E olha que eu não tava no local. Não, Datena, passou a foto. E sabe o que é engraçado? Eu fiquei quebrando a cabeça. Eu falei, cacete, meu. Como que souberam disso? Eu contei pra Thelma. Eu contei pro Edu. Acho que eu contei pra duas. E pro delegado. E, claro, o pessoal que tava comigo no local. Como que sabe? Como que ficou sabendo tão rápido, né? Tipo, eu não conversei diretamente. Aí você... Eu contei pra Thelma, pro Edu... Thelma! Não, agora eu vou me defender. Um dia antes da reportagem, atualmente, a diretora do DHPP é a doutora Ivalda, né? E a doutora Ivalda, ela é uma eterna apaixonada por fazer polícia. A mulher é pra frente, a mulher não para. Ela quer ficar inteirada de tudo que tá acontecendo. Ela pergunta, ela vai atrás, tal. O que que aconteceu? Um dia antes da reportagem, eu estava saindo do meu plantão e encontrei com a doutora Ivalda no saguão do prédio. E ela, né? Ela é animada. Ela é empolgada com casos. Ela, poxa, Thelma, se viu no final de semana. Que legal. A gente foi, já rachou, já esclareceu, sabe quem é e vamos atrás e não sei o que, tá, tá, tá. O GACRIM, que é o Grupo Especializado de Atendimento de Local de Crime do DHPP, que a gente também faz parte. O GACRIM esclareceu e não sei o que, tá, tá, tá. O GACRIM, o delegado, o GACRIM, o delegado. Eu falei, ah, ela não sabe que o Leandro achou o band-aid. Eu falei, então, doutora, mas a senhora sabe qual foi o pulo do gato desse caso? O Leandro achou o band-aid assim, assim, assim. Ah, no dia seguinte, ela, em entrevista no Datena, ela contou o pulo do gato. Aí o Leandro, porra, mas eu só contei pra você. Foi você, né, Thelma? Tem o áudio aqui. Foi você, né, Thelma? Olha lá, Leandro. O segredo é só quando... Só você sabe, guerreiro. Mas não, se é pra enaltecer... Não, como não era uma coisa errada, né, Thelma? Não, era pra enaltecer. Mas aí, voltando pro caso, tu não pode dar detalhe da perícia da investigação, ok. Mas, assim, o que se tem público do caso? Tem mais algum elemento aí que dá pra tu falar? De público? Pra entender mais. Tem muita coisa, mas de público... Não, ainda tá indo além, tá? Que foi, assim... O que foi falado bastante foi a questão do band-aid mesmo. É porque o Datena, ele gritava. Ele falava, pô, isso daí é coisa... Nunca vi o band-aid. Isso daí é coisa do CSI. Isso daí é coisa de série americana. E ele falava lá pro cara... Ô, fulano, você já viu isso? O cara ser preso por causa de um band-aid. Daí ficou... Mas pelo que eu entendi, ainda não dá pra saber exatamente quem é a pessoa daquele band-aid e daquele sangue. Exatamente. O exame do... Porque você vai pegar... Ainda vai vir a tapos de irrigação. E aí você vai filtrando. Ainda vai ter que mandar pro laboratório pra fazer o perfil genético e fazer esse material. Sim. A gente coletou outros materiais também que tem grande chance de ter. Então, assim... Vai ser... E, assim, agora a última pergunta. Quando tu viu o band-aid, você foi, pegou, botou dentro daquele saquinho assim... Igualzinho do CSI? Eu acredito que sim, porque ainda não... Ela até não me conhece. A pessoa chama pra cá, já. Porque, meu irmão, é mais... Pô, é um cuidado, né, meu irmão? Não, mas independente se é um band-aid ou não. A ideia, na verdade, assim, a prática que a gente costuma ter, quando a gente tá mexendo em material biológico, você tem chance de contaminar outros materiais. Então, por exemplo, quando eu chego num local de crime, a primeira coisa que eu faço é colocar três ou quatro luvas. E aí, quando tá acabando, eu coloco mais. Porque, por exemplo, eu vou pegar o band-aid. Teoricamente, o band-aid, ele vai ter um material genético. Eu vou tentar não encostar nessa região onde tem o sangue, por exemplo. Mas eu... A gente sempre considera como se a gente estivesse encostando. Então, na verdade, eu vou... Pego uma luva, coloco tal, coleto, e aí depois eu já tiro essa luva. Se eu for coletar outra coisa, eu vou tirar outra luva. Por isso que a ideia é você ir colocar um monte e ir tirando. Pra você não contaminar... Isso faz a parte até da própria cadeia de custódia. Pra você não contaminar aquele outro material. Eu pego um band-aid aqui, que pode ter o DNA de um cara. Aí, com a mesma luva, eu vou e pego um outro objeto que pode ter o DNA. Eu falo, já era, eu posso ter transferido o material daqui pra cá. Porque somos nós que contaminamos a cena de crime. Então, você tem que ser muito minucioso no... Cuidadoso, cauteloso. É chato. Não pode ter pressa. Aí, às vezes, a pessoa de fora, que não faz o que a gente faz, às vezes... Putz, esse cara... Ai, como ele demora. Eu vou embora, vou embora. Mas não pode ter pressa. Pra você ter ideia... Chega o pé de mão de cansa. Não dá pra ter pressa, você entendeu? Esse caso aí, era uma casa de... Era sala, dois quartos e um banheiro. Ficamos quatro horas lá. Quatro horas. Fazendo. Detalhe, olhando tudo. A gente revirou tudo. A gente ficou quatro horas... E aí, vão ter aqui, a gente vai falar assim... Pra que isso, bagunçar a casa tua? Isso mesmo. Ah, sempre vai ter o corneteiro, né? Ah, sim. Assim. É, porque quem não é do rama... Ou o corneteiro, ou o cara que é entrevistado... No podcast, e fala... É muito trust isso. E fala muita besteira. Ó, tu paga, tá? Eu vou ler uma mensagem. Eu ia fazer uma outra pergunta, mas eu vou abrir um parênteses pra essa aqui. Cadê, mano? Volta, mano. Volta, sem vergonha. Cadê, mano? Cadê, mano? Volta, irmão. E você, rapazinho? Tu tá melhor? Tô, tô. Tá bom. Olha só. Pamela Pires. Fiquei muito feliz de ver ela novamente por aqui. Adoro o conteúdo do Glaube. E ela... Aí falou do Salada e do Leandro também, sem comentários. Maravilhosa. Mas eu tinha visto outros aqui, interação no chat. Essa foi a que o Volta separou. Selecionou. Mas eu vi, ai, que bom, Thelma hoje tá sorridente, tá sendo ela. Da outra vez ela tava muito tensa, ela tava estressada, falou que não ia mais participar de podcast, que era o último. Tô muito feliz de ver ela aqui de volta. Não acreditem em mim. Sorria. Eu minto. Hein? Sorria. E deixe essas polêmicas pra lá, entendeu? Eu minto. Mas aí, Leandro, eu ia te perguntar pra vocês dois, né? É... Diferença de quando são esses casos, que nós já falamos alguns aqui, de quando é o cara criminoso. Tu sabe que o cara é traficante, tu sabe que o cara é ladrão, o cara tem passagem e tal. Tu tem um caso que foi daquele cara do PCC, né? Que é o... Cabelo duro. Cabelo duro. Aham. Que esse foi o que morreu na frente do hotel? Foi. Foi. Foi do Fletch. Ninguém ali... Pô, que foi uma parada bizarra. Repertura nacional e tal. Foi logo depois da morte lá do Gegê do Mangue, não foi isso? Foi. Teve o Gegê do Mangue e aí teve um outro cara antes, uma semana antes, que foi no mesmo bairro do Cabelo Duro, que foi numa Mercedes, ali na Serra de Japi, ali no Tatuapé também, lá em cima. Também era do crime. E aí teve o Cabelo Duro um pouco depois. Então, aí, pô, repercussão, né? Na frente de um hotel chama a atenção e tal, a forma como é, mas tu sabe já quem é o cara, né? Sim, sim. Como é que é a diferença, assim, de trabalhar nesses casos? Lógico que a parte profissional tu vai dizer pra mim, não, é mais um caso e tal, mas assim, ali tu sabe que é um crime, provavelmente a mana do crime mesmo e tal. É, é diferente, é diferente, o modus operandi é típico, né? A gente sabe também a forma de... Uma dificuldade, talvez, é um caso muito grande, de alguém muito grande, você vai ter autoridades de diferentes delegacias, que estão investigando, aquele cara tá sendo investigado por vários lugares. E todo mundo quer entrar na cena. E aí você tem um pouco de dificuldade de gerenciar essa situação pra não atrapalhar o seu trabalho. Aí sai da Polícia Civil, entra a Polícia Federal na jogada também? Nesse caso era só civil, mas tinha muita, muita gente. Muitos departamentos diferentes. E são casos que, assim, a quantidade de vestígio é gigante, né? Porque os caras chegam de fura, chegam de fuzil, atiram pra caramba. Nesse caso, se não me engano, teve, teve, não é se não me engano, foram duas pessoas feridas, que estavam pra sair num carro ali. E aí, é, foi, não sei se foi ricochete, o que foi, mas duas pessoas foram feridas também. E, mas acho que é mais isso, assim, não tem muito, não é um local difícil de fazer. Difícil, sim, por causa da quantidade de elementos. Você tem uma área grande, os caras vieram atirando de lá de longe e tal. Quer ver um local difícil de fazer? Quando é colega. É, sim. Aí é difícil. Aí a gente se envolve, né? Qualquer pessoa vai se envolve. Não, não, não é só pelo se envolver. É a quantidade de policiais que vai estar no local, querendo informação, ao mesmo tempo guardando informação. Então, querem saber de informação, querem guardar informação, porque um vai querer, né, bilar mais que o outro. Eu acho que é bem mais difícil do que pegar um caso desse aí, do... Sim, não, é porque o que eu penso é o seguinte, né? Tu já sabe que o cara, né, ele é produto do crime, né? Sim. Geralmente quando, pô, o tiozinho lá da escola que morreu, ninguém sabe por quê. Sim, e você tem um profissional agindo também. E tem um profissional agindo. Você tem, em relação, você acaba tendo um desafio maior, né? Desafio maior pra se chegar no autor de fato. E é isso, os caras, eles têm algumas coisas que eles usam pra tentar evitar de deixar vestígio. Mas a gente sempre acha, a gente sempre acha. E aí, nesse caso aí... Sempre, eu não diria, vai, não, não digo sempre, vai, porque vai depender da... É igual o que eu falei, aquela situação que você vai ter pouco vestígio, mas... Tu acha algum, né? Mas, pô, no caso do Cabo Jefferson, que foi um policial da rota, que foi morto na frente da casa, aquele que tava saindo de moto, vem um Azira e atropela, aí eles batem num poste. Pô, esse caso aí a gente conseguiu... Que é o gordinho que sai mancando, né? Exatamente. Nesse caso aí a gente conseguiu DNA pra cacete. Em cartucho de missão, em... Meu, em tudo. Não vou ficar falando muito, porque também não quero ficar ensinando o vagabundo a... Perfeito. A agir. Mas aí, então, o carro foi um assassinato, só que o... A ideia era o carro... A ideia... Não. 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 Tomou tiro de fuzil pra caramba. O atropelamento, eu acho que eles perderam o timing. E aí, o que que ferrou os caras? Eles acabaram se chocando, chocando o carro num poste, e era carro automático, aí o carro não saiu. Aí eles tiveram... A ideia era dar fuga com o carro, tanto é que eles tinham no carro combustível pra botar fogo no carro. Pra depois eliminar... Mas não conseguiram, porque é isso, era carro automático, bateu no poste, travou, não conseguiram sair. E o fogo realmente elimina ali os vestígios? Quando os caras... Porque isso é comum também, né? A gente vê isso sendo reproduzido nos filmes, inclusive, né? O carro vai lá e taca fogo e tudo e sai tranquilo, ó. Tô livre. É, algumas coisas ele pode eliminar, outras não. Vai depender. Eu não gosto de ficar entrando em detalhe. Ó, semana passada, nós rachamos um caso... Exatamente. Ah, o outro que passou na série lá. Como é que tava o carro? Na série, carbonizado. Rachamos no mesmo dia. Exatamente. Prendemos o... Então, às vezes... O da série, nós prendemos o autor no mesmo dia, e esse da semana passada, dois dias depois, o autor tava preso. Às vezes o cara tão preocupado em... E é uma cena totalmente carbonizada. Às vezes o cara tão preocupado em ser o fodão e tentar apagar vestígio, ele pode deixar coisas que ele não deixaria se ele não quisesse tentar mexer, entendeu? Então, é relativo isso, sabe? Você pode... O fogo realmente pode atrapalhar algumas coisas, mas você pode conseguir outras também. É. Sim. E no caso do cabelo duro, tu já tá concluído, então? Tu conseguiu concluir e chegou na autoria? Não. Pelo laudo, a gente não teve elemento pra chegar em autoria. A gente tem... Aí vai depender, porque assim, o que que acontece? Você tem diversos elementos balísticos, né? Você vai ter estojo, você vai ter projétil, você vai ter um monte de coisa. Isso daí, ele vai ser armazenado. De repente, você pega um outro crime que pode ter aquele mesmo elemento balístico. E aí você vai... Opa, esse mesmo, mas esse tem um suspeito. Esse tem um suspeito. E aí você... Então, às vezes, é uma coisa que num local só você não consegue, mas quando você vai juntando, uma hora lá na frente, isso daí pode aparecer. Então, as pontas vão ficando. E uma hora ou outra, a gente consegue concatenar tudo. E aí, junto com a investigação e tudo aí... É, e aí tinha imagem. Esse daí tem bastante coisa. O pessoal da terceira delegacia trabalhou pra caralho, fizeram um tranco animal. E conseguiram muita coisa relacionado a vários crimes envolvendo o crime organizado. É, não era só aquele. Não, vários crimes. Sim, vai puxando... Vai ligando a outros crimes, você quer dizer. É, uma teia. Que não necessariamente... Às vezes, aquele elemento sozinho, ele não vai dizer muita coisa. Mas aí você... Porra, esse elemento tá no outro. Esse elemento também tá no outro. E aí que você vai puxando o fio, né? Sim. É, e naquele momento ali, era uma guerra entre eles, né? Porque teve o caso lá do Regia do Mãe. Regia do Mãe. Teve esse, teve outro. Então, noticiava... Teve o... E era, porra, acerto de conta. Calos Dego, né? E é por isso que você vai envolvendo várias delegacias, né? Porque você vai buscando elementos onde vão chegando em outras pessoas que já são inquéritos de outras delegacias e de outras investigações. O que se sabe lá, o que se descobriu aqui, vai juntando, né? É. Aí teve uma outra pergunta aqui no chat, que foi em relação aos homicídios, né? Porque, não sei se isso é uma verdade, mas acho que é uma máxima popular. E por que a maioria dos homicídios não são investigados, né? Acho que tem um senso comum em relação a isso. Não quer dizer que não é investigado, talvez, né? Pode não ser solucionado, né? Exatamente, exatamente. Mas a pergunta como foi feita foi, por que a maioria dos homicídios não são investigados? Não, aí já não... Na verdade, todos são. Eu acredito que no Brasil... Pelo menos na... Não. Eu acredito que no Brasil vai ter residuiões onde a realidade dos caras não são a minha realidade. Capital, né? Em São Paulo. Isso mesmo. Então, assim... A gente acaba vendo numa bolha. É. Nós vivemos numa bolha. Nós vivemos até dentro de São Paulo mesmo. Nós trabalhamos num departamento onde ele já é uma bolha dentro da... Do Estado, né? Então, o DHPP, eu acho que ele é um formato à parte. Esse formato aonde vai perito, fotógrafo, papiloscopista, delegado, investigador, vai todo mundo pro local com a finalidade de rachar esse homicídio, eu acho que já é um formato meio que único, né? É um formato que funciona e tal. Então, a minha realidade é uma. A dos colegas tem várias regiões que a realidade é outra. Então, eu acredito que eu não posso falar assim, ah, os homicídios não são investigados porque, de repente, vai entrar alguém aí no chat e falar, Thelma, você tá falando merda porque eu te provo que não foi investigado. Então, dentro da minha realidade, eu não sei o que é um homicídio não ser investigado. Eu não tenho acesso a isso. E solucionado, que é o mais comum, né? Porque não é 100% dos crimes que... Ah, não. Que consegue ser solucionado. Aí, o que vocês podem colocar? Eu acho que, assim, existe uma grande diferença entre você solucionar e você conseguir dar a autoria, provar a autoria. Então, assim, vamos falar aí do cabelo duro. Vamos dar um exemplo do cabelo duro. Nós sabemos... Você sabe a motivação. Você sabe a motivação, você sabe de onde partiu, você sabe por que partiu, mas você não consegue colocar um autor na cena. Até tem noção, né? Você entendeu? Você não consegue colocar um autor na cena. E isso não significa que não foi solucionado. Significa que você não conseguiu dar uma autoria. Até o momento. Você entendeu? Então, você tem brigas de tráfico que você sabe a motivação e você sabe de onde partiu. Veio da comunidade X para Y, mas quem foi? Exatamente quem foi. Então, você tem... Eu não sei em outros estados, em outros lugares, como funciona. Mas a gente tem conhecimento, por exemplo, em São Paulo, que algumas comunidades alugam. Elas compartilham do mesmo armamento. Certo? Certo. Então, você vai ter uma balística, num caso aqui, que não necessariamente foi... É uma arma... É do mesmo autor. É uma arma compartilhada. É uma arma alugada. Você entendeu? Então, você tem, sim, o esclarecimento, mas você não conseguiu determinar a autoria. Eu acho que a maioria dos casos é isso. Agora, sem solução absoluta, não se sabe a autoria, não se sabe a motivação, não se sabe nada, eu acho que é mínimo. Sim. Mínimo. Sim. Não estou falando que não exista. No caso da balística, até porque o cara não vai lá e não compra munição, igual a gente, né? Que tem que botar a matrícula, botar não sei o que... Sim, sim. Então, você não consegue aquele rastreamento. Não tem um lote que tem amarrado, ó, desse lote, essas pessoas aqui que compraram e tal. Uhum. A vida dos caras é bem, bem mais fácil, né? Bem mais fácil. Entendeu? Bem, bem mais fácil. Exatamente. E aí, porra, no caso do policial, né? Tem toda aquela burocracia e tal, e o alvo, normalmente, de quem faz as coisas erradas é o polícia. Meu irmão, culpa da Thelma. O que eu fiz agora? Sempre você. Eu estou sorrindo. Sempre você. Ó, estou sorrindo, não briguei com ninguém. Porra, não? Não, acho que com ninguém que está aqui nesse ambiente, né? Isso, né? É, é. Que bom, né? Porque, porra, hoje eu não pensei assim, porra, hoje é meu dia, eu vou apanhar. Não quero. Não quero. Eu quero continuar sem apanhar, mas... Mas aí, cara, estão perguntando se você tem medo de espírito também, cara. É porque todo mundo sabe que eu tenho. É, e aí, porra, a Thelma tem medo. Não, eu só quero. Quer saber se você tem medo também. Não, eu estou numa fase que eu não tenho tido, mas teve um plantão que eu estava com a Thelma. Que vergonha. A gente estava só falando merda dessas coisas, né? Aí estava o Araújo. Já tem medo e vai estimulando, né? É isso. É, exatamente. Aí eu estava até o Araújo contando umas coisas que aconteceram lá no... E o nosso plantão noturno é meio bizarro, porque o prédio fica vazio e fica só a gente. E é barulho pra caramba que a gente ouve lá, né? E aí, esse dia, a gente estava... E eu fui pra Thelma, falei, cara, eu estou com um cagaço de passar no corredor lá, não sei porquê, né? Já estava meio estranho. Aí, foi eu que ouvi primeiro ou você? Foi eu que ouvi o barulho lá ou foi você primeiro? Não, eu acho que foi no... Você ouviu? É, acho que eu ouvi, acho que eu estava indo para o quarto, para o alojamento, eu ouvi um barulho, parecia tipo um cara assim, ah... Falei, caralho, eu corri lá. Falei, Thelma, que porra é essa, mano? Aí, os dois idiotas lá... Não, vai você, vai você. Não, vai você primeiro. Ah, não, vai você. Aí, fomos os dois juntos. Aí, chegamos perto do alojamento, o mesmo barulho. Ninguém no quarto. Bom, resumindo, quando a gente foi ver, era a porra do bebedouro que fazia um barulho lá, que estava ligado. Mesmo assim... Mesmo assim, é dormir os dois na sala. Dormir os dois na sala. Não dormimos no alojamento. Não dormimos no alojamento, não. Pô, teve uma vez... Pô, teve uma vez, quando eu trabalhava no sangue, tinha tido um chá de bebê, de fralda, essas coisas aí, quando está para nascer, de uma amiga minha. E o marido dela, ele meio que vê, né? Tal, vidente, tal, vidente, médium, sei lá. Médio. É, médium. Vidente é a mãe de nada, né? Ele é médium e tal. E beleza, aí eu cheguei tarde, cheguei no fim disso daí, porque... Meu plantão era só a noite. E eu fui ajudar a levar as coisas para o carro, que eles ganharam. E nisso é um corredorzão, e a gente passa pelo alojamento. Aí eu achei estranho que ele fez uma cara esquisita quando passou pelo meu alojamento, né? Aí beleza. E ele falou um bagulho, mas eu não entendi, e fiquei quieto. Aí de repente eu começo a falar que viu criança pedindo socorro, e o caralho... Ele estava estranho, você viu que ele alguma... Ou o cara é bom ator, mas eu acredito que ele tenha visto. Ele viu criança? Viu, pedindo justiça, o caralho. Viu um monte de coisa. No meu alojamento, velho. Aí eu falei, pô, você vai falar isso para mim? Eu vou voltar lá à noite. Você acha que eu dormi? Dormi nada, mano. Tá, então vamos lá. Vamos tentar interpretar isso aí, porque tem bastante coisa. Pô, tu tá com quantos casos, pô, de criança? Que você... É, eu dou azar de acontecer alguns. Então, não deve fazer algum sentido? Não, vem, você quer me falar? Ele quer... Não, não quero. Mano, que papo, meu doido, mano. Eu chamo alguém aqui e falo, ó, resolve os negócios lá do lado. E a criança, às vezes, não sabe quem é o perito. Ela tá lá. É, é. Eu peguei aqui hoje. É você que... Pô, a criança agora tá lendo o laudo agora? O que tu é? Pô, não começa a mexer nesses negócios. A criança vai dar palpite no meu laudo. Eu tô ficando nervosa, mano. Eu tô ficando nervosa. Não, eu não tenho ideia, não, mano. É. Eu ia entrar vermelho e eu fiquei junto. Meu irmão, não, mas assim, se o cara é médio, qual é a ideia? Ele... Ele realmente vê. Ele se tente, né? Então, ali, ele tava em algum caso, se eu... Mas pela quantidade que ele falou, tinha a... Incorporado nele, né? Não, pela quantidade que ele falou, tinha várias, tipo, várias pessoas ali, tipo... Situação de sofrimento, de naquilo, sabe? E teu alojamento é só teu? Tem outras pessoas que compartilham ali também. É, claramente. Sim. Não, é em custo dos outros. Mas aí, tu acredita, então? Eu acredito. Se tu tá respeitando dessa forma comigo. Eu acredito. Se não tá cagando, não. Não, eu também acredito. Eu acredito. Eu acredito. Eu também. Olha... E quando eu fico pensando, aí eu tenho uns cagaços. Eu postei uma foto essa semana... Quando tu for pegar um caso de criança, não lembra disso não, tá? Só pra tu não lembrar, tá? Não, não vou te falar a real. Eu não consigo pensar nisso. Juro por Deus. Porque caso de criança te mexe tanto, assim, nessa coisa, que sinceramente, cara... É... Você fica tão focado naquilo, sabe? Essa semana eu postei uma foto... Você não consegue botar ninguém com os ferimentos, né? Eu postei uma foto essa semana de um... De um quarto todo revirado, né? E aí uma pessoa entrou em contato comigo e falou assim... Ai, Thelma, não daria... Estou pra minha casa? Não daria... O Rafa mandou. Eu pensei que era o quarto da Alessandra. É... É... Ah, Thelma, eu não conseguiria trabalhar com isso porque se eu entro numa cena dessa, eu vejo o que aconteceu... Mãe, quando ela falou, eu vejo o que aconteceu... Eu... Pô, teve um caso? Fala aquele caso no casarão que a gente fez. Falei, ainda bem que você não trabalha com isso, nem me fala. Lembra aquele caso no casarão... Naquele caso no casarão que a gente fez? Qual casarão? Que era um cara morto por pedrada na... Na escada? Cara, tinha vários contos. O cara, ele era meio que zelador do mar... Pedrada por escada? É, você vai entender. Você vai lembrar. Na escada por pedrada, no caso. É, pedrada por escada. Eu falei pedrada por escada? Eu falei. Ah, não pode. A gente foi fazer esse caso. O cara, ele era meio que zelador de um casarão ali. Sim. E lá na Zona Sul. E aí, o corpo tava na escada e tal. E tinham vários cômodos. Tinha o cômodo que ele dormia. E aí, tinha um corredor que tinha um closet. E eu já tinha sentido um bagulho meio estranho. Falei, mano, eu não consigo entrar nisso daí. Aí, a Thelma começou a fotografar. E aí, você me chamou. Você falou, Leandro, eu tô achando muito estranho isso daqui. Eu não tô conseguindo. Puta, é uma casa ali perto da represa de Guarapiranga. Era, acho que era o doutor Manuel, se não me engano. E era um corredor que tinha closet, tinha hidro. Tinha um... Era uma casa bem grande. Ah, vou passar por mentiroso agora, caralho. Não, mas você pode dizer. Era um negócio... Tem caso que, assim, tipo... Apaga, né? São muitos. Mas era um caso que, sinceramente, eu já tinha sentido... Mas eu sou bilãozão, vou ficar quieto, né? Não vou falar nada. E aí, ela sentiu também, veio me falar. Não, eu lembro... Aí, a gente entrou junto. Não, vamos fazer, fotografa lá, eu vou junto. Que eram ambientes que não eram usados. O cara, ele usava um outro quarto. Mas era uma... Não sei explicar. Uma energia, sei lá o que que era. Não, eu já fiz local com você. Parecia que bloqueava, sabe, Cidinha? Um local que eu fiz com você, que eu e você ficamos mal. Que eu falei, Leandro, eu tenho que sair. Foi do Boa Noite Cinderela. Lembra? Que você falou, até, eu não tô bem. Eu falei... Ah, mas é porque o cara tava num estado de... Não, não era pelo cheiro. Não era pelo cheiro. Que eu falei, Leandro, eu não tô legal. Você falou, eu também não tô legal. Não tô sentindo um negócio legal. Deixa eu contar uma segreda pra vocês. Tá todo mundo pensando aqui, cara. Eu também. Ah, porque só vocês sabem. Só vocês dois. Não, nem eu dei desse. Não, do Boa Noite Cinderela. Conta pra mim também, que aí eles também vão saber. Não teve, então. Começa a brigar. Só pra dar um. Caraca, não teve, caraca. É, começou. Acabou o Datena e começou o Ratinho. E outra, no casarão, eu não tava com você. Porque eu não tô lembrando do caso. Ah, vai me passar de mentiroso agora. É brincadeira. Não, mas eu vou lembrar. Mas qual é do Boa Noite Cinderela? Por favor. Porque agora eu fico... Não, é que ele acha que eu passei mal por causa do cheiro. Porque eu passo mal em local que, assim... Podor muito forte. Muito forte. Que a gente chama de podrão. Né? Sim. Eu sei que é um jeito pejorativo de falar, mas... Não é muito bonito, mas é comum e fácil de entender, né? E ele trabalha sem máscara, sem nada. Você entendeu? Eu ainda trabalho com uma máscarazinha e tampo o nariz. E fico respirando pela boca. Mas quando eu lembro que eu tô respirando pela boca, daí me dá ânsia de vômito. Porque eu falo, ai meu Deus, tô... Tá entrando na minha boca esse cheiro, entendeu? Mas nesse do Boa Noite Cinderela, a gente também sentiu um clima esquisito. Mas então o Boa Noite Cinderela, a pessoa tomou alguma coisa, morreu e ficou muito tempo lá. Foi isso que aconteceu? Não. É crime entre homossexuais. Foi o latrocínio que aconteceu. Crime entre homossexuais, onde o autor utilizou de Boa Noite Cinderela pra dopar a vítima e poder... Às vezes os caras marcam encontro... E poder roubá-lo. Sim. E acabou matando. E aí ele foi na casa lá da vítima, né? Ele levou as coisas e a vítima ficou lá. Mais ou menos isso. É. E aí a gente... Até o familiar sentir falta... Vizinho. Que ele não foi trabalhar e não sei o que, tá, tá, tá. Daí ele já entra num estado avançado de putrefação. Quando você entra no local, você tem que tomar fôlego pra conseguir trabalhar lá dentro. Sim. Aí na questão do Odô, né? Mas na questão do sobrenatural ali do medo, foi o quê? Não. Eu lembro desse local. O Leandro não. Ele lembra do Ocávio e eu não. Você entendeu? Tá guiando. Quem é mais novo? Minha cabeça tá melhor. Com certeza é ela, né? Vamos pingar. Ah, vou. Depois eu vou xingar. É, seu filho. Fica tranquilo. Vai assim, Glaube. Seja gentil, tudo bem, né? É... Não, mas eu lembro que a gente teve uma situação lá... Não, teve uma situação bem assim, mas eu... Eu acho, assim, com certeza... O que era do cheiro. Que foi nesse casarão. Não, não. Esse aí eu não lembro de ter tido. Eu lembro que você ficou me enchendo o saco. Que eu... Vai, vai ficar. Vai abraçar o cadáver. Porque ele já tava num estado... E ele tava com um material no pescoço. Falei, não. Eu vou recolher. Eu vou retirar esse material. Vai ficar namorando aí, mano. Porque ele não saia de lá de dentro. E também tem que chegar com cuidado, né? Porque senão você modifica de alguma forma ou não? Não digo modifica, mas... Se você... Ele tá num estado que ele tá todo gadoso. Se você registrar... Pode estourar, pode vir coisa... É mesmo? Tipo aquele filme lá que a moça... E coisa que é perigosa. Você tem que registrar bem esse nó, né? Porque ele pode vir a te dizer alguma coisa. E tu fotografa tudo? Eu fotografo tudo. Eu coleto, às vezes. Alguma parte que pode ser importante pra DNA. Geralmente eu sei o que eu tenho que fotografar. Mas o perito vem e pede um detalhe pela perspectiva dele. Entendeu? Sim. Então eu sei qual é a minha função. Mas o perito... Minha linha de raciocínio é diferente. É diferente. Então pela perspectiva dele, ele vai pedir algum detalhe a mais de alguma coisa. E daí eu faço. Sim. Leandro. Manda. O Márcio pediu pra falar que você nem acabou de falar do caso do casarão. É porque a Thelma falou que eu não lembro. Eu não lembro. Não, mas o caso... Fumoado, né? Mas o caso do casarão... Que estranho, né? O caso do casarão. Mas esse caso aí... Mas escada? Eu não lembro. Eu vou te mostrar a foto daqui a pouco. Daqui a pouco eu pego aqui e vou mostrar. Mas teve. E aí esse caso... Mas foi isso. Foi na verdade a sensação de ter uma energia estranha. E parecia que bloquear de você não conseguir entrar. Isso deve ser mais comum do que parece. Não. Por que eu falo isso? Porque todos esses lugares assim... Trazem um pouco de energia, né? Presídio, pena de forma muito chocante. Traz, mas assim, eu senti assim... Isso que eu falo é raro. Incômodo, né? É raro. É raro. Eu também não entro num local... São poucos. Procurando isso. Você entendeu? Às vezes acontece. Acho que é isso. A gente tá tão focado. Isso mesmo. Às vezes acontece. Mas você mentaliza isso, né? Realmente acontece de você estar num local e você falar... Puta, mano, eu não tô bem. Sabe? Você sentir mesmo, assim, nas costas, aquele peso. Você fala... Nossa, não tô legal, sabe? E aí você vê mais um colega não tá legal, né? Ou tem aquele comentário. Então você sente... Ou você fala... Opa, não é só comigo. É uma energia do local. Energia mesmo. Cara, eu fui fazer uma vez um homicídio. Eu trabalhava no sangue na época. E foi num... Agora eu não sei se era um centro de Umbanda ou de Candomblé. Não sei qual que era. Mas era alguma religião mais ou menos nessa linha. E aí uma coisa que já chamou a atenção é que logo no começo tinha aqueles quadros que é tipo uma criança e você muda a perspectiva. Tem um, sabe? Um demoninho assim, ó. Várias. Aí você fala... Cara, que bagulho bizarro, né? Aí embaixo... Não. Já em cima tinha algumas salas de determinadas... Não sei se era orixá, né? O que que seria, mas eram várias divindades. Mas várias entidades. E aí teve uma, cara, que era uma que era de Exu. Exu, por Deus. Eu não consegui abrir, cara. Foi um bagulho muito louco mesmo, assim. Esse foi a pior sensação. Tava eu, Anselmo. Eu tentava, cara. Eu não consegui. Mano, não sei explicar. Não sei explicar. Eu ia te perguntar justamente isso. Explicar. É. Mas é isso. Parecia que tinha uma força que você não... Caralho, velho. Te bloqueava. Vocês falam... Caralho, velho. Se eu tô no local e o perito fala assim... Olha, tô tentando abrir e não consigo... Não, não conseguia chegar perto, sabe? Imagina. Eu só tô lá... Caralho, mano. Que que é isso, velho? Eu só tô lá na viatura, trancada. Se você vira pra mim e fala... Telma, tô tentando abrir e não consigo... Não é que ele, tipo... Tava duro. Não, não conseguia chegar. É. Você sentiu um bloqueio, cara? Que você fala... Caralho. Eu só vou parar lá na viatura. Sabe? Tipo... Não vou. Claro, não é aquela coisa dramática... Mas eu... Ah, filme, né? É. Não é a minha religião, mas conversando muito aqui no podcast, já ouvi coisas parecidas como se tivesse uma proteção... Uma proteção... Exatamente, cara. E que a entidade não permitisse. Você não consegue. Aí quem... Cara, foi muito louco isso, assim. Foi muito louco. Eu não consegui estar nessa safra. E aí? Alguma outra pessoa conseguiu? Não, tipo assim... É porque, na verdade, a gente acabou descendo... Mas não tinha tanta necessidade. Porque, na verdade, os caras entraram... E tinha até filmagem do que aconteceu. Eles entraram e deram uns tiros já na recepção no cara. Que era pai de santo, que era alguma coisa assim. E saíram. Então, eles não entraram. Não era uma coisa que tinha a necessidade de entrar ali. Então, a gente meio que falou... Não vamos mexer com o que não precisa. Aí, depois disso... Não, não. Melhor não. Deixa pra lá. Entendi. É, não custa nada a respeitar. Ó, a Gabi tá perguntando aqui... Pra tu falar do garoto que ficava andando na ponta dos pés. Aí... Véi, fala do caso, véi. Aí, brasileiro, provavelmente. Fala do garoto que ficava andando na ponta dos pés. Era bailarino? Que caso é esse? Não sei. É um bailarino. Pelo contexto e o momento que tu falou no chat, eu tô imaginando que é nessa questão sobrenatural, alguma coisa assim nesse sentido, né? Caralho. Assustador. E aí, Gabi? Cadê? Complementa aí. É, pra ela esclarecer pra nós aí. Que eu já ia falar que é um bailarino. É, na ponta do pé. Na ponta do pé. É, faz lá. Concordo. Mais um caso, né? Que é da ponta dos pés? Não sei. Certamente ouviu você te falar em algum outro lugar, né? Aí, ó. A gente conta mentira? Isso mesmo, tem que anotar. Tem que anotar. Tem que anotar. Tem que anotar. Tem que anotar, ó. Ó, essa aí não foi ensaiada hoje. É. Putz, esse daí, qual podcast foi essa mentira, hein? Foi, 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 foi em outro caso. É, é. Ai, ponta do pé, não sei não. Não sei. Não, beleza. Mas olha só, eu achei bacana nessa interação aí, embora ninguém concordou com ninguém, ficou um papo de bêbado aí, de maluco, né, com todo respeito. Aquele caso, não, não tava não. Aí ela, não, aquele caso, não, não tava não. Porra, meu irmão, me ajuda. Mas, assim, é muito bacana, pessoas que têm afinidade, né, têm experiência no mesmo assunto e têm afinidade, né? Quando a gente faz com dois colegas que trabalharam juntos, na mesma viatura e tal. E é o caso de vocês. É. Cinco anos já, trabalhando juntos. É. É, tá indo pro sexto agora. Então, assim, pô, eu achei bem bacana e queria pegar um outro caso de vocês, assim, com essa conexão que vocês fizeram juntos. Sabe o que que é bacana, Glauber? É você pegar afinidade com as pessoas, porque às vezes você vai tá num local onde você não pode se comunicar muito. Você não pode ficar alardeando determinadas coisas que você tá vendo, você entendeu? Então, você vai, tipo, olhar pro cara, olhar pro que que é, entendeu? E sinalizar pra ele de alguma maneira, porque você não quer chamar a atenção das outras pessoas, seja um advogado que já tá no local, seja o parente de um suspeito que já tá no local. e você quer chamar a atenção pra determinado vestígio, determinado indício da autoria de uma pessoa ligada a esse autor que já tá lá no local. Então, essa sintonia, ela é saudável, não só pela amizade, pro trabalho desenrolar, tal, fluir melhor, mas porque às vezes você precisa se comunicar no olhar, né? Se eu ver o Leandro, por mais que seja uma brincadeira entre nós, mas se eu ver determinada pessoa perguntar alguma coisa pro Leandro e ele, a primeira resposta dele for de nariz aberto, é sério, eu já vou chegar perto, porque eu sei que vai dar merda, eu sei que vai dar merda. Não, é verdade ou não é, Leandro? Por mais que seja engraçado. Leandro, como é que é o nariz aberto? Ó lá, ó, ó lá, abre aqui assim, ó, abre aqui do lado assim, ó, abre, e daí você fala, vai dar merda, o cara tá começando a ficar nervoso. Então você já chega mais perto, porque ele vai responder ríspido pra alguém, você entendeu? Vai dar merda, você fala, opa. Vão achar que eu sou mó ignorante. Eu olhando pro Leandro assim, pô, ele tem mó cara de gente boa, boa praça e tal, ele é um cara assim que... Ele é totalmente, só que ele também explode com facilidade, entendeu, né? E eu fiquei com a máscara. Mas ele explode com facilidade, eu explodo com facilidade, entendeu? E não abre o nariz, eu não termino, irmão. Não, não, mas é legal esse sincronismo pra tudo. Você quer dizer que a sinergia é tanto que no olhar vocês se entendem já. E tem que acontecer isso, e tem que acontecer, porque se eu falar assim, Leandro, eu quero falar com você, todo mundo que tá em volta vai prestar atenção, você entendeu? E você quer sinalizar só alguma coisa, você quer... se você não tem essa conexão com o cara, como é que trabalha? Como é que você trabalha? Agora, esse vínculo de vocês, assim, de uma certa forma também, acaba... vocês tem uma relação de amizade, assim, um colega mais próximo, né? E aí, esses casos, como é que vocês acabam tratando isso pra fora do plantão, né? O envolvimento, né? A gente se fala pós-plantão. A gente se fala pós-plantão. Você entendeu? Então, isso é um caso com ele, esse ele vai lembrar. Por favor, hein, cara. Finge que lembra, pelo menos. Ah! Falou ainda. Muito bom, mano. Muito bom. Eu tô contando de madrugada. Sim, do luminol. Você entendeu? Então, assim... Não entendi. Como você pode contar? Nós fizemos um luminol, foi uma peça que veio pra ser analisada na base, né? Era um par de sapato. Nós fizemos, era um par de sapato e uma calça. Era uma calça. Fizemos, tal, tal. Beleza. Ah, vimos ali na hora, tal, fui. Não teve mais ocorrência. Nós estávamos virando 24 horas de plantão. Então, a gente tem um alojamento. O Leandro foi descansar. E eu gosto de ver as minhas fotos. Mesmo quando eu chego do local, eu descarrego e depois eu gosto de ver as minhas fotos. Sempre tem algum detalhe ali que... E aí, eu tava vendo o luminol. Tava vendo o luminol, olhei, olhei, olhei. Falei, ah, vamos ter que fazer o luminol. Aí, eu fui lá chamar ele. Leandro. Ele, ai, caralho. Ai, caralho. Ai, caralho. Que foi, tal. Eu falei, ai, Leandro, vem ver uma coisa aqui que eu achei nas fotos. Então, assim, a gente não é atender o local, finalizou, vai pra base e ponto. Não é fazer uma peça, finalizou e ponto. Às vezes, você fica pensando no caso. Você fica tentando montar o quebra-cabeça que você não conseguiu no local. Eu já fiz isso com o Leandro, já fiz isso com o Rafael. De eu também acordar o Rafa de madrugada e falar, Rafa, tô aqui pensando no local e a gente vai ter que voltar no local. E ele falou, você é doida, mano. Vai dormir. Pelo amor de Deus, sua louca. Vai dormir. No dia seguinte, eu falei, Rafa, tá aparecendo as imagens do nosso local e, realmente, a gente vai ter que voltar pro local. E voltamos pro local e, realmente, tinha mais alguma coisa lá que acabou fechando a história. Então, assim, realmente, você, pra quem gosta desse mundo pericial, o caso não acaba quando você acaba de atender o local. Então, a gente se comunica. Ele me manda mensagem falando, Té, chegou a mensagem do médico legista. Ó, aconteceu isso, isso e isso. Você entendeu? Então, você acaba consumindo os seus dias de folga, o seu horário de folga, ainda com casos, quando você gosta, quando o caso é interessante. Então, isso acontece com a gente direto. Então, 29 anos de carreira, aproximadamente 8 mil casos. Ainda assim, vai ter casos que vai... Qual é a palavra que eu posso falar? Motivar. É, me vem a cabeça seduzir, né? Isso mesmo. Encantar. Encantar de você... Derrubar também. Derrubar. Sabe? De você ter uma... Te dar uma afetada que você fala, pô, mas eu tenho tanto tempo e aconteceria. E acontece. Depende do momento que você tá vivendo. Depende de várias coisas. Não presta atenção, sabe? Não, inclusive muitos colegas, tá aí, né? Por exemplo. O cara é perito, né? Mas você pode ir pra um outro tipo de perícia, né? Sim, sim. E não precisa ficar nessa perícia de crime contra a pessoa. Então, é muito ali do cara aguentar aquilo ali. Não é pra mim. Mas não quer dizer que daqui a 5 anos, você não pode falar assim, porra, pesei. Alô, prei. Preciso sair, porque esse também, depois, né? Acaba prejudicando a saúde. Quando eu tava entrando, eu lembro de ouvir de vários que eu sempre quis ir pra essa parte, né? E eu tive a felicidade de sempre trabalhar nisso. Mas quando eu tava fazendo estágio, vixi, vários chefes de outros lugares que eu ia fazer estágio falavam, para com isso, daí você não vai aguentar, é muito pesado pra trabalhar. É perfil, né? É perfil. É vocação. É vocação. É porque muitas dessas pessoas tiveram experiência e não foi pra elas saíram e aí determina como se fosse. E não é demérito. E não é demérito. Eu pago um pau. E nem determinante. Eu pago um pau pra aquele perito que fica debulhando um... Não, e fica debulhando um computador e ele consegue achar os caminhos, ele consegue achar os arquivos, eles... Tem cara que é fascinado por internet, por informática. É perfil do cara. E pela internet também, ele vai pegar a pedofilia. Vai, vai pegar tudo. Vai pegar tudo. É absurdo. É isso mesmo. Esses casos que, tipo, de montrar, montrar... É, você entendeu? Pegar coisa lá que pode... Por isso que eu falo vocação, você tem que ter vocação, você tem que ter identidade, você tem que ter afinidade, você tem... Vá conhecer todos, todos os ramos da perícia. Não existe só crimes contra a vida. Não existe só crimes contra a vida. Existem perícias tão quanto importantes, tão quanto esclarecedoras e não está dentro do crimes contra a vida. Mas você tem que se identificar. Se você não for realizado profissionalmente, não vai dar. Sim. Não vai dar. Principalmente de crime contra a pessoa. Não é negativo, né? Não, não. Porque o fotógrafo é pericial. Pode ser de edificações. Acidente de trânsito. Engenharia que envolve desabamentos, incêndios. Entendeu? A parte de patrimônio, que é furto à residência, roubo a banco. Você entendeu? Mesma coisa. Onde tem crime, vai ser registrado, vai ser fotografado, vai ser feito um laudo. Onde foi feito um laudo, vai ter um fotógrafo. E aí tem uma pergunta aqui, que talvez faça sentido. Você tira as fotos e também faz vídeos? Pode fazer ou não pode? Também posso fazer. Não é usual. Sim. Não, não. Eu acho que a única vez que foi feito, assim, uma das últimas vezes que foi feito vídeo, simultaneamente com as fotos, foi na reconstituição da Elisa e Matosonaga. Caso contrário, é mais corriqueiro... Somente as fotos. Somente as fotos. Sim. Pessoal, olha só. Eu vou ver as perguntas aqui. Se vocês quiserem ir ao banheiro, qualquer coisa do tipo... Eu posso ir, então. Eu estou vendo as garrafinhas. Estou meio... Exato. Eu percebi. Estou assim, ó. Na real, foi mais para tu. Não que a Thelma também, não. Mas eu estou percebendo que tu sumou água. Brincadeira, sim. É, tá aí. Igual criança, aperta, né? Eu falei que eu não tenho... Eu olho meus moleques lá e falo, vai banheiro, moleque. Pega ou não? Quer sim. Vai. A brincadeira não vai fugir, não. Então, ó. Fica à vontade, tá? Joga para mim aqui rapidão, meu irmão. Que eu quero dar um recado para você que fica fascinado nesse mundo, que você quer virar servidor público e que você precisa fazer um concurso, né? Você precisa estudar. E aí minha dica para você é estratégia concurso. Aqui nós estamos agora no Instituto Rogério Greco. Eu não tinha visto. Não tem problema. Nós vamos falar do Estratégia e depois do Instituto Rogério Greco, beleza? Pode mudar. Boa, meu amigão. Muito bem. Tá aqui o QR Code do Estratégia Concurso, meu irmão. A sua aprovação é a nossa estratégia. A sua classificação é a nossa estratégia. Estude com quem mais aprove. Estratégia Concurso. Para perito, para polícia. O curso que você for imaginar, os primeiros colocados sempre estão lá, alunos do Estratégia. Então, você não vai ter nenhuma dificuldade de convencimento que você está estudando com o melhor material, tá bom? Acesse o QR Code. O link está aqui na descrição. É a minha dica para você. Parceiro do canal Fala Gló Podcast e de extrema qualidade, o melhor do mercado. Então, corre lá para o Estratégia Concurso. Está aqui também na tela. Pode abrir aí, ó. Estratégia Concurso, QR Code. É isso aí, não é, meu irmão? E o Instituto Rogério Greco, irmão? Pode jogar pôr, tivô, anda, meu irmão. Aí é o seguinte, cara. Você precisa se especializar. E você tem que ter uma pós-graduação. Só que se você for fazer uma pós-graduação numa universidade qualquer, você vai ter dificuldade de ter uma especialização focada, direcionada para a nossa área, para a área policial. Então, te recomendo demais o Instituto Rogério Greco, porque todo corpo docente você vai ter policiais, pessoas do Ministério Público, que estão ligados aí a essa persecução criminal, né? Então, o corpo docente maravilhoso. Vários convidados nossos, Leonardo Novo, o próprio Rogério Greco, vão estar aqui, inclusive, mês que vem. Então, te recomendo demais especialização em atividade policial, pós-graduação em atividade policial, ciências penais e segurança pública. Da mesma forma, o link está aqui e o QR Code e o link na descrição. Beleza? Meu irmão, lembra aquele dia que nós entramos no site lá e tal? Desenrola essa parada aí, que já já eu vou... É, pode jogar, não tem problema não. Joga na TV lá, que eu vou mostrar para eles como é que você vai saber mais sobre a pós-graduação do Instituto Rogério Greco, tá bom? Então, tu vai ver lá, ó. Cadê? Mostra aí, irmãozão. Pode mostrar. Deixa o Leandro voltar. Deixa eu pegar o Leandro voltar aí, né? Porque ele vai passar aqui agora, né? Pode jogar a câmera para mim, ou então, se vocês quiserem ver como é que o Leandro está... Como é que o Leandro está vestido? Se ele, porra, foi lá no banheiro e voltou tudo certinho, cadê essa? E aí? Deu bom? Porra! Mais uma água, pega aí. Não, nem vou pegar. Não, não, pega aí, pega aí. E isso? O que vai pegar outra lá para tudo? Já não tem água em São Paulo, né? Pega uma para mim também, irmão? Pô. Você quer? Quer água? A dela está cheia. Tu quer mais alguma coisa, Thelma? Não. Não? Paz. Você está vendo o seu fã-clube aí? Paz. Qual a ideia, hein? Tu está... Eu quero. Não, pode ver aqui mesmo. Já não. Quer aparecer aqui? Quer não? Tu está feliz hoje, cara? Está tudo bem contigo? Que sacanagem, mano. Oi? Que sacanagem. A coca para quem? Para mim. Ah, tá. Não. Ah, é verdade. Aí, está vendo? Te mandei a mensagem aí. Olha aí. Olha aí. Acabei de mandar a mensagem no seu raio. Mostra aí, irmão. Mostra aí. Instituto Rádio Greco, por favor. Ó. Você ouviu o que ele falou? Acabei de mandar uma mensagem aí no teu celular. Olha aí. Caralho. Que crueldade, né? Muita sacanagem, mano. O Amiguinho, o Amiguinho... Eu disse que... É, é. Isso, então. O Amiguinho acabou de perder o celular, né, cara? Meu irmão, já perdi uns três. Fica tranquilo. Ah, e por causa disso, você tem que cagar na cabeça dos outros. Deus proverá, pô. Sacanagem. Olha só. Resenha carioca. Irmão, por favor. Eu te dou um celular de presente. Se você baixar aqui e mostrar as faradas lá. Vai, correndo. Isso, meu irmão. Tá ali, ó. 17... Dá pra ver aí, irmão? Dá, né? 17 meses de duração. Certificado pelo MEC. E aí, ó. O timaço de professores. Pra tu poder se preparar e ter uma especialização voltada pra atividade policial. Vocês... Recomendo vocês também. E aonde clica, Galo, pra ter mais informação? Pô, muito bom. Clique e saiba mais ali, ó. Logo abaixo ali do Paulo Sumariva. Tá aí, ó. E você vai garantir sua vaga. E aqui embaixo é o mais importante aqui, ó. O WhatsApp. Então tu vai lá. Vai ter um atendimento personalizado pelo time do Instituto Rogério Grego. Vai tirar todas as suas dúvidas pra isso. Mas o principal é o quê? 50%? De desconto pelo canal. Pelo canal. Lá ele, guerreiro. Lá ele, cara. Na hora do anúncio aí do Merchand pagar a nossa grana de comprar um celular novo pra tu. 50% pelo canal. O que que tu diz disso? Chama um pô. Lá ele. 50% de desconto na matrícula somente. Tá? Falando que veio do canal. Fala, Glauber. Muito bom. Porque depois vão cobrar de mil e 50%. Vão falar assim, pô. O canal vai pagar 50%. Como é que eu resolvo essa parada aí, Thelma? Hein? No dito, né? Todo mundo resolvendo, pô. Fazer por a graduação. E tá gravado. Falando, pô. O Globo vai pagar 50%. Tá gravado. Muito obrigado. Meu irmão. Manda. Tu falou dos casos com crianças, né, cara? Que chama muita atenção. E até meio chato, né? Delicado. A gente tá aqui, né? Pô, vocês. Dia a dia de vocês. Então é natural. Né? E eu tô recebendo vocês tentando com a mesma alegria, com a mesma energia de todos os outros convidados. Mas a gente tá falando de crime, né? A gente tá falando de crime contra a pessoa. É. E quem interpretar isso de uma forma equivocada ali, né? Pô, falta de respeito agora. É. Às vezes eu mesmo me cobro. Eu tô rindo. Pô, não tinha que rir, né? Tamo falando de uma criança. Tamo falando de uma pessoa que perdeu a vida, né? É. Tu falou que isso chama muita atenção sua, né? Esses dias aconteceu aqui em Brasília, que foi aquela família toda, né? De 10 pessoas da mesma família e, pô, tinham 3 crianças num veículo, né? Pô, lidar com isso, né? Lidar com isso e a vontade aquela social, né? De dar uma resposta, né? Tu tem um caso desse também, né? De duas crianças. Sim, sim. Bem novinhas, né? Tem... É, de crianças. Não eram 3 meninas? Não, eram 2. Eram 2. Elas tinham desaparecido. E foi meu primeiro... Foi no meu primeiro mês no DHPP. Foi em 2017. E elas foram encontradas na noite do dia das crianças. Pra incrementar ainda mais a situação, né? E eram duas meninas de 5 anos. Elas tinham desaparecido e tal. E aí, por conta do cheiro, aí foram... Encontraram elas numa fiorina que ficava abandonada num terreno baldio. E... Só que elas já, né? Pelo período, elas já estavam num estado de putrefação avançado, já. É, foi um caso que... Foi aquela coisa do batizado, né? Você chega no DH, já tem o... Já tem o presentinho, né? Logo que você chega, acaba tendo... A gente brinca que quem é novo lá sempre tem um caso... Um caso grande pra fazer. E foi o que aconteceu. A gente conseguiu algumas coisas legais, nesse caso aí, de relação a resultado, mas não teve o resultado esperado, vai. Que foi a questão do... Nessa situação aí, a gente conseguiu encontrar um DNA do tio de uma das crianças. A gente já tinha duas pessoas presas, que um deles confessava o crime. E não era o tio. E não era o tio. É, eu ia te perguntar isso. E essas duas pessoas, vocês encontraram elementos? Mas não esse, né? Não, então, não. Na verdade, foi muito mais a... Porque você tem vários tipos de provas, né? Você tem a pericial, você tem a testemunhal, você tem vários tipos. E aí, o que que acontece? Na verdade, a polícia foi ter ciência desses caras, porque eles estavam num tribunal. Do crime mesmo, que já iam fazer os caras. E aí, até teve uma... A esposa de um deles ainda falou que o cara tinha problema, assim, com criança e tal. Mas uma coisa que chamou atenção foi que, dentre as vestes que estavam nessa fiorina, próximo do cadáver, a gente conseguiu o sêmen do tio. Puta merda. E é uma coisa que a gente... E ele tinha dado entrevista e tal. E casos de estupro, geralmente o autor, ele tem... Esse vínculo. Ele tem o vínculo próximo, né? Da vítima. Geralmente é vizinho, familiar... Tem a confiança. Pai, avô, tio que tem a confiança e tal. Mas aí ele chegou a ser preso, mas aí ele alegou que ele tinha o hábito de se limpar, depois do ato sexual com a namorada, ele tinha o hábito de se limpar com as coisas que estavam próximas. E aí, coincidentemente, teria se limpado com a camiseta da menina. E a justiça acabou aceitando esse tipo de... E aí ele acabou sendo solto. Não sei como é que tá agora, eu acredito que teve o julgamento dos dois, eles foram condenados. Mas em relação ao tio, eu acho que não... Que isso, cara? É, naturalmente a defesa trabalha vários elementos, então usou de todos os artifícios possíveis, né? Cara, e assim, desculpa te cortar, essa computa de um trabalho do pessoal do DNA do Instituto de Criminalística pra descobrir que era do tio. Eu ia fazer essa pergunta, irmão, sabe por quê? É simples assim. Como é que você liga o sêmen ao cara? Não, o sêmen, a gente vai ter o DNA lá e tal, vai ter espermatozoide, vai ter DNA, pode ter outros tipos de célula, beleza. Só que como vai saber que é daquela pessoa? O que que acontece? A gente foi fazer uma diligência num outro dia, e aí a gente tem uma coisa no DH que a gente costuma... Quando tem algum, qualquer evento relacionado a um fato que foi atendido, a gente sempre pergunta, né, pro perito e pro fotógrafo que estão envolvidos se eles têm interesse de fazer aquela... Aquela operação. Aquela operação, porque na verdade é um trabalho extra. Você vai lá, você tá na sua folga. Fala, ó, vai fazer uma diligência, você tá afim, o caso que você fez. E é difícil a pessoa falar que não quer. Então teve uma diligência, e aí eu fui, né, porque era a doutora Sato, a diretora do DHPP, e aí nessa diligência a gente foi na casa onde eles estavam sendo julgados ali. E aí eu coletei algumas coisas, que pareciam mais vestes infantis e tal, ursinho de pelúcia e tal, e aí eu fiz uns exames com luz forense e tal, e tinha alguns lugares que indicavam que pudesse ter material biológico. Esse material foi coletado, e aí se chegou a um material, um perfil genético, com algumas características que indicavam que tinha um grau de familiaridade com aquele sêmen presente na camiseta. No corpo de uma das vítimas também, não, no corpo, o DNA de uma das vítimas também foi observado que tinha aquele mesmo item. E aí foi assim que acabou se chegando, falou, não, é uma pessoa próxima, é um cara e tal, é um homem que se, né, e tal, e pum, chegou no... Chegou nesse cara. Aí confrontou e chegou no tio. E aí com isso ele foi preso inicialmente. E aí ele contou essa história triste e acreditado. Contou essa história triste e a justiça acabou. Que beleza. No primeiro momento vocês conseguiu... Ele foi preso no primeiro momento e tudo, já tinha dado entrevista, e depois ele foi preso. Mas aí foi uma coisa que acho que não se sustentou. Puta merda, é porque... Só que é foda, porque é um tipo de situação muito complicado, porque assim, a gente pega as vítimas que estão num estado avançado de putrefação, então às vezes é difícil você coletar perfil genético do agressor, coletar sêmen, coletar alguma coisa no corpo delas, porque já tá tudo degradado. Tem algumas situações, por incrível que pareça, que consegue pegar o DNA do agressor na larva que tá comendo o cadáver, porque ela se alimenta do sêmen. E aí pode ter o material biológico na... nesse... Que bom, né, cara? É bizarro. Eu não imaginava que tinha... Então, assim, você tem... Avançada, assim, né? Não, tem muita coisa interessante. É que eu realmente não gosto de ficar falando coisa muito detalhada, porque, né... Num papo de bar a gente conversa, mas... Você fala pra não dar dica, né? É, exatamente. Nesse caso, o cara não tem como evitar lá. É, não tem como evitar lá. Não, mas o cara pode usar outros apetrejos pra não deixar. Mas aí ele joga a camisinha do lado e ajuda a gente também. Então não tem problema. Pois é, tem isso também. Não caga na entrada, caga na saída. É. Cara, que bizarro, né? Triste, né? Porra. E foi aquela coisa que... Aquela comoção, né? Porque a hora que a gente chegou pra fazer o local, você via a comunidade inteira lá com cartaz das duas, que elas estavam desaparecidas e tal. Cinco anos. Como é que você faz isso? Duas menininhas de cinco anos. É, foi... É um lixo, né? É um lixo humano, né? É lixo. Olha essa parada de, ah, não tem prova, na dúvida, pró-reo, porra, mano. É lixo humano. É lixo humano, entendeu? É fome. E ainda... E ele não alega que ele, com a namorada, ele... Pode ver. Ainda tá com a namorada. Tem mulher que também não larga o cara. Sabe que tem algum indício. Sabe que o cara é estoprador. Sabe que não sei o quê. Sabe que o cara é assassino. Recebe mais de mil cartas pedindo pra casar com ele na cadeia. E, sinceramente, tem o desequilíbrio mental é de todos os lados, entendeu? Há quem consiga olhar pra uma criança de cinco anos e sentir prazer sexual. Há quem consiga olhar pra um assassino de mulheres numa cadeia e falar, quero casar com você. É loucura, gente. Não entra na minha cabeça. Desculpa. Não entra. Depois as pessoas falam, ah, empatia. O outro vai por amor e esquarteja. Porra, mano, não... Ah, sororidade. Desculpa, eu sou um alienígena. Porque eu não consigo ter empatia por essas pessoas. Eu não tenho esse grau de evolução. Pois é, isso é bem bizarro. Eu não sou evoluída a esse ponto. Não sou evoluída a esse ponto. Ah, programa do Fantástico. Sente lá na frente do cara que matou o seu filho e perdoe. Ah, e perdoe. Ah, para, é só de brincadeira. Ah, nossa. Bom, esse caso que tu falou, essa situação, é mais comum do que parece também. Quando dá repercussão de um cara desse, um maníaco desse, um serial killer e tal, desperta o interesse e o cara recebe carta de amor. O maníaco do parque é recordista. O maníaco do parque foi recordista de cartas de mulheres interessadas em se casar com ele. E ele se casou. E escolheu entre mil e depois escolheram. E assim, as suas vítimas são mulheres. Isso sim é sororidade. Isso sim é você ter empatia por todas as outras vítimas que ele simplesmente, aleatoriamente, elegeu, resolveu matar, resolveu... Isso sim é sororidade. Isso sim é empatia. E o cara caça mulheres. E você quer casar com ele? Desculpa, você é tão doente quanto ele. Ah, não, mas eu estou fazendo um gesto de humanidade. Não, desculpa, filho. Desculpa. Desculpa. Não. Não. Como diz um amigo meu, o Guará, estamos em helicóptero diferente. A gente está aí, né? E chega ao ponto também de participar dos crimes, né? De ajudar, de ser coautora, né? Entra nessa doença e se apaixona por essa coisa a ponto de ajudar. Você já viu coisas assim? Que descobriu o cara e quando foi ver a própria mulher dele ajudava para que ele cometesse esse tipo de crime com outras mulheres? Eu desconheço esse exemplo que você deu, mas vamos para um lado prático. Já que é para falar de... Ai, vamos falar de true crime. Ai, que lindo. Não é bonito falar true crime? Não é bonito falar crimes reais? Então, beleza. Vamos falar de crimes reais. Vamos lá. Quantas crianças são estupradas pelos padrastos e as mães continuam com o cara? Isso é crime real. Isso é perdoável. É perdoável por essas mulheres. Ai, mas coitada que ele bebe. E assim, não é bem um estupro. Ele só passava a mão, sabe? Ah, ele só colocava a mão ali no... Porra. E para ela não perder o companheiro, ela aceita. Isso é crime real. Ah, mas esse ninguém quer saber, né? Ah, esse ninguém quer saber. Esse ninguém quer se meter. Esse ninguém quer... Você vê como... É meio doentio isso. Então, vamos lá. Crimes reais. Então, vamos lá de novo. Crimes reais. Adolescente, toma coragem, vai na delegacia e fala que é estuprada há dez anos pelo avô, pelo tio, pelo... E sério mesmo, mãe? Que você nunca percebeu que sua filha estava diferente? Sério mesmo? Que você nunca percebeu que a porra do teu pai estava todo felizinho? Olha lá o vovô de... Pinto duro. Você jura mesmo que você nunca percebeu isso? Isso é crime real. Né? Sim. Essas coisas é difícil. Quando você chega num local e às vezes você vê a mãe, é... Ai, mas... Ai, mas ele vai ser preso? Ai, e será que ele ainda vai ser solto ainda hoje? Não é verdade? Não. Ela desacredita? Ou ela... De alguma forma... Não. Eu acho que o passional... Passional não. Acho que quando envolve amor, quando envolve paixão, quando envolve essa... Essa cegueira, relação homem e mulher, muitos crimes acontecem debaixo dessa cortina de não perder. Muitos crimes acontecem. Muitos crimes acontecem. Então, essas meninas, elas foram mortas e foram estupradas. Você acha que foi a primeira vez? Ou, de repente, em decorrência de um estupro um pouco mais violento, elas morreram? Agora, sabe? Não, e nesse caso aí, das meninas... Eu lembro que a situação... Que não cheguei a conversar com o autor em relação a isso... Mas eu lembro que uma das coisas que a mãe... A mãe não. A esposa dele... Ela disse que ele pedia pra não deixar ele sozinho com a filha. Que ele tinha esse problema. Tanto é que ela falou, ele realmente tem esse problema. Porque ele até pede pra não ficar próximo da filha. Ah, então, você vê. Coitado, ele tem esse problema. Ele até pedia pra mim. Olha, que bom. Ah, ele até pedia pra mim, sabe? Ai, não me entendo. Olha como ele é bom. Ele até pedia ajuda. É foda. Caralho. Ele não tá fazendo o quê? Um dia com esse cara. É, você entendeu? Então, assim... É aquela falsa vontade de ser legal, né? Ai, olha, eu quero estudar agora criminalística, criminologia. Quero estudar não sei o quê. Ai, eu quero ser ciassá. Ah, é mesmo? Vai ver se você tem a manha pra conviver com tudo isso. Vai ver lá se você tem a manha mesmo de conviver com tudo isso. É vocação. E você tem que saber separar política, religião, cultura, um monte de coisa. Porque em um plantão, você tá da comunidade ao bairro mais nobre. Com crimes completamente diferentes. E você tem que saber se adaptar a tudo isso. Isso é adaptação. Então, não é glamour. É, cara. Pesadíssimo e triste, né, cara? Porque a gente vê... Né? Falei, pô. Não é? Né? Você acabou com... Até uma vai ali, ó. Certo, não problema. Mas é bom, assim, de alguma forma que alguém vai ver esse vídeo, né? Sim. Isso é um despertar, né? É. Com uma mulher... Com uma pessoa tá ótima. Exatamente, entendeu? Se acontecer com uma, já tô feliz. Porque... A gente não tem como curar a mente humana de todo mundo, mas a gente pode conectar de alguma forma. Quer ver outra coisa, Glauber? Que vira e mexe, a gente encontra. E assim... É... Ah, não sei nem como qualificar isso. Então, vamos lá. Estamos num local de homicídio e aí você tem lá a notícia. Ah, então... Não sabe quem matou, óbvio e tal, mas você identifica a vítima. Você identifica a vítima. Ah, vamos até a casa da vítima, então? Então, vamos até a casa da vítima. Ok. Você chega na casa da vítima, interior de uma comunidade. Casa de madeirite. Com uma geladeira de duas portas. Com uma televisão desse tamanho. Com um sofá de couro. E moram oito pessoas desempregadas lá dentro. Aí, as pessoas estão reclamando... Que quem matou ele, provavelmente, é a vingança de... Minha senhora, deixa eu entender uma coisa. A senhora trabalha? Não. E seu filho que morreu? Não. E seu sobrinho? Não. E desculpa, vocês estão desempregadas há quanto tempo? Há cinco anos. Entendi. E como que essa geladeira entrou aqui dentro? Ah, meu filho, é muito bom. Ele tem uns amigos que doam as coisas pra ele. Ah, minha senhora. Você tá de brincadeira comigo. Ah, não, não, não. Em pleno, em 2022, você vai ser algo mais... Então, assim. Então, assim. Eu tô dando um exemplo um pouco exagerado, mas ele é real. Ele é real. Eu não tô supondo nem inventando. Então, assim. Como é que você não percebeu que o seu filho, ou o seu marido, ou o seu irmão, tá trazendo coisas pra dentro de casa e você não questiona por quê? Por conveniência. Não tem como não perceber certas coisas. Não tem como não perceber. Você entendeu? Ah, mas se eu questiono, ele é violento, ele me bate. Mais um elemento aí, né? Sabe, então, assim. Ah, poxa, Thelma, mas você também agora tá sendo tanto quanto fútil, sabe? Em falar que pessoas que não têm, talvez, muito esclarecimento vão ter a capacidade de indagar isso daí. Ah, é comum em casos que a gente atende de resistência. É difícil. Você vê como tudo é ligado de atuação policial e tal, com morte de indivíduo. É super comum, assim. Chega familiar, o cara tá morto lá e fala, e os 300 reais que ele tinha na carteira? E não sabe, o pessoal tá mais preocupado com o celular, com o dinheiro, e sabe tudo que o cara tem. Só que não, é inocente, nunca fez nada, é trabalhador, não tô justificando nada. Posso pegar o tênis dele, porque o tênis é caro, né? Moça, posso pegar o tênis dele, porque o tênis é caro? Caralho, mano, é teu irmão que tá ali morto. Você tá preocupado com o tênis? Oh, mas ele tava onde? Ah, não sei. Tá, mas, ó, se você que mora com ele, se você que convive com ele, não der dicas pra nós, da onde a gente pode ir buscar quem fez isso com o seu irmão, vai ficar difícil. Ah, mas eu não sei. Você quer conversar depois, à parte? Não. Olha, mas a gente tem condições de ajudar. Ah, não... E você tá preocupado com o tênis, o seu irmão? Dá pra tirar o tênis, porque... Então tá bom, tá o tênis. É isso que tá... A única coisa que você quer conversar comigo num local de crime é sobre o tênis? É, então tá bom, tá, o teu tênis tá aqui. É difícil. E isso acontece pra todos os segmentos. Seja sexual, seja passional, seja de droga. É, o que eu tô entendendo é que há uma conveniência coletiva aí, né? E que isso já evitaria boa parte dos crimes. Muita coisa. Muita coisa. Evitaria muita coisa. Porque depois vira caso de polícia e aí tem todas as complicações, né? Primeiro que a vítima já foi, né? O principal é esse, né? Já perdeu a pessoa, né? Já deixou o abuso acontecer. Você tem que pensar nisso. Agora, uma sociedade mais informada, mais responsável, né? Mais atenta, né? Com menos conveniência, já faria uma diferença enorme aí pra todo mundo, né? É mais ou menos aquilo que a gente fala assim... Eu falo, né? Pros meus filhos. Para de pedir as coisas pra mim e faz pra que eu dê espontaneamente, né? É a mesma coisa com a sociedade, sabe? Para de pedir, para de pedir uma postura que nos bastidores, no dia a dia, vocês não dão. Você entendeu? Né? Para de pedir uma coisa que, no fundo, no dia a dia, cada um segue o seu, entendeu? Sim, sim. Quer a correção do outro, né? Quer a solução do outro. Nunca quer ser parte da solução. Deixa eu ler aqui a pergunta. Aí vocês não vão querer entrar muito no detalhe, mas é uma pergunta curiosa. Leonardo Bahia. Se eu jogar éter no defunto, apaga as provas? Mano, que é especialista também ele, agora, né? Jogar éter? Por que necessariamente éter? Agora, a pergunta que a gente faz para o Leonardo é o seguinte, irmão. Tu quer matar alguém? Tu quer matar alguém que já matou? Ou entrega logo esse defunto aí. Ah, pode dar trabalho. Se você já teve a manha de matar, agora acaba de esconder, filho. O éter é de menos, entendeu? Não, mano. Mas por que jogar éter no defunto? Não entendeu. Eu tento entender. O éter. Não, eu entendi o éter, mas ele quer que some o defunto? O éter, não. Some as provas, né? O éter é o reagente físico. Mas a prova, ela está no ambiente inteiro. Podemos falar isso. A prova, ela está no ambiente inteiro. Não só no corpo. A gente faz local para o corpo. Você tem vários tipos de provas. E assim, eu não lembro mais o que é éter, mas causa ferida, alguma coisa do tipo? Não. Ou cura. Para... Não, ele é deembolate. É? É. Ah, sim. Digamos que é um álcool superpotente. Eu acho que ele deve estar pensando em DNA. Não sei se está pensando em sumir com DNA com um agressor. O éter é um álcool superpotente, né? Vamos falar assim. Não é superpotente. Mas vocês vão encontrar lá uma substância que é o éter, né? Vai estar lá. E vai ser estranho. Vai dar um indicativo que alguém tentou fazer. Não, na verdade, entre o período da pessoa usar. Ah, e a gente fazer a perícia, isso daí é volátil. Isso daí já nem... A gente nem percebe que foi usado. Ah, mas acho que um cheirinho fica... Depende o tempo, né? Depende o quanto usou. É. Mas assim, eu queria entender só qual o motivo do éter. É fugir? Sumir com um DNA? É, sumir com algum vestígio, né? Ele usou o termo prova, mas eu imagino que é alguma coisa, né? Ah, sei lá. Tem um... Uma sujeira aqui que pode ser a mesma que está na tua unha. É, eu só fiquei na dúvida do éter. Limpa, porra. E para de matar os outros. Ou planejar matar alguém, rapá. Carniça. É. Ele deve ter vivido isso daí. Ele está tentando... Tadinho. Já botamos o cara como criminoso. Não, é porque é... Ou passaram o éter nele e ele acha que vão matar. Hein? A pergunta... Cadê? Cadê? Tem... Ele falou mais? Ah, tá. Tive um problema com um pedreiro aqui e ele não terminou o serviço. Porra, velho. Tá de sacanagem. Para de falar merda na internet, cara. Aí eu leio só uma parte da tua fala, tu já entra no... Né? É. Aproveita e fala qual cidade tu mora, meu irmão. Vai. Não, não. E manda uma foto. Já facilita aí, cara. Manda uma foto. RG. Manda um RG. Caralho, irmão. É, mas é foda, né? De que forma que as coisas publicadas, faladas aqui atiçam a mente das pessoas? Não estão brincando aqui, né? Sim, sim. Mas vai ter alguém que vai ter uma ideia, né? Isso mesmo. Aí tem o caso do goleiro Bruno, a ideia do concreto, dos cachorros. Certamente. Ideiudo. O que tem de ideiudo é fogo. Ideiudo é? Ideiudo. Ideiudo. E aí as coisas vão acontecendo, né, cara? É. E aí tu vê, num caso de vocês, que tu fala assim, pô, meu irmão, esse indivíduo tentou simular alguma coisa de um outro caso de repercussão. Acontece? Tem, 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 tem casos aonde você, que foi o que eu citei, aquela sequência de casos que estavam acontecendo, aonde foram sumindo determinados vestígios que antes tinham, entendeu? Então você ouve, de novo, vamos falar da imprensa. Tem determinadas informações que a imprensa passa que é completamente desnecessária. Completamente desnecessária. A perícia entrou no local e no não sei aonde acabou de coletar DNA. Pra que passar isso? Pra que passar isso? Né? Ah, a perícia acabou de chegar no local e em tal lugar coletou impressão digital. Pô, para. Tem necessidade de conhecer isso, não? Não tem necessidade nenhuma, você entendeu? Só que do mesmo jeito que eu tô assistindo, o cara também tá assistindo. O cara com a mente diabólica também tá assistindo. Então, eu já peguei local que as pessoas estavam usando luva. Pra que usar luva? Você entendeu? Mas, como tudo as pessoas não sabem usar adequadamente, que continuem fazendo desse jeito. Só dá dois trabalhos pra nós. Você entendeu? Mente continua. É a história da camisinha, né? Isso mesmo. O cara usa a luva, aí arranca a goma e choca do lado. Você entendeu? Aí tu acha a luva. Exato. Vila da mesa, tá lá a digital do cara. Você entendeu? Então... Sim. Olha só. Pra não ter briga aqui na nossa audiência, KM Divulgações. O que você quer divulgar, guerreiro? Calma, tá? O cara tá brigando comigo, desculpa. Brigando com o Mano Volta também, principalmente, né? Já foi falado um pouco sobre isso, mas eu vou ler aqui pro rapaz. Mano Volta, pergunta se já ficaram com medo de entrar em algum local pra ver o cadáver, porque estava muito feio. Já tiveram medo de ver o cadáver muito feio e aí teve medo? Não, não. O cadáver muito feio, não. E como foram os primeiros casos, o medo? Vocês tiveram medo de local, de cadáver, nas primeiras experiências? A curiosidade é maior que medo, né? Eu fiquei... Na verdade, o meu primeiro caso com o cadáver foi uma incógnita. Eu não sabia como é que eu ia... Reagir. Como que eu ia reagir, porque estagiário era uma praga, né? Que o estagiário, ele tem um azar da porra, né? Eu era... Antes tinha estágio de ir pra local de crime. E... Nessa época. E aí, todo o local que eu fui não tinha um cadáver. Então, eu não tinha visto. Até trabalhar na rua, eu não tinha mexido num cadáver, né? E aí, no meu primeiro plantão, aí eu peguei criança, peguei podrão, peguei um monte de coisa. Cara. Um monte de situação. E de lá pra cá nada mudou, né? De lá pra cá nada mudou. Já foi o cartão de visita. Então, assim... Mas era uma coisa que eu não sabia qual que ia ser a minha reação, né? É... Você pega... Tem alguns lugares de São Paulo que é muito comum comunidade boliviana. E aí, às vezes, eles moram muita gente numa mesma casa. E aí, quando chega uma situação de inverno, quando chega o frio, é muito comum a mãe dormir com o bebê. E eu já peguei três locais no sangue da mãe ter dormido em cima do bebê. E o bebê tá roxinho, acordar com o bebê roxinho. E, de fato, essa é uma preocupação de toda mãe amamentando, né? Porque pode acontecer. E eu já peguei logo no começo, né? Esse tipo de situação. Eu peguei um suicídio também que me mexeu muito, porque, na verdade, eu tive contato com o acompanhante que tava com o cara. E, assim, a semblante dela, o olhar dela, você vê que é uma pessoa que realmente não tinha nada a ver. E ela tava, assim, num estado de choque, que eu nunca vi ninguém daquele jeito. Então, foram coisas que marcaram e tal. Mas aí eu pensei, eu falei, puta que pariu, eu fiz esse plantão. Gostei. E com tudo isso que eu vi, eu falei, velho... Então, eu vou embora. Vou me dar bem. Isso eu ia falar. Aí, isso te dá uma sensação que, porra... Eu sou do rão. Eu tô num lugar certo. Mas é uma incógnita. Realmente, eu não sabia qual que ia ser a minha... Puta, será que eu vou... Chegando na hora de encostar, né? Porque, por mais feio que possa parecer a frase, o cadáver, ele é mais um objeto na cena de crime pra ser analisado. Entendeu? Você não pode fazer de cada cena de crime um velório. Senão, você não sobrevive. Principalmente no local de suicídio. Que tem muita coisa triste envolvendo. Se você ficar se aprofundando, né? Não é que a gente tá indiferente. Não, a gente tá com um profissional. Você fica querendo saber... Ah, mas em tal dia aconteceu isso. Puta, aí você pira. Porque é um ambiente pesado. A família tá lá, não quer acreditar, né? Se a pessoa... É cruel, né? O suicídio, eu acho bem cruel pra quem fica. Porque a pessoa vai ficar se questionando aonde ela pediu ajuda e ninguém viu. Aquela sensação de impotência, né? De quem tá vivendo. É difícil mesmo. É sentimento, né? É. E, porra, a ponto da pessoa fazer isso, né? É. E marca também, né? Criança, suicídio, né? É meio que... É comum, né? É comum entre os colegas da profissão, né? Ah, sim. É. Ó, o fã clube não para de mandar pergunta e tal coisa, mas acho que já tá bom pra gente descansar. Não tô vendo meus amigos aqui, né? Cansado. Eu já sou mais, assim, né? Acostumado, né? Que a gente faz podcast longo e tal. Mas eu entendo, né? Entendo. Tem a viagem e tal. Ah, vamos fazer a parte 2. A gente para, fumar um cigarro. Inclusive, foi falado isso, né? Aí, ó, não para da pizza não, senão eu vou ser cancelado aqui. Vamos falar que não tem pizza aqui. Cadê a pizza? Não, mas tem, tem... Vai, fala. Tem... Como é que chama aquilo lá? É uma bruschetta. É uma bruschetta. Nossa, deliciosa. Os outros também são chamados de bruschetta. De peperoni. É bruschetta. É bruschetta. É que eu achava que bruschetta era só o que tem tomate, esse negócio. Não, gostoso. Você vai comer agora, né? Se você deixar... Pô, não, porque falou aqui, a rapaziada me cobra aqui, é muito chefe, né? Mas tá bom, é bom, né? Não, tá muito bom. Eu vou comer outra. Sim, isso aí. Então, o que que foi, mano? Tá mordendo a... O que que foi, cara? Porra! Ô, ele já se declarou que te ama? Já? Ele me ama, ele me ama, ele me ama, ele me ama! Quem cantava essa, MC Colibri, ela me ama, ela me ama. Meus amigos, muito obrigado, foi muito bom. Espero que quem tá aí em casa... Aí, o pessoal gostou, todo mundo aqui falando que foi muito bacana. E é interessante isso, né? Por mais que vocês tenham participado de várias, várias podcasts, isso é muito bom. Continuem, tá? Continuem. Tá bom. Porque acho que toda conversa acaba surgindo alguma coisa nova, né? E pra quem curte o tema, tem bastante conteúdo na internet, mas ainda não se compara aos outros, né? Então, pô, toda semana tem um podcast sobre isso? Acho que não. Mas toda semana tem um podcast policial, toda semana tem um podcast sobre negócio. E aí, então, essa rapaziada fica caçando esse conteúdo. O fã-clube Thelma, então, principalmente, dá perícia, né? Vida longa por leando aí também na internet. Toda semana tem um no palmeio. Pra poder também ter o seu fã-clube, né? Que isso. Pô, porque a Thelma e a Thelma dela é forte. A Thelma... Me quero aumentar, hein? Leandro, na rede social, tá como, Leandro? Com o pessoal que te seguiu? A bomba Leandro S. Lopes ou Leandro Lopes? Ah, Ney, eu sou tão bom nisso. Ah, tu olha pra Thelma, né? Eu sou tão bom nisso que eu acho que é Leandro... Eu vou ver. Eu vou ver aqui. É, eu sou lá. Eu também vou ver. Leandro... Caraca, essa foi boa, hein? Eu gosto de auto-sabotagem. Eu acho o maior barato. Leandro.S. Lopes. Muito bom. Mas é isso. Se você passa muita mão, aí o cara se acha no direito de lamentar e tal, entendeu? Não, mas da auto-sabotagem eu acho que é... Ah, o cara tá até rindo, tá chorando um pouco também. É, por dentro ele tá na tensão. Deus abençoe, irmão, tá? Pensa que nesse exato momento tem pessoas que estão numa situação própria tua. E pensa... Exatamente. E nesse momento alguém tá usando teu dinheiro e teu celular. Isso. Tá fazendo alguém feliz, né? Exato, entendeu? É isso, piada interna aí pra quem não entendeu, o rapaz ali tá passando por um momento difícil. E nós, como amigo, estamos alegrando o dia dele. Tem dois lados de ver as coisas, Thelma. Não, eu tô com muita raiva de você. Tu me julgou? Não, eu tô rindo, mas é que eu tô com raiva de você. Não, cara. De tanto que você zoou ele. Isso é psicologia, isso, cara. Isso aí explica, entendeu? Eu tô levantando a moral dele, né? Incluindo ele num outro ambiente. Porque só ele tá ganhando uma força profunda, lamentando de coisas que ele não vai conseguir resolver, né? Tem dois problemas, campeão. O que você pode resolver e o que você não pode. Se você pode, tu resolve. Se você não pode, não é problema. Caralho, é mais ou menos isso. Eu tenho uma frase parecida com essa. Então fala pra fechar a noite. Pra tudo existe duas soluções. O tempo e o foda-se. Bom, ótimo. Concordo. Então, foda-se. Rapaziada, muito obrigado, tá bom? Legal. Porta aberta. Sejam muito bem-vindos aqui. Quantas vezes. Bacana. Por dar vontade de vocês. E aqui comigo, mais um dia, fã clube da Thelma, fã clube do Leandro. E você que gosta do canal Fagol Podcast, continue com a gente. Semana que vem tem mais. Semana que vem estamos com conteúdo, deixa eu lembrar. PM Bahia e Pmerd. Então, mais dois dias de podcast. Vamos divulgar a nossa agenda no final de semana, tá bom? É isso aí. Mais um dia. Eu sou o Fala Glóber. Você tá no Fala Glóber Podcast. Tamo junto e... Fala Glóber! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri